Toda minha glória não acaba aqui Se daqui eu for, vai vir outro por mim A nossa história eu sei, vai ter final feliz Fazer o meu leão vencer foi o que eu sempre quis Não vou te abandonar, jamais vou te trair Mesmo nos dias maus e dias felizes O que eu conquistei, comigo eu vou levar Segui o Fortaleza rumo a série A Respeito não se compra, com luta se conquista Sempre plantando confiança no meu dia a dia Dentro do castelão, jamais temi ninguém Tive muitas vitórias e derrotas também Muito inimigo nessa vida tu vai encontrar Que finge ser leão, mas torce pros gambá Isso não é um jogo, isso é realidade Bate de frente pra tu ver que a tufa é de verdade Bate de frente que você vai ver Leões da tufa arrebentando em cores V, A, B Bom de sinistro, tá tudo dominado Bato no peito, solta a voz, sou tricolor de aço Bato no peito, solta a voz, sou tricolor de aço Bate de frente, solta a voz, sou tricolor de aço Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Marcones Guimarães, estou aqui pelo Altivo 918 A gente vai começar essa nossa live de perca de título Um dia após a perca do título a gente precisa bater pesado em algumas coisas Em outras a gente precisa repensar com urgência Comigo hoje na bancada o companheiro Bruno Mota Fala companheiro Bruno, como é que você está companheiro? Tudo tranquilo contigo, talvez ele consiga estar mexendo em alguma coisa aí Já vou lhe adicionar já, tá? Vamos lá, seja muito bem-vindo Bruno Não estou escutando, tá? A imagem está travada Acho que ela estava acontecendo lá, você estava querendo destravar lá A imagem continua travada, o Bruno acabou de cair A gente vai levando aqui da melhor forma possível Eu acho que ficou muito claro O tamanho do medo que o voivô entrou em campo ontem O medo foi tão grande O medo de perder foi tão grande Que tirou a vontade de ganhar Ah, é uma frase tão clichê essa sua, Condinho Dizendo que o medo de perder O medo de perder tirou a vontade de ganhar Mas foi isso que me veio em mente Na verdade Isso já me veio em mente há mais de uma semana Há uma semana atrás estava eu e o Adriano fazendo uma live aqui No canal E a gente falando, olha, a gente acredita que o Votar vai jogar num 4-3-3 Vai jogar num 3-4-3 Num 3-5-2 Mas num 3-5-2 com jogadores meio que um pra frente Que saibam chutar gol Que saibam pisar na área com qualidade E aí o voivô entrou com oito zagueiros Oito defensores praticamente Oito zagueiros não Oito defensores E a gente ficou tudo com medo Eu pelo menos quando eu vi aquela escalação da semana passada Quando a gente era o mandante E eu vi o voivô dali Se tremendo de medo do Ceará E a gente Sendo maioria do estádio Naquela hora ali eu comecei a ver o Exo indo embora Se vocês derem uma olhadinha Dá uma olhada na minha cara Antes, no pré-jogo E na hora que saiu a escalação O choque de realidade Eu acho que ali o choque de realidade Já baixou totalmente todas as minhas pretensões de ser ex-campeão Mas a gente como torcedor a gente sempre acredita A gente sempre tenta acreditar Mas o que acontece é que o voivô entrou muito medroso Entrou muito medroso E quanto mais recuado e retrancado Você joga contra o seu adversário Pior é Sabe? Porque o seu adversário Ele sente O seu adversário Ele sente Que o momento É aquele É tipo como você vai Vai numa briga Sabe? Se você vê que o seu adversário Tá com medo Aí mesmo que você ataca Aí mesmo que você bate Aí mesmo que você vai pra cima O voivô se acovardou Em outras lives eu falei até assim O voivô tá se abrasileirando Porque ele tá encontrando esse jeitinho brasileiro dele De ganhar partidas Fáceis Fazer uma médiazinha com a torcida E continuar E continuar Muito dessa derrota se passa pela escalação Esdrúxula do voivô daí Tá? Muito Mas agora eu acho que o Eu acho agora que o Bruno voltou aqui Tá? Bruno Vou lá adicionar aqui Tá? Até pra demolhar a garganta Seja bem-vindo companheiro Mais uma vez cai Já tá com medo Viu Bruno? É a segunda queda consecutiva A terceira Já dá pra pedir música do Fantástico Né? Mas vamos lá O seu adversário Quando ele vê que você está com medo Como o Fortaleza entrou com medo ontem Ele vai pra cima Ele entende Ele percebe o seu medo E ele entende e ataca a sua fragilidade E o Fortaleza foi isso O Ceará Era um time de uma jogada só Uma jogada só Bola no Eric Puga O que é que o voivô precisava fazer? Reforçar a defesa pelo lado direito Isso ele fez Só que ele fazendo isso Ele aleijou o time todo Ele entrou Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela Que eu acho que hoje vai ser complicado Pro Bruno participar Porque eu acho que deve estar com algum problema de internet lá Bruno Vou lhe adicionar de novo aqui Tá? Vamos tentar aqui Agora foi Diga o que foi Pelo amor de Deus Que rato vai ficar nem comendo Caiu Três quedas companheira Aí putaria Eita Brasil Cara Três é demais Tá? Vamos lá Vou tentar aqui Novamente aqui Compartilhar a tela aqui Pra vocês terem uma ideia De como é que foi o voivô da ontem Vou compartilhar com vocês essa tela Espero que esteja passando pra vocês aqui a tela Com a escalaçãozinha monstra do voivô da Essa foi a escalação monstra que o voivô da querer ganhar um hexacampeonato Deixa eu botar aqui Nessa tela aqui Vai ficar melhor Fazer o seguinte Deixa eu tirar essa Esse banner Pronto Assim fica melhor Tá? Ele começou o jogo ali Com o João Ricardo Nosso goleiro Ele começou com uma linha de cinco defensores O Tinga Não subiu por um decreto O Brits Pra cobrir as costas do Tinga Que não subia por um decreto O Kussevich Pra cobrir As costas do Tinga e do Brits Por um decreto Então assim Ele tava com tanto medo De levar Um gol do Puga Que ele jogou com três defensores Pelo lado direito Tinga Brits Tinga Brits e Kussevich Tudo isso pra evitar A principal jogada do Ceará Tudo isso pra evitar A principal jogada do Ceará Bruno Eu tô vendo que você adicionou aqui De novo aqui Dê o seu boa tarde Sabe o DVB O maior companheiro aqui Ah meu amigo Quatro quedas Isso aí já é um prenúncio Quatro quedas consecutivas aí Tá meu amigo Aí você me lasca Mas tá complicado aqui Enquanto a nossa bancada não chega A gente vai levando por aqui Tá O lado esquerdo A gente tinha o Tite Muito seguro Muito sereno na partida Tá Em compensação Nós tínhamos o Pacheco E aí o Pacheco Foi justamente O nosso Grande ponto fraco Do jogo E é isso Que a gente precisa Também falar Fortaleza Ele Ele tinha Ele teve Todo o tempo do mundo Com calma Por cima da carne seca Né Em cima Em cima De uma Superioridade Em cima De uma Hegemonia Em cima De uma 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 Marra Que a gente conquistou De verdade Dentro de campo Certo Fortaleza Tinha tudo isso Para ir ao mercado Com categoria E atrás de um lateral esquerdo De vergonha Fortaleza não fez isso Fortaleza na janela do ano passado Do ano passado Do ano passado Fortaleza torce Gonzalo Escobar Um lateral que foi Rebaixado No campeonato espanhol Para a terceira divisão Ele estava jogando Lanterna Da segunda divisão Espanhol O Fortaleza foi lá E pegou Gonzalo Escobar Gonzalo Escobar Não pediu para vir para o Fortaleza Foi o Fortaleza Que foi atrás De Gonzalo Escobar Foi os diretores do Fortaleza Foi o senhor Marcelo Paz Que contratou Gonzalo Escobar E o que acontece Gonzalo Escobar Não é solução Gonzalo Escobar Não é solução E eles sabem disso E eles sabem disso Aí o que acontece Simplesmente A banda continua tocando Começa o ano E aqui no Altivo Toda santa vez Que a gente teve a chance Se a gente abria a boca E falava Precisa contratar Lateral esquerdo Precisa trazer centroavante Precisa contratar volante Precisa contratar O meu campo De qualidade A gente falava isso O Fortaleza não fez O Fortaleza Desde o ano passado Não tem um jogador Que desceu do avião Para bichar a camisa E falar Olha eu sou titular Não teve Não teve E continua não tendo Então o que acontece Fica muito fácil De marcar Fica muito fácil De marcar O Pacheco Ele por si só Já tem as suas próprias dificuldades Ele por si só Já tem as suas dificuldades A primeira dificuldade Que o Pacheco teve Foi A barreira Clubística Ele se dizia Muito Muito alvinegro Ele era muito Identificado Com o lado Do Ceará E o que aconteceu Ele veio Recebeu o abraço Da torcida Foi bem recebido Pela diretoria Pela imprensa Só que o Pacheco Pela segunda vez Consecutiva Mela Na hora da decisão Professor Se quiser subir Só para tomar uma água Eu te agradeço demais Tá Tá bom Beleza Tranquilo Quando der subir É só subir E eu pego minha água Certo Então assim O Pacheco Simplesmente Sendo bem sincero Eu Não é que ele seja Um cavalo de troia Não é que ele vai ser Pegue agora Para ser o bode expiatório Da derrocada Não é nada disso não Tá Não é nada disso não Mas o problema maior É que ele Ele precisa se mostrar E para ele se mostrar De verdade Eu acho que É necessário Pelo menos ter Um reserva altura Ele não tem um reserva altura Então ele sabe Que pode jogar Pouco ou ruim E continua Então eu estou vendo Já que o Bruno Já chegou Já caiu pela quinta vez Consecutiva Já é penta Penta queda Viu Bruno Cinco vezes Boa queda É penta Eu quero ver Você vai ser ex Tá Julema Dê o seu boa tarde Fale um pouquinho Vou só pegar uma água Rapidinho aqui Tá bom Boa tarde Tricolou com o Pink Floyd Aqui numa camisa Para poder Salvar alguma coisa Bom Ontem nós tivemos O coroamento De um desastre Anunciado De um fracasso Anunciado O Fortaleza Manteve Todo um aparato De Exaltação Ao Dirigente Bom dirigente Marcelo Paz Mas ele parece que Se contaminou Com a mosca Da vaidade E exaltou Demasiadamente O trabalho Do Voivoda Que é um grande técnico Mas que não evoluiu O Fortaleza Subiu de patamar Os outros times Subiram de patamar Da Série A Os outros treinadores Tiveram Uma participação Fundamental Na evolução Dos seus clubes Mas o Voivoda Não O Voivoda Estagnou No Fortaleza E por que Que eu digo isso? Porque Como De sã consciência Eu disse Eu vou repetir O que eu disse Um dia depois Da final Da Sul-Americana Como de sã consciência Um treinador Que sabe Que o seu melhor Batedor De pênaltis É o Lucero Tira o cara Sabendo que o time Que o fim Do jogo Não era ali Naquele momento Que poderia O Fortaleza Ir para as penalidades E quem teria A missão De bater Com frieza E com capacidade Não serve E aí Ontem Se repetiu A mesma coisa E o que foi Que ele disse Na entrevista Ontem Que Ainda tinha Muito tempo Para Ocupar Os espaços Meu Deus do céu Ele entrou Já sabendo Que o time Poderia perder E aí entrou Para empatar Para ir para os pênaltis Aí durante o jogo Ele não consegue Fazer a leitura Inicial Que ele tinha proposto Que é de empate E tira o Lucero Novamente Então Um erro É perdoável Dois erros É um sinal De alerta Porque o terceiro É jogar Tudo fora E a gente vai querer Um terceiro erro Do Voivoda Dessa natureza Gravíssimo Para mim é gravíssimo Porque o cara Que tem A concepção De jogo Como ele tinha Antigamente De vencedor Passa a ter Uma concepção De jogo De covarde Se acovardando Diante do Ceará Se acovardando Diante do Maranhão Diante do CRB Do Esporte Do Botafogo Da Paraíba Como é que um time Desse vai enfrentar Um campeonato brasileiro Uma Copa do Brasil Que é uma disputa Por dinheiro Que os times medianos Se salvam Quando passam de fase E aí se basta Passar uma vez E não importa Quem esteja na frente Se Flamengo Se Fortaleza O Autos Ou qualquer outro time Mediano Vai para cima Para ganhar o dinheiro Que vai facilitar Com que ele pague as contas E consiga contratar Alguém Quem sabe Para a sua Série D Série C Seja lá qual for Então Como é que uma diretoria Na oportunidade Que teve De Corrigir os erros Do ano passado Insistiu nos erros E foi pior Desvalorizou o seu produto Vendendo A preço de banana Alix Vinícius Zagueiro artilheiro E a gente Precisando de gol E ainda mais Tendo um zagueiro Dentro de casa Artilheiro Joga o menino fora Romarinho Primeiro foi barrado Depois foi escanteado Depois foi marginalizado Foi jogado fora Aí como estava Pagando o salário dele Vamos vender Tá aí Foi campeão Com o esporte Olha aí Que coisa maravilhosa Parabéns Romarinho Você lavou a alma Sendo campeão Podia ter sido campeão Aqui E o nosso artilheiro Nosso não Do esporte Coutinho Parabéns Coutinho Sugiro a você Que passe bem distante De qualquer diretor Do Fortaleza Que lhe faça um convite Para ir para o Fortaleza Passear no Fortaleza Ir para a cabine Ir para qualquer Área onde tem alguém Que diga que é Diretor do Fortaleza Você foi escurraçado Do Fortaleza Meus parabéns Por ter sido campeão Com o esporte E esse desabafo Eu venho fazendo Sem tanta ênfase Ao longo desse último ano Desde a final Da Sul-Americana Com as dez derrotas seguidas Com a ladeira abaixo Eu vim insistindo Tem coisa errada No Fortaleza Isso se concretizou Com a saída do papelinho Tem coisa errada No Fortaleza Geraldo Luciano O cara que ia atrair Os investidores da SAF Saiu Ficou O presidente da SAF Que é o presidente De uma SAF Que não faz absolutamente nada Ou seja Marcelo Paz Tire A sandália de ouro E calce A sandália da humildade Que você diz Que é preciso calçar Você não calça Você é prepotente Você ao invés de resolver Solucionar os problemas Do Fortaleza Você foi Acusar todo mundo Imprensa É jogador do outro time Agora até o drone Inventou Que era culpado Um drone Que estava O drone não Uma câmera que estava Fiscalizando Filmando o treino do PC É muita desculpa Para um fracasso Anunciado A torcida Que sabe criticar E que não tem rabo preso Anunciou isso Diversas vezes Mas os passapanos Esse bando de sanguessuga Né Porque o cara Que fica passando pano Para desgraça É sanguessuga E aí Os canais Assim mais Chegados A diretoria Alguns até Patrocinados E tal Ontem Desceram a lenha E eu fiquei Não fiquei feliz não Porque eu preferia Estar aplaudindo O ex-campeonato Mesmo sabendo Que eu iria fazer Críticas A esse projeto Fracassado Desse ano Mas eu vi ontem Alguns passapanos Criticando E até com um certo Tom de raiva Será que agora O resto da torcida Vai acordar? Boa tarde Boa tarde Condinho Boa tarde Galera do chat É o Edson Aboço mesmo E ao som De Pink Floyd Pô Cara É o tipo da coisa Tem males Que vem para o bem Sabe Tem males Que vem para o bem Eu acredito Que Perder esse ex-campeonato Pode ter sido até bom Para a gente Pode entrar baixo Só Eu acho que perder esse ex-campeonato Até foi bom Para a gente Porque Imagine só uma situação E aí vocês vão dizer Se eu estou esticando a baladeira Ou não O Fortaleza Ganha do Ceará 1x0 Um gol Na bacia das almas Como é que seria A A coletiva No mínimo Marcelo Paes Viria para a coletiva E falava Olha aí Contra tudo Contra todos Vocês reclamaram tanto Na hora H O time deu a resposta Né Jogadores se superaram É a cara dele Falar isso A gente queria que o time Fosse derrotado ontem Jamais Mas era uma Já era uma 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 coisa certa São 20 jogos Do Fortaleza Na temporada 20 jogos O Fortaleza Não jogou bem Nenhum desses 20 jogos Nenhum dessas 20 partidas O Fortaleza jogou bola Aí como é que De uma hora para outra Assim Num passe de mágico O Fortaleza Ia conquistar Um ex-campeonato Sabe Não tinha Não tinha No primeiro jogo No primeiro jogo Quando a gente foi Quando a gente foi Mandante O Tinga não jogou Quem jogou foi o Dudu Mas o Dudu jogou como um ponta E o Pacheco avançava No jogo de ontem não No jogo de ontem foi medroso Ele ficou recuado Ele botou os dois aqui Na defesa Não subam Não passem Fiquem aqui me ajudando E eles ficaram E o Fortaleza É que perdeu Nisso aqui E o Fortaleza Mais uma vez Perde a grande chance De Ter a hegemonia do Estado Agora está tudo igual Né A gente sabe Que eles ganharam Cinco títulos Da canetada Mas No cômputo geral Isso pouco importa Porque agora está tudo igual Né Os dois tem a mesma quantidade De títulos Estadual Né E o ano de 2025 Que vai ser A desforra Para quem é quem No campeonato cearense E eu já lhe falei Eu já lhe falei Não Já falei várias vezes Aqui Nas nossas lives Quando você tiver a chance De Pisar no seu adversário Faça Pise Porque Eles com certeza Na primeira oportunidade Que tiverem De pisar Eles pisarão Né E o Fortaleza Com aquele fogo amigo Com aquela Sabe Com aquela Lezeira Com aquela Pasmaceira Com aquela Leite Com aquele medo Medo de que Meu povo O Ceará era um time De uma nota só Só tinha o O Eric Pulga Que medo era esse Do Eric Pulga Quem foi esse Analista de desempenho Que falou Olha Enche o time De zagueiro De volante Não sumo Por um decreto Que vai dar bom Eu quero saber Quem foi esse elemento Que falou isso lá No Fortaleza Quem foi o bonitão Que falou Olha Joga de uma retrancada Que vai dar bom Não tem Cara Quanto mais Tu descer A tua linha Quanto mais Tu chamar O teu adversário Para dentro Do teu campo Mais perto Do gol O teu adversário Vai ficar O Fortaleza Devia no mínimo Ter atacado O Fortaleza Não atacou Sabe quando é Que o Fortaleza Se lançou o ataque Quando estava Prendo a partida Aí o Fortaleza Por volta de Três a cinco minutos Foi para cima Não quis mais saber De tática Se mandou E acabou Foi na base Da imposição Foi na base Do Da vontade Dos jogadores Da cobrança Escanteio Empatamos A partida E aí O Tinga Já pedindo Para o jogo acabar No primeiro tempo O Tinga Estava Estava Caxingando O Tinga Estava se arrastando Em campo E a gente falando A gente tem um grupo De membros A gente estava falando Cara o Tinga Está mal O Tinga Está bancando O Tinga Está assim O Tinga Está assado Tira o Tinga Por favor A gente vai acabar Levando o gol Nas costas Do Tinga Tira o Tinga A gente falando Pedindo 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 Vocês acreditam Que o Fortaleza Acabou o jogo De ontem O mais de cem minutos Que a gente jogou Com o Tinga Em campo E como Uma substituição Para ser feita O Tinga Ficou Até o fim Com o talismã Que alguns Resolveram Dizer Que ele era Não é o nosso Talismã Ele tem que jogar Até o fim Na final E ele jogou Até a final E ele bateu Uma penalidade Ele não Ele Não é um eximo Batedor Ele não é Aí a gente Vai pegar um Histórico recente E vai lembrar Ele bateu Duas penalidades Recentes E fez dois golaços Massa Massa Um contra A LDU Um contra a LDU E ele teve tempo Para treinar E não estava machucado E o outro Foi contra o time Do O time Do Retro Ele também Não estava machucado Nesse jogo O Tinga Passou Duas semanas Se recuperando Para esse jogo Se recuperando Para entrar em campo Ele não teve tempo De treinar Penalidade Meu povo Invencionices Que aconteceram E que a gente Pagou o pato A gente pagou o pato Quando eu digo A gente Somos nós Torcedores Porque esses diretores Não estão nem aí Esses jogadores Não estão nem aí Sabe quem é que sofre Da hora da derrota Somos nós Torcedores Nós sofremos Diretor Diretor sofre Sabe quando? Quando o público Dá as costas Não vai mais para o estádio Quando a gente deixa De comprar produto oficial Quando a gente Cancela o sócio Nessa hora ele sente Nessa hora ele sente Agora A gente Torcedor comum Criador de conteúdo Dono de canal de Youtube A gente sente muito mais Ontem Ontem Eu não tive coragem Fazer nem pré-jogo Porque eu não sabia Qual era o time Que ia a campo E quando a gente Quando a gente Lembra Que quando a gente Era o dono do estádio O dono do campo A maioria Nas arquibancadas Aí jogou De forma medrosa O que que eu imaginei Vai ser a mesma coisa Não deu outro Jogou com o jogo Todo retrancado E você perde Para perder Você perde Se ele primeiro Se fosse audacioso E fosse para cima Eu duvido Eu duvido Que essa partida Ter ido para os pênaltis Ganhar Perder Faz parte Ganhar Perder Faz parte A gente sabe disso Agora Perder Lutando Faz parte Do nosso DNA Agora perder Covardemente Que nem foi ontem Não Esse não é o Fortaleza Que nenhum de nós Aprendeu a gostar Isso eu não tenho dúvida Tá É João Vestão Fica à vontade Para comentar um pouquinho Aí esses comentários Da galera Enquanto eu vou beber Uma aguinha Rapidinho Tu já leste algum comentário? Nenhum Meu amigo A gente está Exatamente agora Com 54 pessoas Na live Aí Pedi Encarecidamente Que essas 54 pessoas Que estão aqui Deixem o like Nos ajudem a divulgar Ainda mais O nosso canal Tá Eu estou tentando Segurar a emoção Para não bater tão pesado Nas coisas que eu estou Achando errado Dentro do Fortaleza Mas está difícil Não Eu não vou Aliviar não Hoje o Chicote Estala Professor Hilbert Vasconcelos Saudações Ao nosso Grande tricolor Que mora em São Paulo Foram avisados Amigos Desde janeiro Nada De novo Jogador ruim Permanecendo no clube Como o Pedro Derrota Luquinhas E machuca Dá nisso Aí Palavras de papelinho Papelinho falou isso Lá Em Belém Do Pará Viu Nenhuma surpresa Amigos Não houve renovação Como boa parte Da torcida Tinha pedido Acredito que 100% Da torcida Né Agora Há os que se calam Depois que não acontece nada Dizem Não Vamos dar um voto De confiança O diretor de futebol Ainda está no curso É Parece que o Bruno Costa Ele veio pra cá Pra aprender A ser diretor de futebol Vieira De dominar 400 Os maiores culpados São a diretoria Principalmente esse Bruno Costa Que já deveria ter sido Demitido Vou já comentar isso aí Viu Vieira Meu querido Vieira O que dói São os passapanos Que alimentam essa diretoria Que não renovou o elenco É isso aí Eu Beto Vieira E o mamador de dinheiro Tá viajando Só de boa As custas Da torcida Do Fortaleza Mamador de dinheiro Aí é o Bruno Costa Né E a SAF Sim Professor Hilton E a SAF Abigail Souza Né Tem certeza Que esses Luquinhas E Pedro Derrota Não foram contratados Pelo YouTube DVD É o professor Hilbert Perguntando E o Vieira Professor Hilbert Amigo Tem que demitir Esse cara urgentemente Pelo bem do Fortaleza É verdade Bruno Que o Pardal Nem relacionou o Cauã E levou o Pedro Derrota Vieira Quem manda no Fortaleza Chama-se Pardal Jogador ruim no elenco Atrai derrota Palavras nessa semana De Papelino Remo Vieira Mastrianes Apele Esquivel Jogando O fino da bola Enquanto isso Essa diretoria Traz Luquinhas Escobar Santos Roseto Roseto Lesão Por mais de Lesão Por mais de 12 milhões Estão fazendo A torcida De palhaço Amigo Você acha que o Tinga Ainda tem condições De jogar no Fortaleza? Professor Hilbert Pergunta Você emprestaria O machuca? Professor Hilbert Pergunta Aí o Alberto Pereira Pergunta ao Condinho Condinho Boa tarde Aqui é o Isau O culpado disso tudo A diretoria Não soube contratar Levou três chapéus Por conta De mesquinhagem O Luquinhas Por sete milhões Que não vale um milhão E aí Conil Você foi citado Eu sei quem é O Isaú É o Isaú Alberto Ele foi um dos primeiros Membros aqui do canal Um abraço Para ele Eu acho que ele Ele mora no interior Aqui do estado Não me recordo Agora o nome do interior dele Tá É Cara Eu vou acordar contigo Que Que O maior culpado É a diretoria Mas quando eu Abro a boca E digo assim É a diretoria Eu estou errado Sabe por quê? Porque eu tenho que dar nome aos bois Eu tenho que falar A culpa É do Marcelo Paz A culpa De tudo isso que acontece Para o Fortaleza Positiva Ou negativamente É do Marcelo Paz Marcelo Paz Ele tem o poder Da caneta Ele fala o seguinte Ele fala o seguinte Contratamos o Luquinhas Agora se prepare Que é só Contratação desse nível Ele falou isso E meu amigo O que foi que veio Depois disso aí Ladeira abaixo Só veio ladeira abaixo Só veio derrota O Cusevite veio Sabe por quê? Porque O Curitiba Não tinha grana Para poder bancar O salário Que é alto Do Cusevite Foi por isso Que o Cusevite Vem para Fortaleza Foi por isso Que o Cusevite Vem para Fortaleza Tá? Foi por isso Que o Cusevite Vem para Fortaleza É... Tauan Lara Veio para cá Tauan Lara É uma brincadeira De mau gosto Tauan Lara Meus amigos Tem o meu biotipo Deve pesar uns De 80 a 100 quilos O Tauan Lara O cara está pesado Está gordo O cara era O quarto lateral esquerdo No Internacional De Porto Alegre Que não conseguiu Ser sequer Vice-campeão gaúcho O vice-campeão gaúcho É o Juventude Aí o Fortaleza Achando pouco Vou atrás Do Tauan Lara Porque o Gonzalo Escobar Que foi rebaixado Para a terceira divisão Do campeonato espanhol É pouco Eu tenho que ir atrás Do quarto lateral esquerdo Do Internacional De Porto Alegre E trouxe o Tauan Lara Então assim Tem muita coisa errada Eu não posso abrir a mão E falar Ah é a diretoria Porque quando eu falo A diretoria Eu vou ser injusto Com alguém Eu tenho que ser injusto E eu tenho que Tercer crítica Aquela pessoa Que realmente Merece a crítica Eu acho que a maior Pessoa para se criticar Nesse momento É o Marcelo Paes É o Marcelo Paes E ele sabe disso E ele sabe disso E tomara que ele não faça Mais do mesmo Que é se esconder Na hora das críticas E na primeira oportunidade Soltar piadinha com a torcida Porque essa é a cara dele Isso é a cara dele Se esconde Na primeira alegriazinha Ele vai lá e Pá Fala Professor só ligou o ventilador Alguma coisa assim do tipo Vem quando estou filmando E eu não sei o que é Mas olha A gente tem que dar nome aos bois Eu não posso falar Que a culpa disso tudo É do Alex Santiago Porque na minha visão Não é A gente começou a live de hoje E eu botei uma arte aqui Não sei se vocês chegaram Para ver a arte Eu vou até trocar Essa imagem que está agora Aqui na tela E vou botar A da arte De quem é a culpa Essa é a melhor arte Para poder ficar passando Aqui no momento Eu acho que é essa aí Eu não sei se está passando Para vocês a imagem correta Mas é isso De quem é a culpa Eu vou dizer que é do Alex Santiago Não O Alex Santiago Eu faço proposta Que ele deve Deve ser a pessoa Que mais deve estar sentindo Esse momento do Fortaleza Porque as pessoas Podem apedrejá-lo E ele é o que menos Pode fazer algo E ele pode fazer algo Muito grande Mas eu não sei se é o momento Ele é a única pessoa Capaz de dar um impeachment Nessa SAF É o Alex Santiago Ele vai ter essa coragem De fazer isso? Não sei Mas ele é a única pessoa Que pode falar Olha Não vai rolar SAF Não Sabe Rachar esse negócio De SAF Fortaleza Voltar a ser Uma agremiação normal Ele é Ele é a única pessoa Que pode fazer isso É o Alex Santiago Tá Então assim O Bruno Costa O Bruno Costa Para mim Nem cheira Nem fede E se você me falar Se ele agrega alguma coisa Também não agrega Também não agrega Então os maiores culpados Ao meu ver São Marcelo Paz E Voivoda Marcelo Paz Porque só traz Refú Só traz carniça Só contrata jogador errado Só contrata Jogador Meia boca Só contrata jogador Caro e ruim E o Voivoda Porque é incapaz De se impor Perante A essa diretoria Aí Porque o Voivoda Ele é o maior Trabalhador da história Do Fortaleza Não tenho dúvida disso Tá Mas assim O papelinho falou Uma hora Mais cedo ou mais tarde O jogador ruim joga Uma hora Mais cedo ou mais tarde O jogador ruim joga E jogador ruim joga E acaba lascando tudo Foi o que aconteceu Com o Fortaleza Na hora da onça Beber água Ele olhou pra um lado Olhou pro outro Tinha cinco substituições Cinco A gente com jogador a menos Desde os dez Do segundo tempo Ele morreu abraçado Com quatro substituições Sabe o que isso revela? Não confia no grupo Aí depois ele vai Na entrevista E diz que Ah, confio nos meus jogadores Confia nada Da boca pra fora Você confia Da boca pra dentro Não Professor Eu acho que O senhor tá ligado Com o ventilador Tufão Oi, professor Tem uma Tem um Eu escuto só Os olhos do ventilador Eu tava derretendo aqui Comer um café Bem Bem quente Arroja, professor De quem é a culpa aí, professor? Rapaz Olhando pra esses quatro aqui O menos culpado É o Alex Santiago Porque O Marcelo Paz Instituiu no Fortaleza O modelo parlamentarista Marcelo O O Alex Santiago É o presidente Mas não manda Quem manda é o primeiro ministro Que é O Marcelo Paz Então Lamentavelmente O Alex Santiago Passou a ser Uma figura decorativa Que pode até aparecer Nas fotos Mas é só decorativo Quem manda É o Marcelo Paz E aí Como quem manda É quem deve ser Responsabilizado Pelo fracasso E deve ser Aplaudido Pelas vitórias O que eu considero A perda do Hexa Não é pela quantidade Não Seis E também é Mas é pela forma Como o Fortaleza Perdeu esse campeonato O Fortaleza Estava no campeonato Mais fraco Onde o principal time É o time da série B Que se formou Há 90 dias E que vai Sofrer duras penas Para passar do esporte Duvido que passe E aí O que vai acontecer O Ceará vai ficar Pelo caminho Não sei se vai subir Não sei se vai ter Ímpeto para subir Porque o time Também é muito limitado E o Ceará Não tem dinheiro Para contratar Essa é uma realidade O Fortaleza Com dinheiro para contratar E não contratava Ou contratava errado E caro Jogadores Como o Luquinhas Daria para contratar Dois jogadores Aqui da série B mesmo Mas o Fortaleza Simplesmente Foi seduzido Pelo canto da sereia Dos empresários Da bola E aí meu amigo O que tem de gente Lá dentro E aí é notícia De alguém que eu conheço Que é de dentro Diz Cara O que tem de assédio De empresário Oferecendo jogador Não é brincadeira Não é só no Fortaleza Não Em qualquer clube Mas os caras sabem Os caras acompanham Os programas da gente As redes sociais E tal E ficam antenados No que a torcida fala Então os caras Estão sensíveis Ao que a torcida quer A torcida quer jogador E eles chegam lá E despejam Uma lista Com os DVDs da vida Os YouTube da vida Dos jogadores Muito bem trabalhados E tal E acredito Que o Fortaleza Não seja influenciado Por isso Mas como é que se Contrata jogador Como o Luquinhas O Escobar O Tubias Figueiredo O Chapo Para ficar no banco O David Daora Para ficar no banco Tudo isso Na gestão Paz Me diga Se você conseguir Explicar isso Qualquer um Eu fico muito agradecido Porque eu Não compreendo Então essa culpa Hoje é do Marcelo Paz Em segundo lugar Do Voivoda Que para mim Mostrou as limitações Como técnico Esse ano Esse ano O Voivoda Não conseguiu Dar um passo Subir um degrau Além do que ele fez Até agora E eu não acho Conil Que ele seja O maior técnico Da história do Fortaleza Porque estava Com um hexa na mão Com um campeonato Horroroso Como esse cearense Partidas que ele disputou Pelo Nordestão Só teve o Esporte E o próprio Ceará Que o Fortaleza Está virando freguês Mas o Esporte Que é um time Mais arrumado O restante O Fortaleza Decepcionou Envergonhou A sua torcida Maranhão Tem um amigo Do Maranhão Que disse Rapaz O Sampaio Correia É ruim Mas esse Maranhão É o pior time Do estado E vocês perderam Que diabo de time Esse teu Jodemar E eu Não rapaz Foi o Fortaleza Entregou o jogo Para poder Mas eu tinha que dizer Qualquer merda Porque era isso E o cara Debaixando Da minha cara E de quem é a culpa Né Como é que o cara Entra Duas partidas Contra o Ceará E eu tinha feito Um time bem ofensivo Com o Nils Você lembra né Que eu botei Um time bem ofensivo Para ganhar Ganhar a primeira partida E deixar E deixar que o Ceará Lutasse Para tentar Ganhar a segunda E levar para os pênaltis Mas não Voivoda Jogou para empatar Na primeira Jogou para não perder Na segunda E aí Resultado Pênaltis E o cara Esquece Que um dos Batedores de pênaltis Confiáveis É o Lucero Mesmo tendo perdido Um pênaltis Mas ele ainda É o mais confiável E ele tira o cara Então Não dá para entender Um treinador Que não consegue Evoluir de si mesmo Porque é o seguinte O meu melhor Como profissional Eu acho que Eu estou perseguindo Todo ano Eu tento melhorar Todo ano Por quê? Porque eu estou ficando Mais maduro Mais experiente Competente Tenho mais leitura Então eu estou Me profissionalizando E melhorando É isso que eu espero De mim Os alunos Esperam isso de mim Agora O que a torcida espera? Que o treinador Que é bom Se torne melhor E o treinador Estagnou O treinador Está parado No tempo Eu não gosto De ficar citando A mídia do Sul Não Mas quem é um cara Que Para mim É mais torcedor Do Fortaleza Do que muita gente É o José Novares Para mim Esse cara Torce Fortaleza Porque ele Ele tem um carinho Todo especial Até mesmo Quando ele critica E ele não tem Poupado críticas Ao longo Desses últimos meses Mas a crítica Dele Sempre é No intuito De construir E aí Meu amigo Quando eu Quando o Codinho Quando o Bruno Quando alguns Companheiros nossos De outros canais Criticam Não é para derrubar Ninguém não Ninguém quer derrubar Ninguém não Ninguém quer destruir Nada A gente quer construir A gente quer levantar Mas para isso É preciso que você Toque o dedo Na ferida Porque se não Meu amigo Se não Se cada vez Que a gente ganhar Do Maracanã É o melhor time Do mundo Ou você Que está dizendo isso É burro Ou você É um Passapano Porque o time Ganhando do Maracanã A gente vê que estava frágil A gente vê que As partidas anteriores E a seguinte Foi um Fracasso Aí você não Conseguia enxergar isso Aí eu fico imaginando Fortaleza ganhando o Exxon Estava tudo bem Meu amigo Estava nascendo O pai na mídia Estava o carnaval Lá no PC Carro de bombeiro E tudo E o fracasso Perseguindo Logo logo Iria aparecer Foi bom que tenha aparecido agora Porque É hora de Um choque de realidade E esse choque de realidade A diretoria Eu acho que Deve estar Com os miolos Pegando fogo Para tentar Encarar a torcida Porque a torcida Está com os miolos Pegando fogo Então que a diretoria Passe por isso também Que a diretoria Fique com vergonha Porque é isso Que vocês deveriam ter na cara Vergonha Para encarar a torcida Né? Porque vocês Em grande parte Iludiram Uma parte da torcida A culpa É do senhor Marcelo Paz É do senhor E senhor Voivoda Aprenda Com os seus erros Eu Perdendo a sul-americana Repeti O mesmo erro No sul-americano Na final do Cearense Perdendo o Cearense Aprendeu ou não aprendeu Voivoda? Eu acho que ele Eu acho que ele Eu acho que ele Não aprende não Porque Porque Ele se abrasileirou Eu acho Eu acho que O melhor termo Que a gente pode usar Para o Voivoda É esse Ele se abrasileirou Ele Ao chegar aqui Em Fortaleza Eu lembro como Sou se hoje Por causa que O que me chamava a atenção Era os treinamentos Ele entrava de manhã Ele fazia coletivo De manhã Ele fazia treino De conclusão a gol De jogadas ensaiadas A tarde E a noite Meu amigo Repetia tudo de novo Repetia tudo de novo Ele não dava moleza Para os jogadores Hoje Hoje O Marcelo Paz Ele postou Nas redes sociais Um medo Porque é filme Terminaram O treinamento Aí Como é que pode Um cara Que É tido e avido Na boca de Deus E o mundo Que é o nosso É o melhor presidente Que a gente já teve Da história Se preocupar Com uma besteira Desse tamanho Uma gravação Que aconteceu Cês acham mesmo Que no mundo do futebol Consegue se esconder algo A gente foi enfrentar O time do Do Trinidense Do Trinidense Eu com Um dia Buscando informação Do Trinidense Eu mapeei Os pontos fortes Pontos fracos Do Trinidense E eu sou amador Agora tu imagina Um cara que é profissional Tu acha mesmo Que vai esconder Alguma coisa Fortaleza Enfrentou o Ceará Só esse ano Uma de três Ou foi quatro vezes Fortaleza já jogou 20 partidas Todas foram televisionadas Vocês acham mesmo Que um drone Uma gravação Daquela lá Foi suficiente Para a gente perder O X Não Não foi Não é Ali Já começou A derrocada Sabe por quê? Porque ele se Apequenou Porque ele se Apequenou E ao se Apequenar Você mostra O seu tamanho Pois é Né? E tu Tu viu Condil Logo depois Daquela derrota Contra o Maranhão Ele disse Esse time aí Não vai ganhar Nada Ele falou O Marcelo Paes Falou Que esse time Jogando como estava Não ia ganhar nada Você é um profeta Marcelo E outra Você lembrou isso aí Ele falou isso aí Querendo que o time Fosse pra cima Querendo que o time Tivesse vergonha na cara E fosse atacar Dá uma olhadinha Quantos gols Fortaleza fez Depois daquela entrevista Ou seja Aparentemente A impressão que me dá É que o Marcelo Paes Se perdeu O Marcelo Paes Se perdeu Então assim Ele é muito bom Na boca da mídia Do sul e sudeste Sabe? Na boca do sul e do sudeste O Vampeta Ah, o meu amigo Marcelo Paes Pilhado Ah, o meu amigo Marcelo Paes Sabe? O pessoal do Esporte V O pessoal lá na Band Ah, o Neto Meu amigo Marcelo Paes Vai lá agora Pra essa minha de novo Marcelo Paes Que lhe baba Que puxa o seu saco Vai lá Vai lá agora Pergunta pra eles Quem são o maior presidente De novo Não é porque você Perdeu não É porque você Tá tomando Decisões horríveis E ridículas É porque você Tá fazendo tudo De errado Que a gente pode imaginar De um diretor de futebol Né? Cara Eu tô tentando Ser Ser light Nas palavras aqui Mas tá complicado Eu não consigo encontrar Outro culpado É ele Porque cara Olha O Fortaleza Vai levar mais um chapéu O Emmanuel Martins Tá bem pertinho De ir pro Bahia Ou seja A gente perdeu O Piovi A gente perdeu O Piovi Que podia estar jogando Hoje como volante No lugar do Lucas Sacha O Lucas Sacha Pegou uma bola Ele e o Lucero Aos 40 minutos No primeiro tempo Ele e o Lucero E ele não soube Soltar a bola Soltar a bola No pé do Lucero Pro Lucero chegar Chutando a gol Sabe por quê? Porque ele é um volante De destruição E não um volante De De Construção Ele tá lá Pra desarmar Ele tá lá Pra desarmar O gol que ele perdeu Ah, Mariano Nem me lembre A bola caiu No pé dele Era Cara Aquilo ali No pé de um Clodoaldo Da vida Ele dá Pro cobertura No pé do Do Lúcio Bala Ele chapava Na gaveta No pé do Bechara Ou no pé do Igor Era uma cipoada Forte Aí cai no pé De quem De quem não sabe Do Sacha Aí eu vou culpar o Sacha Eu não vou Eu vou culpar quem contrata o Sacha Eu vou culpar quem escala o Sacha Por isso que eu tô falando A culpa é do Voivoda E do Marcelo Paes Esse Bruno Costa Sendo bem sincero Pra mim É um doidinho Sapatado Tá fazendo hora extra No Fortaleza já Se ele quiser pegar o Beco O quanto antes Pra mim melhor vai ser Sabe por quê? Porque muita gente vai bater No Marcelo Paes Muita gente vai bater No Voivoda Mas muita Muita gente vai dizer Que a culpa é dele E no frigido Osvaldo Ele sabe que não é dele A culpa A culpa É do Marcelo Paes A caneta Tá com o Marcelo Paes O poder da decisão Tá com o Marcelo Paes Quem recebe ligação E falando Olha jogador A Vem Jogador bem Vem Não Não quero Eu quero jogador C É o Marcelo Paes Com aval do Voivoda Porque se o Voivoda Quisesse pelo menos Falar assim Eu não aceito Tauan Lara aqui Não traga Morreu Mas ele se cala Ele se cala E por se calar Dá isso que deu ontem A gente perdeu o Hexa É a primeira derrota Da temporada É a primeira derrota Da temporada Porque a Você pode falar A gente perdeu pro CRB Foi numa fase Classificatória Era pra perder mesmo Era pra rodar o elenco Aceitável Ah perdemos o clássico Pra eles No Nordestão Aceitável Ah perdemos pro Maranhão Naquele dia ridículo Aceitável Mas perder pro Ceará A gente perdeu ontem Não perdemos Quando foi um empate Meus ovos Perdemos Perdemos Não vem Não fala pra mim Que a gente não perdeu Porque a gente perdeu Porque se a gente ganhou Quando é que tá o Hexa? Tá? Então a gente perdeu A gente perdeu O professor fala um pouquinho Porque se eu for falar muito aqui É pior pra mim Vai lá Os amigos aqui pedindo o link da live Pra assistir Eu mandei aí Acho que muita gente vai entrar agora Porque É necessário Vamos lá Vamos continuar aqui O Vieira Bruno Costa já levou O centésimo chapéu Em poucos meses É muita incompetência Para uma pessoa só Bruno Mota Estou tentando entrar A página derruba a conexão Assim que entra na live Pois é Rapaz Eu notei aqui Que ele entra E sai imediatamente Alberto Pereira O Voivoda Pede peça A altura A diretoria Traz rifugo Até o Pepe Guardiola Troca todo ano O Fortaleza Não pode trocar jogador Porque ele é o Barcelona Da vida Olha aí Olha aí O Pepe Guardiola É um dos ídolos Do Voivoda Cara É só você imaginar O Pepe Guardiola Ele tinha No elenco dele Do City Um jogador chamado Fernandinho Campeão de tudo Com ele Campeão de tudo Com ele Pergunta Se ele foi lá E falou Renova com o Fernandinho Por mais duas temporadas Aí Não Ele analisa o histórico E vê Esse jogador Está caindo de rendimento Esse jogador Está com a idade avançada Esse jogador Vai cair De rendimento Mais tarde Ou mais tarde Vai acabar abalando O que eu penso De futebol Vai acabar me dando Não vai Não vai mais Me entregar Resultado esportivo Eu vou perder Com esse jogador Eu quero um novo jogador Eu quero um melhor E o City foi atrás De um jogador Melhor do que ele Foi atrás Do Rodri E hoje O Rodri É o don do meio campo Ali No lugar do Fernandinho Tá E assim O Fortaleza Tinha o Lucas Crispim Que batia muito bem Na bola Fazia gol de falta Né Cobrava escanteio Como ninguém Quem foi que o Fortaleza Contratou pra bater A bola Na bola parada Não teve Fortaleza Tinha um centroavante O Romero Quem foi o centroavante Que o Fortaleza Contratou mesmo Hein Não teve Né O Lucas Crispim Ele fazia lateral esquerda Do meio campista Quem foi que o Fortaleza Trouxe Tauan McLanche Feliz Lara Tauan McLanche Feliz Lara Fortaleza Tinha o Vai Vamos pegar o jogador Assim de cabeça Aí O Caio Alexandre Quem foi que o Fortaleza Trouxe Matheus Rossetto Que jogou 45 minutos Contra o Maranhão E lá pra cá Parou Não jogou mais Aí como é que eu vou falar Como é que eu vou defender Cara Eu não consigo Vlaírton Seja muito bem-vindo ao Altinho Companheiro Fala Marcondes Do Bojo Delmar E aí Vlaírton Boa tarde Tocida Tricolor Estamos aí Mas cara Um dia de uma ressaca moral Marcondes Do Demar Uma ressaca moral Literalmente Uma ressaca moral Por mais que seja previsível Tudo isso que vocês estão falando De quem é a culpa Agora a gente está muito emocionado Com a situação toda Mas diferente de outro momento Cara Eu acho que o preocupante É que Nas outras vezes Que a gente teve situações Que o Fortaleza Estava numa condição Assim Quando esteve Nesse momento De Série A Que eu estou falando Nesse momento De mudar um pouco De status Das vezes Que o Fortaleza Passou por dificuldade Essa que está mais Me preocupando Simplesmente Pelo fato De eu não estar vendo Em alguns jogadores Uma entrega Principalmente A motivação Então Isso tem me deixado Um pouco preocupado Principalmente Com o que pode vir Pela frente Mas Toca a bola aí E vamos conversando Marcondes Estou de bola Professor Passa pelo chat Companheiro O chat está enorme Rapaz Professor Hilbert Meu querido Nada de Deve ser novo Nada de novo Vocês viram a entrevista Do Pardal Ele deixou claro Que o Cearese Não tem importância E o Nordeste Também E a Copa do Nordeste Também Não tem importância Não Eu queria fazer Uma ressalva Sobre esse assunto Pois é Acho interessante Vamos lá Não é defendendo De longe Até porque Eu sou extremamente Bairrista Apesar de morar 16 anos Fora de Fortaleza E eu entendo Que a rivalidade local Ela é muito maior Do que a gente Posso imaginar Faz parte Da nossa cultura Mas para quem Está fora Às vezes É difícil De entender Eu principalmente Que eu quero Motivar os amigos Que são de outras regiões Que são meus amigos Eles Eles têm uma dificuldade De ver o nosso futebol Né E eu acho que isso Transcede um pouco Para aqueles jogadores Que não são cearenses Aqueles jogadores Que por exemplo Por mais que a gente queira Fortaleza Campeão da Copa do Nordeste Daqui a três semanas Imagina A repercussão Por mais que a gente Fale Vai sair na SPN Vai sair Mas a nível de mídia Para um jogador de futebol É diferente E isso me preocupa muito Porque eu acho Que a gente poderia Inverter isso E fazer algo parecido Com o que faz No Rio Grande do Sul Que o futebol local No Rio Grande do Sul Ele é muito É muito vocacionado Por bairrismo Né E aquele jogador Mesmo que não é gaúcho Quando ele chega lá Ele entende isso Que o Grenal Às vezes É muito maior Do que eu jogar Com o Flamengo Com o Corinthians Com qualquer outro time E a gente vê Que os jogadores Do Fortaleza Não absorveram isso Essa cultura local Nossa Eu acho que falta Isso Um pouco do nosso Barrismo A gente não pode Perder essa identidade Eu sei que no Eu sei que o futebol Ser campeão cearense Não vai fazer Que o time Seja maior Ou menor Que o outro No entanto Para a gente Culturalmente É muito forte É muito importante E eu me preocupo Com a perda Dessa identidade Porque a perda Dessa identidade Indiretamente Está ligado Ao torcedor Em campo A rivalidade Saudável Aquela coisa Que tem A rivalidade Com o Ceará E vice-versa Então eu tenho Uma preocupação Muito grande Com isso E eu percebi No elenco E nas declarações Que isso Realmente é colocado De lado Uma vez Que a gente pode Naquele problema Que teve lá Em Recife Teve um jogador Que vocês sabem quem Que narrou lá Que falou Que Ninguém está Nem para a Copa do Nordeste Eu vou nem falar O palavrão Que ele falou Mas isso mostra Um pouco Do que é o elenco Com relação As competições regionais Eu reforço O que o Vila A gente falou Por exemplo Marinho Marinho Para mim Não passa De um mercenário Galhardo Não passa De um jogador Mercenário E no entanto Eles têm Tanto moral Dentro do Fortaleza Que Abafa Inclusive Algum jogador Que queira ser Isso que você Está dizendo Que queira Ter amor ao clube Por que Porque os caras Que ganham Maiores salários Eles Maiores salários São os caras Que dizem Um monte de Bobagem por aí E representando o clube Porque eles representam O clube Quando a mídia Do Sudeste Vai entrevistar Procura quem Galhardo Pikachu Marinho Não procura Um jogador Como Um jogador local Mais novo E tal Dificilmente faz isso Né Então Dessa forma O estrangeiro Venezuelano Kevin Tem mais identidade Com o Fortaleza Do que qualquer um Desses outros aí Pra você ter uma ideia Por quê? Porque o cara é novo Tem 18 anos E pra ele O cara Chegou a seleção Do país dele Vestindo a camisa Do Fortaleza Tem coisa mais importante Do que isso Pra ele? Tem não Então esse garoto Ainda não foi contaminado Então é investir Nessa Nessa identidade Que ele Está conseguindo Fazer E recuperar Aquilo que o Fortaleza Perdeu Perdeu o Alex Vinícius Que era um cara Que é É do Fortaleza Cria Era da casa E aí Vende O cara tá aí Brilhando Sabe quando é Que ele vai voltar Pro Fortaleza? Nunca Ou vai voltar Muito caro Muito caro Quer dizer O Coutinho Nunca teve oportunidade No Fortaleza Nunca O Romarinho Foi escanteado Visivelmente escanteado O Romarinho Entrava em campo Desmotivado Quando entrava Perdia bola Desconcentrado Por quê? Porque ele sabia Que ele era O último recurso O último A entrar em campo Seria o Romarinho Não era Aquele jogador Que poderia entrar Para decidir Quando ele chegou No esporte Ele entrou E decidiu partidas Está aí Com a faixa de campeão Então a gente Não sabe valorizar E essa estrangeirização Essa argentinização Do Fortaleza Não fez bem A Fortaleza Não fez bem A gente esperava Que fizesse Que tornasse o time Mais cascudo Mais catimbeiro Mais forte Mas infelizmente Mas infelizmente Não Mas é Judemar É essa dificuldade Que eu relatei Sobre Entender o que é Uma rivalidade Entender o que é O futebol local O estrangeiro Ele chegou no Brasil E ele via Só os grandes centros Quando ele está Fora do Brasil Então assim Ele não entendia Que dentro do Nordeste Existem algumas rivalidades Que fazem Que servem de combustível Para esses clubes Que é o Ceará O Fortaleza O Sport O Santa Cruz Apesar de toda Decadência O Náutico Bahia e Vitória Diante disso O estrangeiro tem Muita dificuldade De fazer isso Então por isso também Que algo Assim como você falou Eu também acho Que a estrangeirização Do Fortaleza Ela teria um ponto Que seria Factivo De a gente questionar Que era isso Que era A identidade do clube Muitas vezes Você tem jogadores Da categoria de base Que poderiam ter subido Antes Não subiram No caso Do jogador Do esporte Lá do Romarinho Eu já tenho Uma opinião Um pouco diferente Da sua Eu acho que Eu acho que sim Eu acho que ele foi Eu acho que ele não foi valorizado Na saída dele Da maneira como ele era Para ser Pelo que ele já entregou No entanto Eu vejo que O que era para acontecer Com o Romarinho Era para acontecer Com outros jogadores É porque o Fortaleza Tem uma eterna gratidão Para os jogadores Que está me incomodando muito A gente criou Uma cultura de gratidão E de não quebrar ciclo Não quebrar ciclo É uma coisa perigosíssima É assim Essa história De romper ciclo Para a gente Está muito difícil A gente tem dificuldade De romper com goleiro Com técnico Com jogador Simplesmente Como a gente se sente Uma gratidão eterna Eu entendo isso Da torcida Pelo horizonte Tão próximo Que a gente estava Há 6, 7 anos atrás Que estávamos na Série C No entanto Não dá para continuar Crescendo com esse tipo De cabeça E mesmo com bons jogadores Há o desgaste natural De elenco De comissão técnica Isso faz parte A gente não vai ver Um clube Mesmo do poste De um time bem maior Que o Fortaleza Ele conseguir passar Anos e anos Com o mesmo elenco Tendo sucesso Isso faz parte do futebol Agora o Fortaleza Tem uma dificuldade De quebrar ciclo Isso está na cara da gente Verdade Verdade Vamos continuar aqui No chat O Magno Ferreira Condi e Bruno Boa tarde Por tudo que aconteceu Nesses 4 meses De 2024 Tem solução Esse Fortaleza? Daqui a pouco O Condi responde Carlos Miguel Fuga não deveria ter sido Titular nas condições Que estava Claramente No sacrifício O que gerou Sua falta De chegada ao ataque E até defensivamente Não estava legal Outro erro Grosseiro Do Voivoda Infantil até Tirar o cara Que estava no estaleiro O cara fez um treino Dois treinos E bota o cara Para decidir uma partida Porque Está aí Vlad Porque ele tem Identidade Ele tem É um ídolo Não sei o que Mas um ídolo Que não está bem Não vai render Rapaz É a história da gratidão Eterna Ele joga com o corpo Não é com Com a idolatria É muita Sim Mas isso Viu Judemar É uma crítica Que a gente tem Que fazer A nossa torcida Também Porque a nossa torcida Tem uma dificuldade Muito grande Muitas vezes A gente critica O jogador E a gente Não está criticando A pessoa Está criticando O profissional E às vezes As pessoas Não entendem E assim Já foi com Ex-goleiro Do Fortaleza Já foi com O próprio Tinga O Tinga É aquele coração Aquele jogador Forte Jogador Que tem identidade No entanto Assim Cara Eu sou suspeito Que eu já fiz Muita crítica Ao Tinga Respeito muito Quem não faz Mas eu acho Que ele tem Uma deficiência técnica Um pouco Significativa No entanto Ele supera Essa deficiência Com a vontade Que ele tem Que é enorme Para o elenco Coincide com o que Eu penso a respeito Do Tinga Tinga e Tite Para mim Já encerraram o ciclo No ano passado E continuaram Contrato estendido Era para o Fortaleza Ter vendido O Tinga Para o Cruzeiro E o Tite Para o Bahia Aliás Para o Bahia Que estava interessado Perdeu grande oportunidade De dinheiro a mais Vieira E tem uma coisa estranha Acontecendo Pois antes Eram feitas As contratações Na surdina Agora Todo mundo sabe Aí vem outro time E leva Tem gente Jogando contra Lá dentro Do administrativo Eita pila Alberto Pereira Sem falar O papelinho Saiu e vai Para o Remo Geraldo Luciano Todos eles Saí E ninguém Sabe o real motivo E ninguém Fala esquisito Eu não vou dizer Que eu sei Mas a gente Discutiu já Isso aqui Teve sim Porque o Kusevich É titular Eu não sei Em que contexto Está esse comentário Aqui Mas Está valendo Vieira Machuca Tem uma deficiência Gigantesca De finalização Acho que O Cifec Viu isso Tinga Na minha opinião Deveria ser Um reserva absoluto Um tipo de mascote E deveria investir Em um titular Para a posição Muito bom Vieira Isso aí é que eu não concordo Esse tipo de pensamento Um tipo de mascote Eu acho que o futebol Está muito personal Para a gente ter essa figura Entendeu? No momento Quando ele fala isso Que ele coloca na reserva Eu concordo O Tinga Não É Mas assim Mas deixou Parecer que É mais com a camisa E com a vontade Que ele tem que ir lá Pelo que Por exemplo A gente tem uma gratidão Ao Tinga Para o 2015 Para aquele gol lá Do Cassiano Aquela coisa toda Cara Isso é muito perigoso Eu acho Muito perigoso E ele ia tomar O lugar do Juba Sendo mascote Sendo mascote Ele ia desempregar O Juba Pois é O Joaquim Todo mundo Estava pedindo o Tinga Agora tem gente do Chato Dizendo que não era Para ter sido titular Depois E faço falar É fácil falar É É Júlio Atrair os investimentos Atrair os bons jogadores E responder a torcida Mas não Ele focou nele Nele próprio E aí Cassiano Paes Lamento lhe dizer A sua grandeza As vezes a gente cai As vezes a gente cai As vezes a gente cai Leva uma queda Machuca o dedo O joelho O pé E fica Arrastando a perna Então A sua grandeza Não vai lhe impedir De você de vez em quando Cair Agora levante-se E olhe para a torcida Que foi essa mesma torcida Que lhe exalta Eu Exalto você Já participei De alguns canais Do Atlético Mineiro Que o pessoal Sempre me convida E eu digo lá Pô Marcelo Eu elogio Marcelo Paes Adoidado Claro Mas quando é Para Dentro De casa A gente não pode Passar pano não Então a gente tem que Mostrar O que a gente Pensa De acordo com o resultado Que a gente está vendo E infelizmente Da Sul-Americana Até agora O Marcelo Paes Reinou Absoluto Na mídia E o Fortaleza Estagnou E estão percebendo isso Qualquer time Que jogue contra o Fortaleza Já sabe como neutralizar Porque o Voivoda Não se reinventa Pelo contrário As invenções dele Só pioram A situação do Fortaleza P. Floyd Sid Barrett Dead Gible Roger Water Richard Wright Nick Manson Valeu Otávio É nóis Depois o seu marca Aquelas mensagens Que o senhor quer Que a gente comente em cima O senhor bota Favorita elas Aí a gente vai Repete elas aqui Daqui a pouco Por que papelinho Geral e Luciano Foram embora Tem coisa errada aí Vixe Será que vocês Querem comentar isso? É bom Porque tem muita gente Falando sobre isso Cara Assim Não tem como a gente Cravar A diretoria Fala uma coisa Calou da porra Os grupos do WhatsApp Falam outra E assim A gente tem Uma certa vivência Do futebol Tudo leva a crer Que eles saíram Porque Já estavam prevendo Mais ou menos Essa catástrofe Cara Porque quem é que gosta De 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 Participar de algo Que no fim das contas A sua opinião Não é levada em consideração Eu acho que Eu Vocês acham mesmo O O papelinho Gerouro de futebol Vocês acham mesmo Que o papelinho Estava sendo Utilizado Da forma correta Do Fortaleza Não Eu Acho que não Eu Acho que ele Eu Acho que ele Devia ter já Indicado Uns trocentos Jogadores Pra vir Fortaleza E eu Duvido Que esses Três Jogadores Se quer Passarem Pra Listas Pra Chegar Em Voivoda Então Aquel Negócio Você Vai Minando O Cara Cê Vai Minando As Forças Cê Vai Minando Aquilo De Melhor Que a Pessoa Tem Que a Pessoa Acaba Se Sentindo Um Z Fer na esquerda então quando ele tá pela oportunidade que o papelinho teve de sair do Fortaleza e tentar crescer o novo clube ele fez foi valorizado com profissional ele ganhava x aqui vou ganhar cinco vezes mais lá carta branca e é um recomeço totalmente para ele então para mim foi isso que aconteceu fala aí uma coisa eu concordo com tudo que você falou certo eu acho que é bem por isso é bem aí mesmo que deve ter acontecido o Fortaleza mudou um pouco o status do time dentro do futebol nacional é vir o papelinho né com certo eu acho com certo preconceito achando que não era um profissional capacitado para nova vertente do Fortaleza pode ter acontecido isso né o profissional se sentiu um pouco desvalorizado procurou uma nova praça onde tem um ele tem um crescimento mais é palpável né assim ganhando mais porque assim no time que que está na série C tem possibilidade de chegar na série B viu essa possibilidade profissionalmente e aí isso não não me deixa um pouco intrigado porque isso acontece de maneira natural no futebol agora o que é preocupante para mim é o geral do Luciano porque é um é como assim como um cara voltado mesmo para essa área administrativa executiva e aí tudo que ele falou da saída dele do Fortaleza na minha opinião não colou não não tem base aquilo aquele rompimento com Fortaleza assim tão rápido e a desculpa do nosso senhor falou Marcelo Paes falando que não era esperado isso me assustou um pouco então o que motivou isso é grave é muito eu acho que é muito mais grave do que o papelinho que isso faz parte do futebol que a gente a gente vai ver diversos papelinhos do futebol brasileiro mudando de clube agora um cara que tem uma identidade com Fortaleza aqui que a gente salvia com bons olhos pela pela experiência no setor executivo e aí de uma hora para outra ele muda eu ou eu acho que o coelho não concordou com com a maneira como foi feito a safra do Fortaleza ou tem um tinha outro eu estou falando achismo não vi isso em canto nenhum é achismo eu acho que passa muito pelo modelo da safra do Fortaleza pela pelo modelo que que se ele quis captar recurso ou não né ou não teve interesse porque assim cara é esses caras do setor executivo é porque assim a safra do Fortaleza parece que é uma safra só de papel e já o nosso senhor já deixou bem claro que era só mesmo para facilitar algumas transações né só que isso para um outro cara que deslumbra dinheiro e transferências e não cola entendeu assim não acho que na cabeça do geral do Luciano isso não ficou não é legal assim o Fortaleza tá na contramão dos outros clubes eu não estou falando eu não estou falando que o Fortaleza deve virar uma safra estou falando assim que eu acho que o modelo da safra do Fortaleza pode ter de alguma maneira impactado na saída dele e isso é preocupante bom e tu Gilberto o que é que tu acha aí companheiro rapaz é o seguinte quando eu entrevistei o Geraldo Luciano apesar do áudio tá muito ruim o celular dele ele deixou muito claro ele falou foram palavras dele tem algumas coisas erradas mas nós vamos botar a um monte do trilho quer dizer ainda não tinha sido definida safra assim que a safra definida o Geraldo Luciano sai fora salta do barco deixa o trem descarrilar e foi o que aconteceu porque o modelo da safra que que foi aprovado era para atrair investimento externo investimento de empresários e tal o Geraldo Luciano era um catalisador catalisador o cara que atrair esses recursos ou o Fortaleza iria captar dinheiro do mercado financeiro através de empréstimos com a instituição safra é assegurada esse investimento poderiam ser bem bem enormes né poderia inclusive ferrar o clube para o resto da vida mas aí o que foi que aconteceu o Geraldo Luciano não gostou não 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 estava de acordo com o que ele pensava de safra saiu também é um achismo viu eu não não tô eu tô apenas tentando entender como eu não entendo seria muito já ouvi explicações do Marcelo Paes que não explicou ele se surpreendeu com a saída do Geraldo Luciano e gostaria muito que o Geraldo Luciano pudesse nos dar uma entrevista né contigo seria interessante que a gente pudesse entrar em contato com ele para quem sabe no tal pingo ruim ou nos isso né os pingos mas vamos lá vamos ver vamos em frente que ele veio com o celular bom dessa vez porque naquele dia ele foi cruel eu empresto meu celular para ele a gente ainda tem condições de jogar no Fortaleza assim como Pikachu e Pedro derrota Pedro derrota fora Pikachu reserva e Tinga reserva mas se puder negociar negocia cara desculpa eu tenho entorpedido mas eu só queria fazer uma indagação para vocês o Pedro Pedro Augusto bateria o último pênalti mas tava tava se desenhando para ele ele ia bater o último pênalti olha cara e isso para mim assim eu acho tão preocupante que ninguém tá tocando nisso certo ninguém tá tocando nesse assunto porque assim é o que significa um último pênalti numa decisão de pênalti geralmente em 90% dos causas é o pênalti decisivo Pedro Augusto vem de um revés que a sul-americana talvez seja o maior revés que Fortaleza vai ter na história certo então o jogador ele ele durante os últimos seis meses ele leva esse cargo gigantesco da torcida para onde vai nunca vai ser esquecido e o técnico na minha maneira na minha opinião mesmo que o Fortaleza tivesse chegado no quinto pênalti de maneira irresponsável ele pensou mais em passar pano para o jogador do que propriamente para o clube então ficou claro que ele que ele criou o momento ideal para passar pano para o jogador e ali o jogador se redimia para a torcida o cenário foi montado para isso só que quando o cenário é montado para isso você esquece o clube o jogador não pode ser maior do que o clube entendeu então isso para mim é deu uma ideia assim cara montaram isso para o cara bater o último pênalti eu não tô falando que ele ia perder mas eu tô falando assim é a ideia foi 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 tentar mudar a imagem do cara mas assim o clube não pode estar preocupado com isso existe porque o jogador passa o clube vai ficar entendeu então isso na hora que eu que eu vi cara será que ele ia bater mesmo cara será que criaram tudo isso e aí é muito preocupante porque a gente vê que internamente Fortaleza tá com um problema muito sério ou o técnico tá na mão dos jogadores e aí ele tem que ter esse respaldo dos jogadores ou então cara é realmente é é muito irresponsabilidade vocês viram pelas imagens da televisão na hora que fizeram aquele círculo dos jogadores do Ceará e do Fortaleza para vamos lá força não sei o que e tal aí todo mundo bateu na cabeça do Pedro do Pedro Augusto porque porque tá dizendo você vai conseguir dessa vez Pedro Augusto e ele saiu assim vibrando né ali já era o sinal ali quando eu vi aquilo eu disse assim perdemos a final não tem como cara não tem como aí quando o Tinga chuta lá nas alturas e o Tinga não estava em condições de jogar bola de entrar em campo para jogar bola e ainda mais para bater pênalti quando o Tinga começou o programa falando isso um absurdo absurdos absurdos escalação modelo covarde de jogo substituição errada retira o Lucera o Lucera o cara que é o cara frio para bater pênalti o cara frio para bater pênalti é que retirou da Sul-Americana perdemos a Sul-Americana por causa do Moivoda perdemos o campeonato cearense por causa do Moivoda e da sucessão de erros da diretoria e do Moivoda não é só um ou outro os dois abraçadinhos estão né mergulhados agora no vice-campeonato ah ganhamos cinco campeonatos fomos penta isso é passado a gente tinha que construir um futuro que o Ceará jamais poderia dizer nós vamos ser ex a um dia não vão e o Ceará ainda pode dizer nós somos penta mas é fantasma é um penta de mentira é um penta de tribunal mas eles dizem que são e a gente foi penta poderia ser ex a que seria o limiar do campeonato cearense jamais vai acontecer qualquer outro time vai ser vai ser penta ou o ex a mais entendeu mas eles tem ainda pode dizer que nós também somos penta então nós perdemos a oportunidade de entrar para a história definitivamente tá bom Vieira Escobar e Pedro Augusto vestido a camisa do Fortaleza ainda é inadmissível Gil de manhã dos canais tem Passapano dizendo que o detalhe foi pênalti que prejudicou o Fortaleza aguenta Passapano não foi não Marcelo para ser bem sincero eita porra Vieira Vieira cuidado que o ditador manda para o paredão viu parabéns Diego Costa do Grêmio e Mastriani decisivo nos campeonatos valeu Marcelo Paes Osvaldo foi campeão pelo Vitória da Bahia foi escorraçado daqui Alex Vinícius não teve chance sequer de vestir a camisa do Fortaleza como titular foi escorraçado daqui acabou de ser campeão pelo Atlético Goianiense o Romarinho e o próprio Gustavo Coutinho foram campeões pernambucanos né então assim tem muita coisa errada acontecendo no Fortaleza e a gente precisa falar porque se não falar vai ser pior não falar vai ser pior a gente a gente a gente passar pano botar sujeira debaixo sabe assim do tapete empurrar os problemas com a barriga vai ser pior porque perder um campeonato cearense para o Ceará é normal? é normal mas aí a gente está com uma folha salarial gigante então se eles vão pegar a folha salarial gigante e perder o campeonato cearense não é normal Marcondes eu não vou nem eu não vou nem por aí não cara desculpa eu discordar eu porque o Fortaleza já ganhou do Ceará atando na Série C e tirou o Ceará na Série A só que o problema é que o Ceará foi competitivo a gente a gente ganhou do Ceará mas eles foram competitivos eles poderiam ter ganho da gente em 2015 poderiam a gente fez aquele gol lá do Caceano lá no 47 minutos mas eles poderiam ter sido o contrário agora nós não competimos com o Ceará esse ano e essa é a realidade e aí com o comitante que eu estava falando com a folha salarial é pelo menos para você competir porque clássico se iguala muito só que nós entramos acovardados cara eu não acreditava que o Fortaleza estava acovardado diante de um clássico uma coisa é você ter controle ter um pouco de o jogo ficar um pouco feio estudado mas não o Fortaleza foi covarde nos dois jogos foi covarde o Fortaleza não mereceu vencer a verdade é essa o Fortaleza não mereceu vencer e assim são 20 jogos a gente não jogou bola em nenhum desses 20 agora você pode notar uma coisa perdemos eu estava falando somos a maior folha salarial do Estado perdemos e agora vai sobrar o que? Nordestão Copa do Brasil Sul-Americana e Brasileiro o que a gente pode dizer que é um ano bom para o Fortaleza? é se a gente conseguir um sucesso nessas quatro competições os jogadores aparentemente já escolheram a competição é a Sul-Americana Sul-Americana e o técnico também o técnico também nós torcedores já escolhemos é o brasileiro e aí é que vai começar uma grande guerra de novo o que é que vai valer de verdade? é o Nordestão que o eu acho que foi o Pikachu que falou ah competição de merda não sei o que foi o Pikachu que falou isso é a Copa do Brasil que a gente sabe que na hora do frigir os ovos vão acabar puxando para os grandes é o campeonato brasileiro que dá muita grande da moral e leva para competições internacionais ou é a Sul-Americana? então assim o Fortaleza perdeu a grande chance de conquistar algo na temporada mas uma coisa boa disso tudo eu sei que todo mundo está falando isso cara a gente poderia ter sido exa ontem o nosso goleiro pegou a bola quase que pega no dedo dele por duas vezes o teu goleiro lá e a gente poderia e a gente poderia até ganhar esse campeonato só que se a gente ganha cara a gente passava falsa impressão e hoje estaria lá CEO dando entrevista lá na SPN do EXA hoje estaria e aí o que acontece jogador ficaria mais acomodado essa gratidão eterna talvez a gente não porque eu vi hoje gente revoltada que ninguém estava batendo na diretoria eu vi hoje de lugares que eu nem imaginava né então isso não iria acontecer então assim existe um um ponto que eu gosto de tocar sempre e aí eu não falo do campeonato do Ceará Cearense mas do campeonato nordestino de 2015 pra cá todos os campeões da Copa do Nordeste sofreram em campeonatos brasileiros e Copa do Brasil todos sem exceção todos 2015 Ceará foi campeão ia sendo rebaixado não sei como é que não foi rebaixado 2016 Santa Cruz rebaixado 2017 eu acho que foi esporte 2018 eu acho que foi Fortaleza 2018 em cima do é foi 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 aí subiu quando o Fortaleza foi campeão em 2020 quase cai novamente o Bahia caiu campeão o Esporte caiu campeão e o Ceará caiu campeão ano passado então isso é um termômetro desse oba-oba de Copa do Nordeste campeonato cearense isso assim é a única coisa que eu sei que ali são profissões jogadores cara a gente é torcedor a gente é muito movido pela emoção o profissional esses caras que são profissionais por mais que a gente ache que eles não estão entregando nada em algum momento esses caras jogaram bola não esqueceram do ano passado do ano atrasado pra cá não eles devem saber jogar bola eu não acredito que isso desapareça de hora pra outra então assim aquele primeiro tempo agora da Copa Sul-Americana foi o Fortaleza que a gente viu ano passado só o primeiro tempo o recorte do primeiro você pegar o primeiro tempo do Fortaleza na Copa Sul-Americana apesar de ter perdido um monte de gol mas assim de imprensar adversário mais fraco de ir pra cima foi aquilo então tá bem claro que jogador o jogador do Fortaleza tá priorizando competição ao mesmo tempo tem um problema sério de qualidade seríssimo de qualidade técnica de qualidade do Fortaleza é o chato tá enorme viu cara agradecer a galera deixa o like aí tá 96 pessoas ao vivo deixa o like aí tem 51 likes só rapaz vamos não gasta o dedo não pode essa conta não bate essa conta não bate então olha lá papelinho em boatos foi embora porque não concordava com a contratação do atleta olímpico só isso é o atleta olímpico que eu não sei é o Luquina não o Bruninho sei lá não mas acho que foi bem antes cara foi bem antes não mas é se foi o Luquinhas aí o papo tá errado porque o papelinho ele indicou o Luquinhas o papelinho já tinha indicado o Luquinhas duas vezes o Fortaleza já pois é então tchau papelinho obrigado mas olha só uma coisa ele indicou o Luquinhas há dois anos atrás era outro Luquinhas né então assim era outro era outro era outro contexto era outro Luquinhas quando ele indicou o Luquinhas Luquinhas tava comendo a bola no MLS e não esse Luquinhas na baixa o Fortaleza contratou o Luquinhas na baixa e caro e o Fortaleza deixou de trazer Mastriani o Fortaleza deixou de trazer Piovi o Fortaleza deixou de trazer Emmanuel Martins o Fortaleza deixou de trazer aquele Barbosa o Fortaleza deixou de trazer tanto jogador que podia chegar hoje Savarino o Fortaleza deixou de trazer tanto jogador pra trazer o que? pra se contentar com o que? Tobias Figueiredo grande zagueiro nossa jogou rapaz quando eu eu via ele pela televisão eu via pela televisão e eu pensava assim ele não é tão ruim assim não ele não é tão ruim assim não aí foi jogar Fortaleza e Grêmio a galera do Grêmio conseguiu uma cortesia pra mim pra ir pro estádio eu fui pro estádio eu vi pessoalmente aquele elemento eu tive que fazer live falando galera não usa mais porque é ruim e o Bruno você está enganado Bruno você está enganado ele é bom eu baixo o homem é ruim o homem só sabe bater o homem só sabe bater tá aí ó o resultado tá lá no Criciú o meu leão tá dizendo quem tira esses jogadores foi gente como você não entendi nada porque a gente tá atrasado aqui tu falou isso que hora foi faz tempo nem sei quem foi que falou isso aí mas tá bom professor Hilbert condil meu querido eu vinha falando desde janeiro até pedir 14 contratações lembra? lembro e eu dizia demais eu lembro professor Hilbert minha revolta são esses passapano que alimentam a diretoria fico triste meus amigos eu 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 é o tipo da coisa sabe assim eu tô com minha consciência bem tranquila porque assim de dezembro até hoje abril são cinco meses vocês não viram uma vez a gente passando pano aqui e querendo mal do Fortaleza não a gente sempre apontava os caminhos para serem seguidos e pedia que nos ouvissem em contratações A, B, C, D e a gente falava nomes se podia caber no bolso ou não se era reforço ou refugio a gente fez o máximo agora agora é fácil chegar abre um um youtube desse aí e falar ah tá tudo errado por que não falaram antes né por que não falaram antes falar agora que a Inês é morta não adianta muito não mas assim a gente a gente aqui no Altivo a gente a gente bate mas a gente também assopra e a gente bate assopra e aí ele faz um um legal que é apontar o caminho correto a serem seguido eu aqui várias vezes pedi indiquei o o próprio o próprio auxílio quando a gente trouxe pra cá o auxílio várias vezes ele ajudou na indicação de jogadores apontou caminhos a serem seguidos cara o Fortaleza trouxe o Tauan Lara não tem noção não tem noção Tauan Lara cara Tauan Lara Tauan Lara ele tá do meu peso ele tá do meu peso se é que eu não sou mais mágo que o Tauan Lara tá mas o Tauan Lara levou um apavoro do Camarão do Maranhão ele levou um apavoro quando era dominou aquele jogador professor era o Maranhão barato 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 e Camarão barato e Camarão aí o Tauan Lara vai ser a solução do Fortaleza enfrentar o São Paulo agora não vai meus amigos aí o Fortaleza vem com com um pirulito gigantesco e fala abre uma coletiva de imprensa e fala olha o Tauan Lara já jogador de seleção brasileira grande M grande M sabe serve de que? tá aí não se viu de nada não se viu de nada e o que a gente pode fazer pra mudar isso é pedir contrato em jogadores que estejam jogando contrato em jogadores que estejam com ritmo de jogo contrato em jogadores que vocês vão lá olhar o jogador em loco e vocês conseguem ver qualidades a gente morreu de indicar um jogador e não é que ele seja a última Coca-Cola do deserto não mas entre Gonzalo Escobar Tauan Lara o Mancha da Chapecoense é muito mais jogador indo e voltando e muito mais barato mas o Fortaleza fez o que? trouxe o Gonzalo Escobar na janela do ano passado e nessa janela não contente trouxe o Tauan Lara na hora da onça beber água que foi ontem virar hexacampeão pergunta se o Tauan Lara estava no banco não estava pergunta se o Escobar foi para o jogo não foi a gente morreu abraçado com um jogador que até pouco tempo atrás era identificado como o Ceará que no caso é o o Pacheco Bruno Pacheco né então o que é que eu posso fazer o que é que eu posso falar o que é que eu posso defender a minha parte eu faço seria bom também se os diretores fossem cobrados através disso não sai do bolso deles não sai do bolso deles é por isso que fica fácil eles errarem o Marcelo Paz vai ter o dinheirinho dele no finalzinho do mês os diretores que são remunerados vão ter o dinheirinho deles no final do mês pode fazer a M que quiser pode fazer escangalhar cantar suviar arrotar pode fazer o que quiser nada muda e tá aí a janela abriu todo mundo sabe quais são as crenças de Fortaleza faltam nove faltam seis e faltam oito fecha dia dezesseis né Marconi eu acho que fecha dia dezesseis se não me engano ou é dezesseis ou é vinte e três e o que é que o Fortaleza me traz nada nem ninguém aí tu imagina se a gente é hexacampeão nossa ia continuar as mesmas caras ia continuar tudo do mesmo jeito e a gente ainda ia levar nome traíras passa panos não o que eles falam cornetas coxinhas era assim pro nosso lado cara então assim eu tô tentando eu tô tentando ser o mais sincero possível tentar não bater forte mas tá difícil mas tá difícil tá agradecer aí o Lerea Tricolor né mandou seis reais pra gente parabéns pela live não foi falta de aviso que perdemos o ex não foi a gente falou a gente cara eu fiz eu fiz live indicando lateral direito eu fiz live indicando lateral esquerdo eu fiz live indicando zagueiro volante meu campista atacante eu trouxe gente que entende do mercado que é o auxílio costa a gente a gente apontou caminhos falou o que é que podia fazer certo o que é que ia fazer de errado tudo aconteceu agora fica muito fácil engenheiros de obra pronta não não eu não queria nem falar isso engenheiro de obra pronta eu eu não aprendi foi a voz falar tanto o pessoal que acompanha a gente sabe que a gente vem falando isso há muito tempo não é de agora então não é de se estranhar que hoje a gente esteja apenas comprovando aquilo que a gente falou e ontem cara na live do do express tricolor boraleão e gui tinha outro canal juntos os quatro cara parecia que eles estavam repetindo o que a gente dizia aqui mas agora quase que com as mesmas palavras ou não com as mesmas palavras porque a gente estava refletindo um sentimento de amor ao fortaleza com um olhar crítico e eles precisaram sofrer um baque para poder enxergar isso então eu de uma certa forma eu exaltei ontem parabéns vocês eu não comentei no chat mas eu eu disse até que enfim alguém está concordando e tem proximidade com a diretoria e tem uma certa influência com a torcida são canais gigantes então que bom que vocês aprenderam o caminho da crítica construtiva em nenhum momento eu disse eu pensei que vocês estavam falando mal do Marcelo Paz do Voivoda do Fortaleza em nenhum momento pelo contrário eu disse puxa vida que bom que eles estão criticando para Fortaleza crescer assim como nós fazemos costumeiramente a diferença é essa que a gente vem fazendo isso ao longo do tempo e alguns canais precisam de uma derrota dessa né no impacto muito grande para poder acordar mas é isso aí cara tamo junto todo mundo né o meu leão ei cara você é doido é ninguém pode ganhar todas não tá bom então tá bom obrigado vamos só perder agora pronto vamos só perder agora para ganhar mais nosso centroavante hoje deve ser Mastriani Lucero e Peltinho Galhardo não era para estar no elenco você falou pela boca de um anjo né como eu falo cara o Coutinho cara tava aqui cara tava aí bem fácil jogadorzão cara assim vou te falar viu cara a maneira como o Coutinho joga tá difícil no mercado você encontrar jogador como ele viu e tava assim jogador jogador não era para compor elenco não era jogador para jogar hoje era jogador para jogar mas cara não sei eu não sei o que foi que o Coutinho fez lá então jogador cara que eu não sei o que foi que fizeram eu acho que não habla não habla Coutinho habla no habla ah é claro Coutinho professor sou fã também do Pink Floyd botou o link mas é Pink única banda a mandar uma música para o espaço com os cosmonautas russos valeu Otávio Pardal foi medroso você que tá sendo muito gentil com o Pardal Carlos Miguel é claro que gostaria de ter o Tinga em todos os jogos e a todo momento mas para não ver ele tendo o espírito do torcedor dentro de campo não é legal era melhor ter entrado para o tudo ou nada Carlos Miguel Carlos Miguel sobre esse teu comentário eu acho que você não tava no nosso grupo de membros não mas assim no final do primeiro tempo a gente tava conversando que podia fazer diferente e a gente falou cara tem que tirar urgentemente o Tinga porque o Tinga tá mal o Tinga tá capengando o Tinga você notava que ele não estava bem fisicamente e botar o Dudu aí alguém botou assim o Dudu é lateral mochila não tem problema não bota o Dudu e deixa ele usar a ponta direita e tira o Pacheco a gente falou tira o Pacheco porque o Pacheco tá amarelado tira o Pacheco bota quem aí fica a pergunta eu botei bota o Moisés e aí faz uma olhinha com três mas não deixou o Moisés até o fim ou Moisés não deixou o Pacheco até o fim o Pacheco foi expulso primeiro cartão não nem pode estar levado mas levou mas não tirou cara se a gente joga com três volantes se a gente joga com três volantes Sacha Zé Welleson e Hércules com toda sabedoria que a gente pode ter com quem é que a gente pode contar pra poder aparecer na área pra poder fazer uma jogada boa é o Sacha é o Zé Welleson ou é o Hércules dos três Sacha Zé Welleson e Hércules quem é que você é aquele que pode aparecer na área assim como elemento surpresa e fazer um gol deixa eu perguntar vocês dois aqui eu tenho um pra mim que é o Hércules logo na sequência o Zé Welleson logo depois o Sacha mas no Fortaleza de ontem era o contrário o Zé Welleson tinha que marcar o Hércules tinha que ajudar a marcação também do lado esquerdo e o Sacha que podia aparecer na área o Sacha que se destacou aqui como excelente marcador ontem tinha que aparecer como elemento surpresa e aquela bola que caiu no pé do Sacha no pé de quem joga bola era golaço aquilo no pé do Clodoaldo era um tapinha de cobertura e metralhar a galera do Lúcio Maranhão ó o Lúcio Maranhão aí mas imagina aí o cara o cara tem a chance de se consagrar cara a gente foi para as penalidades ele ele acabou deixando o Sacha para bater penalidade tendo um poquetinho no banco de reserva pois é tendo um galhado do banco de reserva o galhado bate cara a gente pode criticar o galhado bate bem o pênalti para cacete então assim são coisas que não deu para imaginar o que é que passou na cabeça do professor do Vojoda e aí eu vou ter que concordar quem chama ele de pardal hoje está correto ele se abrasileirou ele conseguiu descobrir os meandres ele já conhece os caminhos ele sabe como agradar a como agradar a e como agradar a todos e negócio de agradar a todos ele se abrasileirou o Vojoda quando chegou aqui ele treinava treinava de manhã de tarde e noite a gente tinha jogadas de contra-ataque a gente tinha jogadas cara eu me chamava a atenção a gente fez gol pode dar uma olhadinha aí Fortaleza Internacional aqui a gente com jogador a menos a gente conseguiu fazer um gol de um lateral como? só na movimentação dos jogadores jogadores os caras se movimentando feito barata tonta assim deixando os jogadores do Internacional sem saber quem marcar um lateral consciente redundou um gol ontem até lateral eu estava errando fundamento fundamento o lateral é fundamento a gente errou sabe? então reposição de bola o João Carlos o João Carlos não mento o João Ricardo apesar de não ser meu goleiro de preferência ele está indo bem nas penalidades eu botei no grupo ontem duas ele pega ele pegou é a média dele cara ele quase pega quatro cara mas aquele terceiro gol dele demonstrou o ponto fraco dele o lado que ele não pegava tão bem o Ceará só bateu lá o Ceará só bateu lá depois porque viu que ele demorou um pouquinho para cair demorou um pouquinho para cair mas faz parte passa para os comentários bora o Ayrton Lins elenco desgastado diretoria passa pano Cifec fraco diretor de futebol horrível e treinador Teimonde Burro eis a fórmula para o fracasso no hexacampeonato fala um pouquinho aqui volta volta de novo aqui por favor volta de novo por favor elenco desgastado eu não eu não eu não concordo eu acho que o elenco não está desgastado eu acho que o elenco é até fraco diretoria passa pano a diretoria não passa pano não a diretoria ela tem muita defensor se nós da mídia alternativa começar a bater mais na diretoria talvez eles saiam do lugar comum que eles estão e comecem a contratar corretamente eu acho que o nosso papel hoje como mídia alternativa independente é esse é cobrar por reforço de verdade tá se FEC fraco cara eu conheço eu conheço alguns lá do CIFEC tá e eu tenho certeza absoluta que muitos desses jogadores que já estão não vieram com aval deles só que não adianta de nada eles darem um aval negativo se alguém com o poder da caneta fala que ele vai vir e acabou de que adianta o CIFEC que abre a boca e fala Tauan Lara não se o Marcelo fala Tauan Lara sim me explica eu tenho que cobrar de quem traz quem foi que trouxe Marcelo Paz e é por isso que eu digo a culpa é de quem Marcelo Paz as glórias são dele os insucessos também são dele cabe a ele não vem só bater palma olha ninguém cresce na vida só não o cara cresce na vida apanhando sofrendo levando crítica caindo levantando agora fica só com o tapinha nas costas ó meu presidente ó tudo bom meu presidente presidente meu presidente não o cara se ilude o cara se endeusa à toa à toa porque a gente sabe da realidade com esses problemas do Fortaleza tá e diretor de futebol horrível eu nem sei qual é a função do diretor de futebol horrível e o treinador teimoso e burro discorde eu não acho nosso treinador burro agora teimoso ele é isso eu concordo contigo pode falar pode passar a gente Otávio Souza os chapas branca ontem estavam sentados sentando a lenha em quem citava a saída dos que foram campeões noutros times pois é por causa que assim pra quem é pra quem é chapa branca pra quem é passapanista eles vão querer encontrar eles vão querer encontrar uma desculpa pra poder eles estavam arrumando desculpa mesmo não era bem assim não sei o que eu vi eu vi eu nem assisti eu nem assisti mas eles deviam estar procurando alguma desculpa pra poder inventar algum H pra pessoa comer eu não como qualquer H a pessoa fala pra mim eu escuto aí eu junto A mais B e dou meu parecer agora vim com essa aí eu não caio não vai passar professor vamos lá vamos lá vamos lá professor Hilbert pois é ainda tem passapano achando normal isso amigo novamente os passapano alimentam a diretoria o problema é esse e vice-versa a diretoria alimenta os passapano pare de alimentar os passapano simples assim verdade por isso é uma das palavras eles por si só meus amigos vão ter que ou vão ter que mudar o discurso vão ter que mudar de atitude mas quando eu vou eu vou falar aqui como advogado do diabo vou falar uma coisa que eu acho que a torcedora fortaleza vai ficar revoltado com o que eu vou dizer cara eu acompanho muitos canais assim quando eu posso e até do nosso rival pra ver o que estão falando eu acho que é importante eu como cearês morando fora o que mais me interessa são o Ceará perder e o Fortaleza ganhar então eu tenho que é sério isso é pra mim isso é uma rivalidade saudável e eu acho que a mídia alternativa a maior mídia alternativa deles lá do outro lado eles bateram muito mais na diretoria deles mas muito mais com força mesmo do que a nossa aqui esse ano esse ano cara os caras já davam o Fortaleza como campeão eu vi live deles falando sobre goleada que estavam preocupados de ter um negócio fora do comum e questionando diretor questionando presidente questionando conselheiro questionando jogador questionando técnico e a gente que era pra fazer o contraponto por incrível que pareça a mídia alternativa faz menos contraponto do que a mídia tradicional isso é que eu nunca esperei nunca esperava ver um negócio desse tipo eles estão falando que você tem que odiar ninguém a gente tem que avaliar o profissional não tem que avaliar o cidadão que aí aí é nem entra na discussão mas existe uma blindagem muito grande da galera e isso assim eu não sei como é que vai eu não sei como é que vai ser daqui pra frente porque ontem eu já vi uma mudança de postura de muita gente eu não sei se vão se sustentar porque uma hora isso tem um preço a gente sabe que tem um preço a gente ser contra uma diretoria tem um preço e eu não sei se eles estão hábitos a pagar esse preço eu acho que não sei eles podem apagar esse preço não, não estão eu ali respondo não estão deixa o like aqui diz a verdade valeu professor Hilbert imagina só uma coisa imagina só uma coisa é um bora pro racha desse da vida é bora pro racha não é o nome daquele cara é bora pro racha é bora pro racha desse da vida ele 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 tem os contatos dele com o pessoal do Ceará ele participa das coletivas ele está sempre nos jogos como é que ele vai bater na diretoria se está todo dia do lado dele não tem tem que ser agente os pequenos tem que ser agente os pequenos porque os grandes o máximo que eles fazem é o que eles deram ontem depois que a Neys é morta vão reclamar aí passam dois, três dias reclamando e morre o assunto mas o que eu estou falando desse canal aí deles lá que eu acho que é o canal o maior canal do nosso rival eles bateram bastante viu Marcones bateram demais mesmo ficou assim mas na verdade na verdade eu não estou nem falando dele não eu estou falando do nosso caso qual é qual é o maior veículo de imprensa que cobre o Fortaleza Esporte Clube hoje a maior mídia é o Bola Leão é o Glória e Tradição é o Razão Tricolor é o Expresso como é que eles vão cobrar alguma coisa se na hora do dia a dia eles estão lá dentro cara eu lembro que uma vez quando o eu acho que foi o PM fez uma crítica mais dura chamaram o PM nas coxas lá e deram uma pressa do PM então assim quem é que consegue fazer uma coisa diferente é a gente que é pequeno que guia uma boa parte da torcida abre os olhos como é que o Dudu vai falar alguma coisa se o Dudu todo dia está lá dentro no dia que teve o lançamento dessa camisa nova do Fortaleza a Volt sabe quem foi convidado foi o Glória e Tradição foi o Bora Leão foi esse pessoal como é que eles vão cobrar se eles cobrarem cara eles perdem essa boquinha simples assim então nessa hora é que eu acho que os pequenos tem que se unir para tentar levantar porque os grandes infelizmente já foram mas isso é no caso do Fortaleza né porque quando eu fiz aqui o contraponto não mas eu olho sabe por que porque eu acho muito eu não olho cara uma coisa que eu aprendi o torcedor do Ceará ele valoriza muito o Fortaleza quando ele odeia o Fortaleza torce contra o Fortaleza perder e eu valorizo o Ceará quando eu torço para todo mundo ganhar deles todo mundo é porque eu estou dando importância eu não posso dar importância para o Corinthians para o Flamengo para o Vasco esses times eles não são meus rivais eu não estou nem aí para eles eu quero ganhar deles e o que eles vão fazer depois disso para mim não interessa porque isso daí eu tenho que pensar como pensa o Gaúcho lá no Rio Grande do Sul lasque-se os outros eles querem o futebol deles é internacional e Grêmio que é a maior rivalidade do país é a maior rivalidade do país eles não estão nem eles conseguiram furar a bolha do eixo e a gente só consegue se a gente tiver identidade nesse papinho da gente aqui de torcedor misto essa coisa a gente não fura a bolha não só fura a bolha se tiver identidade aí a gente é respeitado como grande enquanto isso a gente é é um time que está em crescimento e aí quando ontem no pré-jogo o Dudu postou o Instagram do Marcelo Paz e aquela filmagem todinha do drone filmando a câmera que não sei o que e comentando a espionagem e tal meu amigo parecia que os caras estavam se desculpando antecipadamente que ali por conta daquilo ali ia haver vai pra pra China rapaz vamos lá Vieira imagina aí nosso time hoje Mastrianes Apeles Kivel Piovi Martinez não vieram porque queriam pechinchar o máximo olha o caso do Kervin por pouco a gente não perde pra outro contrata logo o Kervin cara o Kervin era pra ter sido quase 100% do Fortaleza foi 50% porque o cara se autovalorizou jogando e aí foi vacilou a diretoria tome 50% é isso mesmo se pudesse vender o Kervin por 100 milhões e ganhar 80 milhões o Fortaleza vai ganhar só 50% agora o Kervin hoje na minha opinião é o maior ativo que o Fortaleza tem eu não tenho dúvida disso talvez eu falei uma coisa aqui eu vou voltar porque às vezes eu sou chato com isso quando eu falei que quando contrataram o Moisés e eu falei assim cara vocês estão criticando o Moisés criticavam o Moisés porque não tinha base não tinha aquela tudo mas vai ser vai ser o maior ativo que o futebol porque a gente não tem jogadores como o Moisés pelo preço que o Fortaleza pagou não existe no mercado e a gente só conseguiu isso porque o Moisés não tinha base não via de um grande clube e tal então foi por isso que o Moisés veio barato na época e o Moisés foi vendido por 25 milhões de reais no entanto eu particularmente eu Vlaírton aí eu estou falando aqui que eu sou penso o contrário eu acho que 98% da torcida do Fortaleza eu acho que o Hércules na minha opinião ele não é um grande ativo para o Fortaleza como a torcida imagina que seja eu acho que o Hércules ele é um bom jogador ele é um jogador só que ele é um jogador novo e o fato dele ser um bom jogador e ser um jogador novo isso conta muito a favor dele mas no futebol nós no futebol brasileiro tem outros jogadores que fazem o papel do Hércules só que jogadores bem mais caros já o Moisés quando ele foi contratado na minha opinião não existia no futebol brasileiro um jogador com aquele tipo de drible com aquele tipo de não existia não tem não tinha de um para um não tinha tinha jogadores como o Romarinho que eram dribladores mas não eram muito progressivos e o Kevin eu falo a mesma coisa o Kevin é o maior ativo do Fortaleza o Kevin ainda digo mais aí eu vou fazer a minha eu vou aqui falar o que eu acho que vai acontecer pela primeira vez na história a Venezuela deve ir para uma Copa do Mundo a Venezuela hoje ela tem o melhor time de todas as gerações que a Venezuela pode formar eu não eu tenho quase certeza que a Venezuela vai para a Copa do Mundo a Venezuela indo para a Copa do Mundo o Kevin vai super valorizar porque ele vai também vai super valorizar Fortaleza como o professor falou era para ter 100% cara era um grande ativo que o Fortaleza teria mas enfim foi melhor do que não perder do que perder ficar sem nada essa palavra covardia referindo-se ao Voivoda lá atrás Vieira o jogador quando é bom tem que contratar logo é melhor dois bons do que cinco ruins e bichados pois é Vieira você falou a verdade gostei do seu comentário Alberto Pereira Vieira a derrota maior está sendo fora de campo verdade que é a derrota moral né já deixei meu like vocês merecem valeu Otávio Souza 171 na live vai lá pessoal deixa o like aí para poder fortalecer esse trabalho que é tão de domingo lazer mas a gente está aqui no trabalho é um trabalho agradável mas é um trabalho né se o Marcelo Paes diz o Laerte Cirino quiser continuar fazendo o que mais gosta que é participar do podcast tem que melhorar o time é isso concordo cara concordo porque ele o Fortaleza o Marcelo Paes não é maior que o Fortaleza o Marcelo Paes é reflexo do Fortaleza Fortaleza no mal ele vai ter o espírito de derrotista ninguém vai chamar um derrotista olha o Wanderberg 1918 a humildade do CEO é tão grande que na coletiva pós-jogo que ele deu as caras assumiu toda a culpa assumiu a culpa mas ao invés de expor o que estava errado só exaltou os seus feitos pois é humildade com sandália de ouro né aí fica difícil só falta o Marcelo Paes falar que a culpa é da torcida Vieira eu estou esperando ele culpar gente eu não vou eu não vou eu não vou longe não quer ver vocês vão lembrar do fato aqui vocês lembram que tinha umas conversas de como é que a gente devia torcer esses dias mesmo da internet não não lembro de novo tava olha o Twitter olha o Twitter torcedor do Fortaleza vai pro estádio de sandália de 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 bermuda de calça comprida vai pro estádio pra ficar reclamando de de diretor de dirigente sério isso meu pai eu não tenho eu também não tenho não sério teve coisa descabida cara tão querendo a gente até o Sema a gente agora não pode mais reclamar não pode mais reclamar a gente não pode mais vir na rede social e criticar não pode não pode mais olha o grupo o grupo o fato é perder ontem o fato é perder ontem a gente falando que a gente tinha dito isso anteriormente e que hoje a gente não ia fazer ontem a gente não ia fazer live porque tava muito fácil bater eu vou esperar 24 pra fazer uma live apareceu o cabelo doidinho sai daí doidinho eu escolhi logo foi o cara vou nem conversar muito não porque eu vou endoidar com esse cara aí peguei não vou escolher logo porque o cara não tem condição vai arrocha vamos lá Lamartine Lamartine vou mudar o sobrenome do Lamartine para Kozlinski Lamartine Kozlinski o maior defensor do Kozlinski que eu conheço olá amigo já deixei o like o Evoda tá perdido até nas coletivas foi infeliz em querer encobrir a perda do Hexa com o Penta completamente completamente foi assim o desastre eu acho que dá um pouco da dimensão do que eu tinha falado anteriormente eu acho que eles não tem noção do que é uma rivalidade local como é com o Ceará e o que representa um título independente se sendo o Hexa Penta bicampeonato tricampeonato e o Hexa ele tinha um valor né que vai porque assim cara eu não acredito eu vou eu vou pegar suas palavras eu não acredito que a gente vai ver outra vez um clube ser Hexa campeão é difícil é difícil o Ceará perder cinco vezes é difícil o Fortaleza perder cinco vezes seguido é muito difícil então era uma oportunidade eu acho que eles não entenderam o tamanho disso com paciência agora agora a gente fala uma coisa a gente perdeu o Hexa né eu acho que a partir de agora a prioridade nos próximos campeonatos cearenses é a gente usar a categoria de base no cearense porque já perdeu já perdemos o que a gente mais importante que era o Hexa já perdemos deixa o Seagor ser bicampeão deixa o Seagor ser tri aí se começar a doer nas costas perder o Seagor ser tri é é Marconi tem que ter cuidado deixa ele ser penta de verdade um dia aí quando chegar o Penta de verdade um dia aí a gente começa a se preocupar eu agora utilizaria o o campeonato cearense como laboratório para categoria de base ontem me chateou muito eu ver o Luquinhas do banco de reserva e não o Cauã o Yarley podia estar jogando e não o Power de Marinho rapaz cara deixa deixa eu assim eu sou muito crítico ao Marinho muito crítico eu reconheço que às vezes às vezes eu tenho criticado bastante mesmo até ter passado do limite também mas dos últimos três jogos se eu posso falar de um jogador que pelo menos vontade eu não estou falando de eficiência mas de vontade a gente olha a gente olha para os caras que estão do lado dele nenhum tem aquela cara se o Fortaleza tivesse dez jogadores em campo com a vontade que o Marinho estava nesses últimos três jogos a gente não tinha perdido nenhum desses três jogos pelo menos se tivesse perdido tinha perdido bonito e aí eu fiquei pensando eu sei que das limitações dele eu tenho muita crítica por aquela maneira dele de jogar mas eu acho que ele não incorporou pelo menos na final esse comodismo que foi que a gente viu dos outros jogadores próprio Galhardo naquele jogo da Sul-Americana mesmo tendo feito o gol dava assim você olhava dava uma raiva que parecia que ele estava fazendo uma coisa que era obrigação e é estranho a gente ver o nosso clube sendo representado por jogadores desse tipo então assim eu vou eu sou muito crítico do Marinho mas eu tenho que reconhecer que pelo menos vontade foi o único jogador ele e o goleiro que o goleiro também o goleiro do Fortaleza nessas últimas partidas não tem comprometido em nada ao contrário faz a parte dele e o Marinho pelo menos com vontade ele jogou vamos lá Otávio Souza todos os canais Chapa Branca estavam juntos ontem narrando a pasmaceira dos cangaceiros do Pardal ainda com raiva de quem citava os que saíram e foram campeões em outros clubes foi isso mesmo eu vi Lamartinho a Lallara não passa de um consolo do Inter pela contratação do Bruno Gomes esse consolo que veio do Inter não presta para nada é mais um para fazer raiva para fazer volume para ir para o banco e para entrar e não fazer absolutamente nada mas o caso do Bruno Gomes não queria vir para o Fortaleza também pois é o Bruno Gomes teve um salário que o Fortaleza pagou para o Bruno Gomes foi o mesmo do Inter e ele falou que era por questões pessoais da namorada não sei o que era e tal assim como lembra do Rato preferiu o São Paulo até quem sabe ganhando menos um pouco mas e foi um dos melhores jogadores do São Paulo ano passado sim onde está a grande do Fortaleza aí Hubert boa pergunta boa pergunta lembrando que o Luquinhas foi contratação pessoal do Paz Vieira Francisco José como é que deixa Benevenuto Benevenuto ir embora para ficar com essas bombas Francisco José dos quatro boa tarde salvações tricolor chegou o anjo Ângelo Rafael o anjo que caiu do céu sei que não vai acontecer mas aumentei a lista de contratação bora bora dizer aí quem são tem que aumentar de dispensa também Otávio Souza condinho professor como um investimento alto com salários altíssimos conseguem perder para um time letreca devendo a Deus e ao mundo de série B perder um campeonato dessa maneira essa pergunta o nosso querido Marcelo Paz deveria responder juntamente com o Voivoda e Galhardo alguns jogadores que deveriam estar sendo sabatinados nesse momento Francisco José ele só quer trabalhar com jogador europeu Tico Dubudubi Francisco José só que esses europeus que ele trouxe veio tudo da América do Sul com exceção do Tobias Figueiredo e do Pedro derrota mas tudo volta normal para os passapanos se ganhar o fabuloso do fabuloso Autos do Piauí é verdade na hora que ganhar Fortaleza somou mais 800 mil 600 mil não sei o que já são 2 milhões e não sei quanto é e eu nem vou contar com isso não porque o Autos é melhor que o Maranhão certo e pelo aquele jogo do Maranhão mas assim existe uma possibilidade e não é remota que dê um outro Ceará e Fortaleza pela Copa do Nordeste porque do outro lado lá está esporte e Ceará e o esporte apesar de achar que tem um esporte tem um time forte a gente pode ver o Ceará passar pelo esporte e a gente ter a revanche agora na Copa do Nordeste aí perdendo na Copa do Nordeste agora eu vou ver se o esporte perder do Ceará o esporte vai me decepcionar muito mas o esporte não era nem para ter passado pelo Santa Cruz o esporte foi campeão em cima do Náutico mas no jogo contra o Santa Cruz ele merecia perder as duas partidas pois é o imponderável também acontece lá no Ternambuco quando eu desculpa melhor treinador nunca foi já pontuei na outra live que outros treinadores de ponta estão no panteão dos deuses de treinadores leoninos eu me lembro Otávio Souza Urubatão Nunes Caissara Moésio Gomes Fernando Ferdinando Teixeira e o próprio Sene o Voivoda está nesse nesse patamar maior do que eles eu não acho que tenha sido não os tempos são outros é eu ia falar isso antigamente era muito maior e eu digo uma vez eu estava numa live eu disse que os jogadores de hoje não amarrariam a chuteira dos jogadores da década de 70 80 e aí um cara revoltado comigo disse mas aquele mas eles não ganharam nada e a gente já foi para libertadores já foi não sei para que e tal aí eu disse assim é mas hoje a gente joga contra times grandes que são medíocres e naquela época a gente jogava contra Pelé Garrinca Temida Guia entendeu a diferença e nós ganhávamos do Palmeiras ganhávamos do Fluminense ganhávamos do Flamengo no velho PVzinho lotadinho lotadinho entendeu então eram outros tempos com outros jogadores assim como nós tínhamos jogadores bons os outros times também tinham jogadores de seleção brasileira o Nelinho vai jogar aqui o Nelinho chutou da saída o Nelinho recebeu a bola do goleiro agora eu não lembro do goleiro o Nelinho deu um chute cara da saída ele foi batendo o gol do Lulinha pô lá de trás ele olhou viu o Lulinha adiantado meteu a bomba a bola saiu assim aquela bola que o Roberto Carlos fez naquele gol o Lulinha porque era um excelente goleiro baixinho o Lulinha o Lulinha defendeu mas eu vi cara eu estava lá no estádio então eram outros jogadores não tem como comparar menos não mas eu tenho assim eu discordo em alguns pontos com relação ao técnico eu acho que são situações muito diferentes hoje o futebol é muito tático sabe eu lembro o passado bem recente a gente via a maneira como um lateral corria a gente vê hoje os caras não tem espaço eu estou falando de uma série B de uma série C estou falando nem de série A não série A já é outro nível o jogo fica feio cara porque e aí eu tenho minhas dúvidas eu não tenho certeza da minha afirmação se um jogador extremamente talentoso da década de 70 e 80 ele iria conseguir abrir espaço como alguns jogadores conseguem hoje por isso que eu tenho uma admiração pelo Ronaldinho Gaúcho que ele já pegou essa geração de marcação de tudo e conseguiu fazer o que ele fez porque por exemplo eu vejo algumas cenas da década de 60 e 70 do cara ficar driblando aí segura a bola hoje o cara leva uma porrada cara na hora na hora não tem essa agora sim o jogador de hoje é que eu acho que não jogaria na década de 70 e 80 jogador de hoje é eu acho que tecnicamente eu acho que a gente está realmente eu faço tecnicamente os jogadores de hoje eu acho que estão bem abaixo do que a gente já viu no futebol brasileiro e no futebol mundial mas eu acho que o problema é que foi como se fosse uma evolução do estilo de jogo porque hoje o jogo eu vou mostrar um número aqui um lateral ele corria 2 km 3 km na década de 60 hoje ele corre 15 então assim o cara que corre 15 km num jogo cara é um monstro é um monstro a gente olha o tape que eu tive o tape de um jogo de 70 é um jogo lento é um jogo de muita habilidade extremamente habilidade os jogadores tecnicamente assim só que eu não sei se os caras aguentariam até porque o suporte que eles tinham de fisiologia e nutrição era o outro eu acho que talvez aqueles jogadores com o suporte que nós temos hoje aí era outro nível você tem razão tecnicamente é outra coisa é mas vamos lá seguindo e aí Marcelo Paz já foi convidado para outra palestra aqui em São Paulo e o filme entrando eu sou Hilbert lá de São Paulo está convocando Marcelo Paz para uma entrevista em São Paulo ele vai é Bruno Mota era cama espiando todos contra nós mercado prostituído não prostitudo prostituído era falta de dinheiro discurso 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 Marcelo Paz qual desculpa agora é uma nova é o Bruno Mota que está nos bastidores pelo chat né o Bruno não conseguiu entrar mas está dando essa força para a gente não conseguiu entrar não sei se foi por causa do celular eu estou pelo notebook Lamartine Moisés voltou jogando fino da bola olha aí deixa eu rir aqui parece até que não tinha saído lá o Voivoda sem necessidade deixou Moisés na reserva no terceiro jogo quando optou por ele e Moisés não rendeu o mesmo futebol acho que o Moisés ainda não voltou ainda não voltou professor eu acho assim sabe baixa mais aí tá fora de foto um jogador de futebol para poder render um jogo de futebol para poder render ele precisa de no mínimo uns cinco jogos consecutivos atuando e no Fortaleza e no Fortaleza atualmente não teve um jogador teve um o João Ricardo que jogou cinco partidas consecutivas só o nosso goleiro atuou por cinco jogos consecutivos você vai olhar tudinho defesa o Tinga não tem cinco jogos consecutivos o Pacheco não tem cinco jogos consecutivos o Brits não tem cinco jogos consecutivos o Tite não tem cinco jogos consecutivos Zé Welles também não tem Hércules também não tem Moisés também não tem Marinho também não tem Lucero também não tem Zé Welles também não tem É porque era o começo de competição, tinha que rodar? Ok, massa, massa. Mas para a gente poder cobrar do Moisés que ele volte a atuar em alto nível, ele precisa estar jogando constantemente. Ele precisa estar jogando constantemente. Jogando bem, fazendo raiva, mas jogando. Aí se no sexto jogo, se no sexto jogo a gente vê que ele realmente não está dando conta do recado, aí no sexto jogo a gente substitui. Bota no banco e faz o inverso. Começa a utilizá-lo no finalzinho das partidas, nos últimos cinco minutos. Aí vai gradativamente subindo de novo. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte, cinco, trinta, vinte, cinco, quarenta, quarenta e cinco. Para poder readquirir a confiança. Agora o que o Voivalda faz hoje é loucura. Fortaleza com o jogador a menos ontem na final. O Ceará indo para cima. Com o jogador a mais, o que a Kevvi faz? Ele bota o Moisés para atuar em uma faixa de campo, onde ele não conseguia fazer nada. O Moisés entrou ontem para ser o lateral esquerdo, para ajudar o briste na marcação. Na única bola que o Moisés pegou de frente, foi aquela que ele saiu levando todo mundo e o cara do Ceará, parece que ele ia dar um impão nele. Saiu puxando para derrubar ele. Foi a única. Aí como é que eu vou cobrar alguma conta do Moisés? Então, o Moisés sempre foi isso. O Vlaeta acompanha o Moisés, não é de hoje não. Eu lembro quando o Moisés chegou aqui, o Vlaeta falou, Codinho, esse cara vai render para caramba. Agora tem que jogar. Tem que esperar. Porque se der moral para ele, ele vai longe. A gente deu moral, foi a maior venda do Fortaleza, o Fortaleza retraz o cara para cá de novo, recontrata o cara para cá. E aí não dá a chance? O Moisés foi para o Grêmio. O Grêmio, a torcida do Grêmio, cara. É revoltada. Porque quando o Fortaleza contratou ele da Ponte Preta, o Grêmio entrou na parada na época. Mas assim, e depois eles ofereceram um valor para o Fortaleza. Já no início que ele começou a jogar no Fortaleza, o Fortaleza não aceitou. Ele é um jogador diferente. Ele é um jogador realmente que não tem básico, faz besteira e tal. Mas assim, ele é aquele cara que realmente é muito bom ter no elenco. Porque é aquele cara que quando o jogo está truncado, é aquele jogador que quebra barreiras. Eu gosto do estilo do Moisés e acho que é um jogador hoje no Brasil pelo valor que ele é. Que o Fortaleza possa contratar. Ótimo, pessoal. Bora, bora, bora. Como é que... Vamos lá. Estava onde... Professor Hilbert. Isso aí já sabia sobre os empresários dentro do Fortaleza. Uma hora atrás eu comentei isso. Sempre teve e sempre foi falado, Wagner Gonçalves. Bruno, Marcelo Paz, devolvo o Fortaleza para a torcida novamente. Podemos trabalhar junto como foi no seu começo. Ou o clube vai continuar fechado? É outra coisa também que foi muito estranha na gestão do Marcelo Paz. Fortaleza se fechou para a torcida. Infelizmente, tudo é completamente obscuro. Ninguém consegue enxergar nada. Está muito estranho. Lamartine. Quem é o culpado de Moisés não estar rendendo? Voivoda, claro. Claro. Tico Fortaleza 1. Valeu, Tico. Francisco José. Urubatão Nunes, Pepe, Caissara, Moésio Gomes. O maior de todos eles. Este argentino não demora uma semana no Flamengo, etc, etc, etc. Ídolo de barro, esse portênio. Pegou pesado, Otávio Souza. Mas eu não tiro sua razão. Eu conheci esses treinadores que você falou e eram tempos de glória no Fortaleza. Deixem like. Valeu, professor Hilbert. Meta agora é chegar a 200 likes. 190 na live. Vai lá, pessoal. Chega junto. Pessoal, eu lembrando aqui, né? O Bahia, multimilionário, né? Gigantesco, né? Perdeu para o Vitória, não foi? E o Vitória com investimento da categoria de base. Fortaleza. Multimilionário aqui no Estado. Perdeu para o Ceará, que jogou ontem com o jogador da base. Sabe o que o nosso treinador fez? Escanteou a base no último jogo. Ontem, David Ricardo é da base do Ceará. Eric Pulga era da nossa base, foi escurraçado. Foi. Falaram assim, com tensão de despesa, Eric Pulga no Fortaleza não dá certo. Mandaram-se embora. O cara foi para o Floresta, o cara foi para o Atlético Cearense, foi para o Ferroviário. Agora está no Ceará. Deixa eu relaxar aqui, Codinho. Arrocha, 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 arrocha. Não, estou dizendo aqui. Estou relaxando aqui porque o que você está falando aí é terrível, cara. O relaxadorzinho aqui. Para quem gosta de categoria de base, cara, assim que nem eu, quando eu vejo Fortaleza trairá, eu acho que o tempo correto é esse, é trairá a categoria de base. Tira o mistério, é só a porra isso aí, viu? Dá vontade de ficar com a coça na cabeça. Mas é complicado, é complicado. O Ceará, cara, conseguiu ser campeão em cima do Fortaleza, milionário, com jogador de base, jogando como titular. E o Fortaleza não conseguiu, cheio de estrela, cheio de estrela, não conseguiu. Ah, Brasil. Arrocha, vai levando aí. E o Pulga, que eu era fã, era ou não sou, estava no ferroviário de bobeira, comendo a bola no ferroviário, quando se ventilou a possibilidade de voltar para o Fortaleza, de vir para o Fortaleza, disseram, jogador de Série C, jogadorzinho que nem sequer vai conseguir emplacar. Aí o Ceará foi lá e está aí. É o maior ativo do Ceará hoje. Se não, talvez seja vendido muito mais caro do que o Kevin. Cara, joga muita bola, viu? Joga bola demais. Joga muita bola. Deu um baile no Tinga, no Brits, em qualquer um que passasse da frente dele. Ia dois, três jogadores em cima dele, eles se saíam dos três com uma facilidade. Baita de um jogador excelente, estava na nossa mão. E os olhos... Não, mas é jogador caro, professor. Professor, professor, falaram assim, a desculpa para dispensar o Pulga foi a seguinte, contenção de despesa, como se um jogador de categoria de base fosse quebrar o Fortaleza. Está aí, foi-se embora. Marcones, mas assim, a gente está criticando a diretoria, mas aí está na hora também de a gente fazer também, pontuar aqui a crítica aos torcedores. Porque a mesma soberba que tem a diretoria, também tem parte dos torcedores do Fortaleza, que não aceitavam que um cara que vem e jogou numa Série C, vestisse a cabeça de uma Série A. Como se jogador de futebol, em algum momento da vida, ele não tivesse jogado num time pequeno. Então, isso é importante também, porque não adianta ficar... Muitas vezes ficou com essa história de contratar só medalhão. E isso é coisa do passado. Hoje em dia, cara, medalhão não se sustenta em clube como Fortaleza. Foi assim que o esporte caiu. Foi? O esporte arrotava uma prepotência, que era o melhor do Nordeste, que ia fazer uma separação. Não quero nem jogar no Nordestão. É, isso, isso. Não quero jogar no Nordestão. Aí trouxe Diego Souza, trouxe André, trouxe um bocado de jogador aí, que agora na minha cabeça não me recordo os nomes aqui agora, mas só era estrela. Só era estrela. Caiu. Aí a dívida ficou pra outra diretoria. O rombo foi aumentando. Hoje estão passando sufoco na segunda divisão. Se tudo der certo, os cabos sobem. Mas tem tudo pra dar errado, por causa que... Quando tem muita dívida nas costas, é complicado. E eles têm uma dívida muito pesada. Então, assim, Fortaleza tá fazendo o mesmo caminho. Quem é, quem é, no Jogo do Bicho, que queria pagar 500 mil reais no Marinho? Quem é, no Jogo do Bicho, que queria dar 500 mil no Galhardo? Quem é que queria pagar 7 milhões no Luquinhas? Quem é que queria pagar 7 milhões no Santos? Não tinha, cara. Aí o Fortaleza, benevolente... Eu vou contratar. Eu vou contratar. Contrata. Aí depois fica arrotando. Ó, arrotando. Não, mento. Chorando, arrotando. Arrota não. Mas a contratação do Santos sabe de quem foi a culpa, né? Não. Acho que foi. Foi tu. Ficou falando mal do goleiro do Fortaleza. Não. Diretorista que escutou, aí foi... Se ele jogasse, era uma beleza, mas não joga, pô. Como é que não me contrata um goleiro caro pra ficar no banco? Não tem nem lógica, pô. Se contratasse o cara e botasse pra jogar, ok. Agora tu contata o cara pra ficar no banco? É. É tipo assim, Vlaíto. Eu tenho uma empresa. Eu tenho um bocado de pedreiro. Um bocado de pedreiro. Mas um desses meus pedreiros, eu pago 100 mil reais pra ele. Mas ele não vai trabalhar, mano. Ele não vai. Ele não gosta de pegar no pesado. Ele não gosta de pegar em cimento. Ele não gosta de pegar em pedra. Ele não gosta de pegar em tijolo. Adianta ter esse cara de 100 mil reais? É o Fortaleza. O Fortaleza pagou 7 milhões no Luquinhas. O Fortaleza pegou o Tauan Lara. Tá ocupando espaço, cara. Uma coisa, quanto é que era o Mastriani, hein? 7 milhões, pô. 10, 10, 10, 10. 10 milhões. 10 milhões. 10 milhões. Era 10 milhões o Mastriani. Um jogador já passado na casca do áudio. Artinheiro da última sul-americana. Fazendo gol atrás de gol. E a gente pediu na live. Traz o Mastriani. O pessoal, não, tá quase fechando com o Atalho. Tá quase fechando, não fechou. Traz. O Piovi tava quase fechado. Aí o Piovi pediu aumento salarial. O Piovi pediu aumento de contrato. E o Fortaleza, não, 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 não. Vou trazer Rosseto. Torçaram Rosseto. Que jogou quase 5 minutos contra o Maranhão e tá aí, ó. Vai passar mais 40 dias fora de novo. Não dá, cara. Não dá. Tão brincando de fazer futebol. Tão brincando com coisa séria. Olha o que acontece. O time cai. Aí vão encontrar culpados. O culpado. O que a gente tá fazendo agora. O culpado. O culpado é o Marcelo Paz. Vamos parar de procurar culpado e vamos começar a querer que essa pessoa trabalhe de fato de direito. Acerte de fato de direito. O culpado é o Marcelo Paz. É simples assim. O culpado é o Marcelo Paz. Pro bem ou pro mal, o culpado é o Marcelo Paz. Pode fazer o corte, mandar pra ele quem quiser. O culpado é ele. Ele sabe disso. O culpado é ele. Ele sabe disso. Agora ele é culpado. Sabe por quê? Porque muita mídia alternativa passa pano pra ele. Por quê? Aqui eu não posso passar pano pra ele. Primeiro, ele nunca nem veio aqui. Na vez que a gente vai falar com ele, tu ouviu, não foi? Júlio, irmão. Como é que foi? A gente tava no Maranhão. A gente não. Eu tava com um amigo meu no Maranhão. Não, foi em Teresina. Eu fui em Teresina. Teresina, né? Pronto. Eu tava com um amigo meu em Teresina. Ao vivo. E eu falei, vai lá falar com ele lá. Diz que é do Altívio. A cara do caso chega e muda. O que você se emocionou? Aí eu podia. Eu podia ter feito várias perguntas pra ele ali. Mas não era o momento. Convidar o Marcelo Paes aqui, a gente já convidou várias vezes. Ele não vem. Aí o que vocês querem que eu faça? Eu sou minúsculo. Eu não cheguei ainda a 5 mil inscritos aqui no canal. Eu já tô nessa peleja há quase 3 anos. Aproveita aí, pessoal. 201 na live. Se inscreve no canal. Quem não for inscrito, deixa o like. Então, assim, o nosso crescimento tem que ser de acordo. Vocês me ajudam aí? Eu ajudo daqui. Criticar, apontar erros, apontar o que pode ser feito pra melhorar, a gente faz. Agora vocês só dão moral pro outro lado, pô. Dão moralzinho pra eles também. É complicado, pessoal. Arrocha, vai lá. Pois é. O Lamartine Koslinski, Nascimento. Machuca depois que voltou de lesão. Tá 1-0 à esquerda. Marinho, esse nunca existiu. Pikachu morreu. Por isso, precisamos, precisamos contratar 4 pontas. Cruel. Muito cruel esse Lamartine. Eu tinha uma informação, que eu não sei como é que vai ficar, né, agora. O Fortaleza tava propenso a negociar o Marinho pro Vitória. O Galhardo pro Goiás. E tava tentando encontrar um clube pro Escobar. Mas agora, com essa derrocada com os jogadores que foram morrer lá embaixo, quem é que vai querer? E agora eu ainda fico pensando. Liberar o Marinho, que ainda foi um dos únicos que chamou a responsabilidade do jogo de ontem, pode ser ruim pra gente. Ah, ele recebe muito, pode encontrar coisa melhor. Pode. Mas com o andar da carruagem que tá se mostrando de contratações, pode também vir coisa pior. É, depois do Luquinha, depois do Luquinha, cara, eu não duvido mais de nada. Eu não consigo trocar o certo pelo duvidoso. Me contrate, me contrate. Se o cara tiver dando certo, você libera. Agora, liberar pra depois ir atrás? Não. Aí tá errado. É mais um erro. Aí é mais um erro. Quais são as carências hoje? Na minha opinião, são três. Um 8,5. Um 9 e um 6. Eu acho que um 8,5, um 9 e um 6 resolve. Um 6 de verdade. Não um Escobar da vida, não um McDonald's da vida. Não. Um 8,5 que eu digo é porque é aquele cara que é um 8, é um segundo volante, mas que sabe pisar na área com qualidade, né? Não é só marcação. Um 8,5. Marcos, e como é que tu vê o Cauã nesse sentido? Cara, pra ser bem sincero, Eu, se fosse o diretor da base do Fortaleza, é o Irlando, né? Irlando Gomes. Eu pediria pros jogadores voltarem pra base. Eu acho que agora, o Voivoda fez isso. O Voivoda decidiu. Base eu não conto. Base eu conto. Base eu contei há 19 rodadas atrás. Da 20ª pra cá eu não conto mais. utilizar o Cauã hoje como segundo volante é um erro. Na minha opinião. Por quê? Porque o Cauã não é o segundo volante. O Cauã é o meia. O Kev é o meia. E a partir do momento que ele errar no profissional, prejudicar a gente profissional por um erro dele, vão descer a lenha nele. Com candidato. Ele faz parte, né, cara? E aí, devolve pro Sub-20. O Cauã só tem 18 anos. O Kev só tem 18 anos. Tem mais dois anos de profissional. Então, deixa eles renderem lá no Sub-20, onde o Fortaleza estreou, sexta-feira, vencendo o Corinthians, no Campeonato Brasileiro. Desce eles pro Sub-20, pra eles ganhar a rodagem. E se puder ganhar dinheiro com eles lá no Sub-20, ganha. Ganha. Porque se botar pra jogar a Sul-Americana, no primeiro erro, a galera vai meter a chibata. Se for jogar o Brasileiro no primeiro erro, a galera vai meter a chibata. A chance que tinha pra errar, já errou. Eu acho que eles não são a solução ainda. Pode ser, mas ainda não são. Eu acho que o Kevin já se mostrou solução. Quando ele entrou em um dos jogos aí, que o Boivosa chegou no ouvido dele, não dava pra ouvir, mas como se ele dissesse, fica livre, faz o que tu quiser aí, pega a bola e vai pra frente. Ele deu um passo pro gol e fez outro. Entendeu? Então, ele tendo liberdade pra jogar, não tem jogador melhor na posição do Fortaleza. Mas se botar ele pra marcar, aí ele se complica. Por quê? Ele é muito franzino, baixinho pra marcar, e ele comete muita falta. Porque a tendência de um baixinho marcando o grande é dar uma porradinha. E aí não é a característica dele. E eu não conheço um passe com bola rolando no gramado melhor do que ele. É como se fosse um passe de bico. A bola vai rolando suavemente e ele alcança o atacante ou pra quem ele está lançando a bola. O cara é muito bom, rapaz. E pra mim, essa experiência dele na seleção da Venezuela, jogando contra outras seleções, meu amigo, esse cara vai amadurecer muito mais rápido do que voltando pro sub-20. Aí eu acho que ele vai ficar com a cabeça porra, meu irmão, estavam lá, só da bola. Eu acho... E agora eu voltei pro sub-20, entendeu? Eu entendi. Eu acho que foi o Felipe que falou uma coisa parecida lá na bancada. A gente pegou uma coisa parecida na bancada. O Felipe falou assim, Condinho, e Arlen não volta, Jair Wilson não volta, Cauã não volta e Kevin não volta. Só não falou do Amorim, né? Se ele vai voltar ou não. É porque, assim, eu olho... Não volta pro sub-20. Não volta pra base. Não volta pro sub-20. É, não volta pra base. É daí pra ser emprestado pra outro clube, alguma coisa assim do tipo. Então, continuar no Fortaleza. A gente perdeu um jogador zato na base. Não sei se vocês estão sabendo. Vocês lembram daquele volante, Vinícius? Porradão, Fortão. E a gente falou aqui várias vezes na live. Nas lives, né? Devia utilizar o Vinícius como volante. A gente tá sem volante. O Pedro Augusto tava lá embaixo. O Pedro Augusto, né? A gente falou, usa o Vinícius, né? Volante moderno, cabeça erguida, passadas largas, canelona. O Vinícius foi negociado. O Vinícius foi dispensado do Fortaleza. O Vinícius saiu do Fortaleza. O Vinícius tá jogando no futebol internacional agora. Tá jogando na Geórgia. Mas no Fortaleza, ninguém fala isso. Na mídia alternativa, ninguém fala isso. Fortaleza dispensou praticamente todo aquele pessoal que jogou a copinha pelo Fortaleza. Foi dispensado. O Fortaleza ficou com sete, oito jogadores no máximo e tá refazendo todos os seus vinte. Tá, tá contratando um bocado de gente. A quem interessa isso, professor? Aos empresários. Ao pessoal que anda com o catálogo debaixo do braço. Olha aqui. Olha aqui o que eu tenho pra vocês. Catálogo aqui com o jogador tal, tal, tal. Olha aqui. Olha o vinte desse jogador. É um craque de bola. Aí, eu vi uma live de um cara que mora em Portugal falando sobre o Tobias Figueiredo, na época. Eu procurando informações sobre ele. Aí, pá, achei. E botei no canal lá do Tricolor do Pici, né? Quando eu vi o cara detonando. O Fortaleza vai contratar um cara que não joga seis meses? Como é que o Fortaleza vai contratar um jogador que o time dele caiu pra segunda divisão e que ele, né? Por quê? O Boé que indicou. O Pedro Augusto foi a oportunidade de mercado. A única oportunidade de mercado que deu certo foi o Guilherme. E olha lá ainda. O Guilherme jogava uma partida, duas ou três mais ou menos, uma ruim. Então, ele era melhor que jogava muito, né? Professor, professor, para o Guilherme dar certo, ele teve que se reinventar. O Guilherme, quando chegou no Fortaleza, ele era criticado porque ele não acertava um passe. Isso. Aí, o Guilherme absorveu a crítica, começou a recompor, a recomposição, e começou a fazer o fácil. depois que adquiriu confiança, começou a fazer o difícil e o impossível. O Guilherme fez gol, deu uma assistência. E tá aí, tá voando o Santos hoje. Pode ser campeão daqui a pouco. Não, não, perdeu. Não, não, perdeu. Futebol, né? Perdeu já? Tá do Razé, não. Vamos lá. Nem sei. O Bruno Mota. Queria perguntar ao Voivoda se hoje ele teria poupado o time principal só para a final do Cearense. Como um treinador vencedor faria. Ou se ele manteria essa ideia. Infelizmente, as coletivas são inúteis. Até o tipo de pergunta que é feita é ridículo, né, cara? Ridículas as perguntas que são feitas. Com raríssimas exceções, o Miguel Brilhante Júnior. Voivoda. Eu queria lhe perguntar, Voivoda. Brilhante, né? Miguel Júnior, você é gente boa. Mas suas perguntas, eu vou dizer. Fortaleza precisou de um centroavante contratar e empresta para o Remo. Ninguém sabe disso. Quem foi, Francisco José? Foi. Eu sei quem é. Eu sei, eu sei, sei quem é. É que agora não me recordo. É o nome composto até. É o 10 da hora? Não, 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 não. Já, já eu lembro aqui o nome do cara. Estava jogando, eu acho que era no Havaí, eu acho. Era uma coisa assim. É o... Guilherme Cachoeira. Estava no Joinville. Era? Guilherme Cachoeira. 21 anos, né? Jogou 13 jogos este ano pelo time do Joinville. Fez quatro gols e deu uma assistência. Fortaleza contratou e já levou para o Remo. Porque ele já tem mais de 21. Já tem mais de 20 anos, né? Ele tem 21 anos. Não pode jogar no Sub-20. Não podia jogar o final do Cearense. Não está escrito na Copa do Nordeste. A Fortaleza pegou para não deixar ele parado e emprechou para o Remo. Acho que talvez entre no radar do próximo ano. Papelinho deve ter tirado ele, né? Se mexer por lá. O Jorge Antônio foi o Paulo e Fortaleza. É isso aí, eu também acho. É pequenininho. Ele não é muito alto, não. Ele tem mais de 60, eu acho. Exato. Queremos o clube no caminho que estava antes. Que essa mesma gestão faça o que vinha fazendo quando chegou. Que Voivoda faça o que fez antes. hoje estão todos inúteis e temos que falar pelo bem do clube. Muito bem, Bruno. Bruno está descascando o abacaxi lá no chat. Adendo. Precisou de duas partidas para ganhar do Maracanã. Verdade, Woderbergh. Como é que pode, hein, mano? Cara, não ganhou do Ferroviário. Não ganhou do Esporte. Tudo de Série B. Não ganhou do Ceará. Não ganhou do CRB. Não ganhou do Vitória da Bahia. Cara, então assim, o que está se desenhando aqui na nossa frente? Não ganhou do Retro, foi para os pênaltis. A sorte é que a gente tem um goleiro top que pegou tudo e aí não tinha jeito. Peraí, peraí. Peraí, o quê? Eu fui sorrir fora da cama. Ah, Brasil. Os três patetas e um pardal. E um pardal, Ayrton Lins, é aquela, o banner, né, de propaganda da live. Que tu botou os quatro lá, né? Três patetas e um pardal? Exatamente. Exato, Gilmar. Repetiram o mesmo erro da Sula. Vixe, eu falei isso faz tempo, eu acho. Otávio Souza. Passa pelos comentários. Passa pelos comentários. Fica só nos comentários por enquanto a gente atualizar. Como as proporções do Josa sobre Fortaleza, ele acertou todas. Verdade, cara. O Josa é cirúrgico, viu? E aí tem... Ele diz assim, olha, se você é torcedor do Fortaleza e não gosta do meu comentário, pode sair do meu canal, vá-se embora. Não faço questão de você aqui, não. Não faz falta, não. O Josa é pavio curto, viu? Se ou o diretor de futebol ausentes. Hermes Evangelista. Pois é. Só quem pode tirar o Marcelo Paz de poder é o Alex Santiago. Mas para isso acontecer, vai ter que rolar uma guerra civil. Mas, como eu disse, o Alex Santiago é o presidente e o Marcelo Paz é o primeiro-ministro. Quem manda é o primeiro-ministro do regime parlamentarista. Mas só quem pode tirar o Marcelo Paz de lá é o Alex Santiago. Ele teria que chamar uma assembleia e falar, olha, vou dar o impeachment na SAF, porque a SAF não está mostrando resultado. Está assim, está assado. Inventar uma desculpa. Os conselheiros têm que aceitar. Vim fazer uma nova assembleia. Se vão querer dar impeachment ou não. Até lá, meu amigo. Já acabou. Já pode ir para a Série C e por aí vai. Você pode até tirar o presidente. Ele tem essa prerrogativa de tirar o CEO, o presidente do Fortaleza. No entanto, ele não pode mais mudar a SAF, não. Tem que ir de novo com a votação. Não é isso que eu estou falando. Ele derrubar o presidente derrubando, fazendo impeachment. Aí a gente tem que fazer isso tudo. Só quem pode convocar isso aí é ele. Olha aqui, a observação do Vieira. No ano que vem tem negociações de direitos de TV. O clube que cair vai ter um prejuízo gigantesco. Abre o olho, o ditador Paz. Ah, eu pensei... Rapaz, não diga isso do Paz, não. Lamartine, se Voivoda não definiu a equipe titular para jogar todos os jogos e pegar entrosamento, Fortaleza vai decepcionar e muito. Caso cansar sua lesão, aí sim, usa as reservas. Antigamente era assim, né, bicho? Todo time tinha o seu... Pode esperar, Lamartine. Agora ele descobriu o time titular. Pode esperar, ele não vai mais... Ele não vai mais fazer rodízio. Não vai, pode esperar. Vai ser um no gol, nove na defesa e um no ataque. Não, se para enfrentar o todo poderoso Alvinegro de Porangabuçu, da segunda divisão, aí a gente jogou com oito defensores, aí vocês imaginem como é que vai ser a desgrama sábado para enfrentar o São Paulo de Hammers. E é lá, né? Esse pessoal aí. E é lá o jogo. Aí vocês imaginem. Se não for nove defensores, eu vou perder a aposta. É nove defensores, no mínimo. Ele vai entrar com os três zagueiros, dois laterais defensivos, ele vai utilizar quatro volantes e só um atacante. Você quer que vai dar raio? São comportamentos dos jogadores que a gente vai ver se eles estavam fazendo corpo mole mesmo. Isso, 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 isso. Aí é que a gente vai ver se realmente os caras abdicaram e menosprezaram o nosso campeonato local. Porque eu não duvido que a gente vê um time totalmente diferente. Vlaírton, sobre menosprezar o campeonato cearense, pode até acontecer. Pode ter ocorrido, vou concordar contigo. Agora, a culpa é de quem? Da diretoria. Porque, assim, o Marcelo Paes, ele é cearense ou ele é paulista? Cearense. Sim, sim. Os diretores que estão lá tudinho são cearense ou de fora? Então, assim, pra gente, que é cearense, a gente sabe que importa o campeonato cearense. Pro Luquinhos, ele não sabe, não. O Galhardo, ele não sabe, o Brits, não sabe, o Voivoda, não sabe. Agora, pra quem é comedorzinho de rapadura, panelada, essas coisas, sabe, pô. Então, assim, a culpa pode não ter um cearense no time. Não teve um cearense, um cearense, não é a primeira vez, não. Não tinha um cearense no plantel do Fortaleza, que foi pentacampeão. Não tinha um cearense no elenco do Fortaleza, que foi, que perdeu o hexacampeonato. Não tinha. A última vez que a gente viu o cearense, ainda tava o Bruno Melo no elenco. de lá pra cá, não tinha mais ninguém, cara. Eu sem querer vi um comentário lá na frente, eu vi, aí eu vou chegar lá, porque dá pra rir mesmo. O professor Hilbert pergunta, se fé que ainda existe dentro do Fortaleza, a pergunta que não quer calar, quem trouxe Luquinhas, MP? Respondi, Bruno Volta, se Marcelo Paes vier, né, da entrevista no canal, acho que não vem, também acho. Eu pergunto a ele, queria saber se Rossetto foi contratado machucado. Cara, antigamente, você lembra, Vilaí, que o Fortaleza contratava estrelas machucado, né? Mas era estrela de meteria e tal. O escandeiro. Às vezes, não jogava e ia embora. Mas é um impacto que junta a imprensa, patrocinador e tal, se passava o Pires arrecadando, às vezes, com uma contratação. Às vezes, o cara se recuperava e dava certo, né? Mas, fazia muito isso. Mas, quem é Rossetto, cara? Rossetto vai passar quantos meses sem jogar? Alguém sabe? De um a dois meses. Lá, Martini, claro que para fazer essas contratações, quem tem que se desfazer dos refugos que aí estão? Pois é, quem vai querer os refugos do Fortaleza? Primeiro, o time tem que definir que eles serão refugos. Que eu acho difícil porque o lance da gratidão aí é algo que é muito amador para um clube que tem uma arrecadação como o Fortaleza, que tem uma torcida gigante e que chega junto, cara. Eu nunca vi uma torcida tão apaixonada como a nossa. Que paga jogador, paga, diz assim, compra o que a gente garante, compra a camisa. Eu tenho minhas ressalvas com relação a isso, sabe? O Ronald, não lembra? Um milhão para trazer o Ronald, quem dá mais? É, mas eu acho que isso é coisa, eu acho que isso não é um time profissional, não é mais para até a torcida envolvida com esse tipo de leilão, não, sabe? De passar pires, porque aí, para arrecadar, não, eu acho que a gente chegou num nível assim que hoje os grandes clubes negociam direito de imagem, transmissão de jogos, camisa, lojas, esse tipo de coisa, assim, no passado a gente, porque assim, vamos imaginar que Fortaleza arrecade um milhão e meio, um milhão e meio é metade do que a transmissão de uma partida de futebol da Série A, uma partida sendo transmitida em sábado e domingo é três milhões de reais, então você imagina que não dá nada, se você, ah, vamos juntar a torcida e conseguir um milhão e meio, hoje em dia é insignificativo, quando jogava a Série C, aí era representativo, e a torcida sempre chegou junto, né, sempre, e o Fortaleza às vezes desdenha da sua torcida, não porque que, e eu vou te falar, eu estava discutindo muito com um colega meu aqui, que também, ele não é cearense, mas a gente, ele sem entender muito, porque quem não é cearense tem dificuldade de entender a nossa paixão pelos nossos clubes, né, e aí eu conversando com ele, ele falando, cara, mas vocês estão a torcida que enche estádio, né, e tal, e assim, eu vejo, e não era um time que era para ter um orçamento maior, eu é, cara, assim, a gente tem um orçamento grande dentro das nossas limitações, né, mas a gente não pode comparar que o PIB per capita, não o nome, não, o PIB per capita de Fortaleza é muito pequeno, né, a capacidade de renda é muito pequena, então assim, você pagar 100 reais do ingresso para a galera é muita coisa, é 100 reais do ingresso em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, é promoção, porque os ingressos começam de 100 reais, né, eu fui assistir um jogo do Fortaleza, fiquei abismado lá no jogo do, lá no time do, lá no estado do Palmeiras, fiquei impressionado com o preço dos ingressos, o mais barato era 290 pau, entendeu, assim, é uma realidade muito diferente, então o ticket médio do Fortaleza ainda é muito baixo, e o nosso programa de sócio-torcedor, para quem não sabe, ele é uma compra de ingresso antecipada, você tem, quando você se associa, você está visando mais o ingresso do que propriamente ajudar o clube, se a partir do momento que o Fortaleza não desse mais direito do sócio o ingresso, a gente perderia pelo menos uns 70% dos sócios, e clubes como o Grêmio Internacional, que tem mais de 100 mil sócios, isso já não acontece, o cara só tem o direito de poder comprar, só o mais top mesmo, o mais carão lá, que é caro pra cacete, que o cara tem direito a estádio, a maioria esmagadora do sócio não tem direito, só tem direito de compra, e isso faz muita diferença, no entanto, o Fortaleza, a torcida do Fortaleza, ela é diferente, cara, o torcida do Fortaleza é apaixonada, é um negócio fora do comum, ela sempre, olha, o Fortaleza, a gente vê, o Fortaleza saiu da série 6, foi para a série, quem vê o Fortaleza hoje, na televisão, vendo o Fortaleza jogar na série A, e só acompanha o Fortaleza agora, não sabe o que é o sofrimento para uma série C, lotar estádio ali contra o Juventude, lotar estádio contra o Macaé, lotar estádio contra o... o Brasil de Pelotas, e vê aquelas derrotadas lá da gente, estádio super lotado, 63 mil pessoas, 65, Fortaleza e Criciúma, final da Copa, da Copa, da Copa Brasileira de 2003, Fortaleza e Criciúma no Castelo, 65 mil pessoas, um gol do Finase, dois gols do Finase, cara, então, isso que eu estou falando, para muita gente que está falando na mídia nacional, acha que o Fortaleza, ele é de 2018 para cá, o Fortaleza é grande, o Fortaleza é envolvido desde sempre, se o Fortaleza está lá, se a gente tivesse uma condição financeira boa, meu amigo, vou te falar, o Fortaleza lutava pau a pau com o seu Flamengo, Corinthians, Palmeiras, não tenho dúvida disso. É. Vamos lá, o Bruno disse que perguntaria ao Marcelo Paes, quanto é o custo da SAF mensal, por que foi criada e se agregou muitos salários pagos mês a mês, e investimento nada, qual o custo desse elefante branco? Ainda não é custo porque não tem, não está arrecadando, não é? Então, mas eu entendo do que o Bruno está falando, porque se criou uma estrutura de salários, então o time tem um braço, outro braço, que não é de associados, que se tem um custo para se manter isso, porque a partir do momento você tem que pagar salários, só que o SAF, mesmo sendo 15%, não entrou dinheiro, então assim, se criou um SAF, de fato, no entanto, você onerou custos, onerou, no entanto, não teve nenhuma entrada, então, eu entendo o que ele está querendo dizer, porque assim, tem sustentabilidade esse negócio? Será que o fato de ser só SAF para negociar jogador, empréstimo, esse tipo de coisa, que foi o que foi dito para a gente, quando você vai fechar o ciclo, será que isso realmente fecha a conta? Eu particularmente, assim, não entendo muito, mas eu acho que não, eu acho que a SAF, quem entra em SAF, é para captar recursos, não simplesmente para você ter a facilidade de empréstimo, de negociar junto aos bancos, porque como é uma sociedade, você facilita isso, mas eu também tenho essa indagação que o Bruno tem, cara. Bom, professor, a gente está exatamente agora com 4.958 inscritos, 4.958, vamos tentar fechar hoje nos 5 mil inscritos, eu estou vendo que tem muita gente assistindo a live, eu não sei se são inscritos no nosso canal, mas essa moralzinha para a gente também, galera, eu acho que um canal como o nosso, que taca o dedo na ferida, fala as verdades, eu acho que devia ser mais difícil, mais lembrado, mas fala, tem coragem, nos tacaram, infelizmente, infelizmente é, mas assim, pelo menos ajudem na divulgação, ajudem, é isso possível, se tornando membro, aqui em cima eu deixei aqui o QR Code para vocês, mandarem algum pix, caso queiram ajudar também, toda ajuda é bem-vinda, a gente tem os nossos cursos, mensais para poder botar o canal aqui em dia aqui, agradeço demais que todo mundo está chegando junto aí, e se pudesse escrever, fechar a noite de hoje com 5 mil inscritos, eu acho que ajudaria pelo menos a, apagar um pouquinho a raiva que a gente está sentindo nesse momento aqui, beleza? E o Wagner Gonçalves, Marcelo Paz é horrível, bom é o Azim, Baquite, Jorge Mota e outros, eu não sei Wagner, se tu conheceu o Ayrton França Rebouças, o Leiré Rebouças, eram extraordinários presidentes, mas olha, Wagner Gonçalves, Wagner Gonçalves, o maior presidente da história do Fortaleza, para mim, é o Iboabzeira, e se vocês forem pegar o pé da letra, o que sofreu de pressão em Iboabzeira, não é uma vírgula do que está sofrendo hoje, Marcelo Paz, sabe, uma vírgula, sabe, um grãozinho de areia, não é o grãozinho de areia do que sofreu o Iboabzeira, o Iboabzeira, era perseguido diariamente em rádio, nos estádios, pelos seus familiares, pelos seus amigos, todo mundo deu as costas para o Iboabzeira, hoje as coisas estão tudo bem bonitinhas, o que a gente quer é que continue tudo bonitinho, só que a gente não pode ficar batendo palmo porque está errado, se está errado, tem que falar, se está certo, tem que falar, beleza? Wagner, o Iboabzeira doou o CT do Fortaleza hoje, doação, ele não recebeu esse dinheiro de volta não, diferentemente do antecessor do Paz, que deu 6 milhões, emprestou 6 milhões e retirou de volta com a venda do, com a transferência do, do menino lá do Flamengo, Cibolinha, pegou o dinheiro, não, eu emprestei e estou pegando de volta, não doou o Iboabzeira doou, não quis de volta, a família dele disse, sai desse negócio que a gente vai quebrar. Tem mais, esse que você está falando aí, eu acho que é o Eduardo Girão, que era o que emprestou o dinheiro e pegou de volta, teve diretores, meu amigo, que pediram juros, sabe? Assim, olha, quanto é que vocês querem em Fortaleza? Eu quero 2 milhões, eu dou, tome 2 milhões, agora eu quero 3, tá? E ganhou, tá entendendo? Então assim, o do, o do, o do Eduardo Girão, eu ainda fico, eu ainda fico assim, grato, porque ele emprestou na época da vaca magra e não pegou juros, e os que pegaram juros, tá entendendo? São coisas que a gente fica só, como é que, como é que vai? Não vai, pô. Bruno Motta, Emmanuel Martínez não vem pra cá, o valor é alto pra nós, nem Vasco e Cruzeiro conseguiram chegar no que o América quer, mas o Bahia leva. Presta atenção, todo jogador que entra no radar do Fortaleza, o experiente e genial, blindado, leva pro Bahia. blindado, amo o Fortaleza. Blindado hoje tá sendo bem questionado, viu? Tá, tá. Aí, perdeu com vitória, foi... Eu tenho um colega meu que é estudante do Bahia, doente, doente, até, até a embaixada, até falei pro Marco a embaixada do pessoal do Bahia aqui, parece que ele deu uma entrevista esses dias aí, falando que não tinha elenco. Aí, cara. É, é o Rogério sem de sempre. Tirando o dedo da reta. É complicado, minha galera tá puta. História de Martínez e a diretoria querendo jogar pra galera de novo e tem gente caindo novamente. Pois é. Vieira, acho que tem muitos jogadores ruins que o Papelinho não queria contratar e o Marcelo Paes passou pro cima e trouxe. Não é à toa que ele saiu e ainda falou nesses dias sobre jogador ruim. foi indireta. Foi direta mesmo. Eu não sei se foi esses dias, mas eu lembro que quando ele chegou no Remo ele falou. Eu recebi esse vídeo aí. Fortaleza não ganhava contratação do Bahia nem quando eles não eram SAF. imagina agora. Agora os dois são SAF. Só que Fortaleza é uma SAF lisa. É uma SAF. Uma SAF sem investir não, irmão? É. É um SAF de papel, rapaz. É, cara, é assim, o que eu acho legal é o Pirulito, certo, que coloca na boca do torcedor. Ah, mas o Liverpool, é o Liverpool? Que tem um modelo parecido com esse, que é o Bayern, acho que é o Bayern, 15%. Mas, olha, esses 15% que representam o Bayern para você investir, 15% o Bayern, o Liverpool, sei lá, cara, é diferente, a nossa realidade é muito diferente, entendeu? É muito diferente. Falaram assim, a gente agora vai conseguir pegar empréstimos. Cadê os empréstimos? E quem? A gente vai conseguir botar... Pagando juros. Não, mas não chegou foi nada. Não chegou foi nada. aí falaram assim, a gente vai conseguir botar as ações na bolsa. Quem vai comprar as ações na bolsa agora? Pior. Que era... Que eu acho que era quando se virasse SAF mesmo, que era o que o Geraldo Luciano gostaria que fosse feito, que eu ouvi entrevista dele, que ele falou muito sobre isso. Mas aí, mas aí, cara, é que eu estou te falando. Imagina só, você, Vlahirton, acabou de se tornar um bilionário russo. Opa. Vlahirton, vem vixer aqui no Fortaleza. Aí o Vlahirton vai. Eu vou, quantos dias eu vou, você me tornou um bilionário russo, eu vou. Aí o Vlahirton vem. Chega aqui, o Vlahirton fala assim, eu quero trazer o Ibrahimovic. O custo é dois milhões por mês. Aí o Fortaleza vai fazer uma assembleia para ver se os associados topam. Sim, é. O cara que é o bilionário russo, ele não vai investir em nada. Não, com certeza. ou seja, é muito embarreiramento de poder. Você não vai investir no custo porque você não tem autonomia, pô. Pronto. E o investidor não vai fazer uma cota jamais. É tipo assim, se o cara vai investir, ele quer investir, ele quer ter carta branca, ele quer ter o lucro, ele quer ter os seus direitos. Agora, só deixando bem claro que a minha opinião sobre safra, não estou falando que é a melhor, que é a salvação do mundo não, nem acho que seja, entendeu? Agora, assim, para mim, essa ideia de virar safra teve um único objetivo. Dá para o Marcelo Paes mais três anos de comando. Sim. Para mim, eu só... E eu falei isso no dia que ele foi, virou safra. Falei, vamos votar, vocês vão estar mais tempo, Marcelo Paes. E isso é errado, porque a gente já falava, né? Porque, olha só o Ceará, não pegar para o bando do Ceará, só para a gente ter uma ideia, vocês lembram o que a imprensa de lá falava antigamente? Está tudo bem, está tudo em dia, está tudo ok, só para descobrir as podridões do Ceará quando saiu o presidente. Aí a galera começou a ver o tamanho do rombo. Então, assim, essa mudança de poder é necessária. Essa mudança de poder é necessária. O correto era hoje o voto dele continuar do jeito que era e o Marcelo Paes ficar como se fosse um manager, um coach, qualquer coisa assim do tipo. Ter preparado o Alex Santiago para ele realmente ter a caneta e não ser uma sombra. É como se a caneta fosse do Marcelo Paes e o Alex Santiago fosse a mais um banner. Está aqui, eu sou o Marcelo Paes, eu que estou falando e aqui atrás, o presidente é ele, galera. O presidente é esse aqui. Marconte, você vai me desculpar, mas diante de tudo que você está falando, eu também não gostaria que o Alex Santiago também fosse, porque ele já, ok, esse que a gente está falando, está falando de perfil. Ele já mostrou muito, claro, que o perfil dele é muito passivo. então, não tem nada que impasse ele de ser mais ativo dentro do Fortaleza. Ele é muito passivo, ele não tem um perfil como o Marcelo Paes tem. Então, assim, eu acho que deve estar em outro lugar e não, dentro desses dois nomes, um possível substituto para a diretora de Fortaleza. Porque eu vejo o Alex Santiago como um cara extremamente passivo, extremamente independente do Marcelo Paes. eu não vejo ele, ele tecnicamente é muito bom e tal, tem tudo isso. Mas o cara, cara, hoje em dia, da maneira como é feito o futebol, precisa de articulação. O Marcelo Paes só tem todo, todo esse nome, essa grandeza no futebol brasileiro, porque ele é um bom articulador. E o Alex Santiago, ele não é um bom articulador. E dentro dos clubes, dos 20 maiores clubes do país, aquele que se articula melhor, ele sempre ganha mais, ele sempre consegue mais para o clube dele. E eu não vejo o Alex Santiago ter com esse perfil. Vamos lá. E o Wilbert... O objetivo é esse. O objetivo é esse. Eu quero te ver campeão. As pessoas podem pensar que essa live a gente está metendo pau para jogar querosene em cima do fogo. Não, não é isso não. A gente quer apontar caminhos na série traçados. E que esses caminhos saem dos traçados amanhã, segunda-feira, começam se mexendo. Que cabeças rolam, que contratações cheguem. Não vão pensar que a gente está fazendo isso aqui para tacar fogo na fogueira, não, porque não é isso que a gente quer, não, galera. Uma coisa, só que eu vou ter que sair, eu só queria dar uma ressalva, porque hoje um torcedor do Bahia conversando comigo, e a gente que é nordestino e mora fora de Fortaleza, mora em São Paulo, mora em Brasília e tal, a gente convive com com outro filtro. Outro filtro é outro olhar sobre a nossa região. E aí a gente conversando sobre, cara, ele fala, não é que o Fortaleza conseguiu o que conseguiu, chegou na Libertadores, chegou isso tudo, e a gente conversando sobre isso. Pois é, cara. Mas o Fortaleza ainda é um time visto ainda como aquele time em crescimento, certo? E assim, a torcida do Fortaleza, era bom entender isso, que uma possível queda do Fortaleza mancha muito esse trabalho que está sendo feito. Então, assim, duas Libertadores, cara, duas Libertadores, elas não vão contar muito daqui a dez anos, não. Veja o caso do, agora, do São Caetano, acabou de estar sem série, está sem, está na série, se existir a série dentro do Campeonato Paulista, eles estão lá. Só que ele foi vice-campeão brasileiro duas vezes e foi vice-campeão da Libertadores. Você está entendendo? Então, o que sustenta o futebol é você estar sempre numa série A, é você estar, é isso que sustenta. Agora, assim, não ficar, porque a galera está com a gratidão eterna. Ah, a gente foi duas vezes na Libertadores, foi para a Sul-Americana, cara, top. Isso aí tem que ser ressaltado, legal demais, é um trabalho muito bem feito. Agora, falar que daqui para frente ninguém pode criticar por causa disso, isso é um erro muito grande, mas muito grande mesmo. Nós não somos ainda maiores do que pelo menos uns 15 clubes do futebol brasileiro. Entendeu? Então, assim, se a arrogância, enquanto a arrogância é só da diretoria, legal, deixa ele ser arrogante, porque eles passam, o Fortaleza fica. Agora, o que a torcida não pode é entrar nessa também. Não pode é entrar nessa. Porque é uma semente fértil para ver um ditador dentro da diretoria do Fortaleza. Vai aí, tu tá a cara do André, viu, mano? Lembrando aqui daquela live que eu fiz aquele dia com o André da Embaixada aí, barbudo, do mesmo jeito, agora batia aqui, olha assim, tá igualzinho, bicho. Vai aí, tu vai ter que sair, então, é isso? Vai ficar um pouquinho da frente ainda. Eu vou ficar mais um pouquinho ainda, só esperando me chamarem aqui. Tem um chave bem legal aí na frente, para tu vir também. Vai lá, Rocha. A verdade é que quando colocaram o papelinho para fora, eu joguei a toalha e falei isso no dia. Eu sou eu, Beto. Otávio Souza, CEO, Chef, Executive Officer, Diretor Executivo Marcelo Paes. Toda a responsabilidade sua. Concordo com o Conde, reformulação geral. Tá aí o porquê papelinho saiu e Geraldo Luciano. Tô com você comigo, o Paes é o principal culpado. Se ganha, ele não é o rei. Ele não é o rei? Por que a culpa não é dele agora se o elenco só foi enfraquecido e o trabalho na busca por nomes foi bizarro? Abigail Sousa, valeu, Abigail. Enfim, uma mulher no meio de nós. Puxa vida, bando de macho feio esses aqui. O elenco está rachado? Pergunta boa. Será? Bruno, vendo que foi contratado esse ano, vendo os que saíram e os que deveriam ter saído e ficaram, pergunto, quem fez gestão de elenco foi um profissional ou o Manuel Gomes da Caneta Azul? Pela piada, Bruno. Otávio Sousa, desculpa, mais uma vez, Silvio Romero não é referência de atacante. Aqui na Pacatuba tem peladeiro melhor. Também concorda. eu acho. Eu também concordo demais. Foi só um exemplo. Não, foi só um exemplo. Eu sempre vi, viu, Otávio? Ele disse, saiu um centro-avante e não voltou o centro-avante, saíram dois. Ele e o Coutinho que vinha se reintegrar foi o Atlético-ONS. E depois... Não foi nem isso, o pior é que o Fortaleza jogando a copinha, aí fizeram um vídeo para o Yarley. Yarley, estamos te esperando aqui, Yarley. Yarley, volte para cá, Yarley. O Yarley voltou cheio de ideia. Aí o Yarley voltou com gols de gás pensando que ia jogar. O Yarley no banco vai, mano. Aí é osso, meu amigo. Parabéns, Alix Finício, campeão agora pelo Atlético de Goiânia. Valeu, Alix. Vitória com Lucas Esteves desbancando o City. com a diferença financeira e técnica enorme. Isso aí vai, Gonçalves. Bruno, tem torcedor que hoje fala tudo o que estamos falando e antes de perder só não chamava a gente de santo quando a gente falava o que eles estão falando hoje. KKK, é a vida. Pois é, Bruno, eu comentei isso aqui antes de você comentar. Quem deve estar desanimado e desmotivado é o coitado do Yarley. Pois é, Vieira, pobre do Yarley. só um minuto. Disse o Condinho no privado. Condinho, queria tanto estar ouvindo esse colacho dessa galera dizendo que a gente estava errado. Ouvir esse colacho com o Hexa seria melhor. Hoje a gente escuta do mesmo jeito e sem Hexa. Só lembrando, professor, o Fortaleza contratou, como eu te falei agora há pouco, o Guilherme Cachoeira, que está no Joinville. A idade do Guilherme Cachoeira, 21 anos, vai fazer 22 agora. O Fortaleza acabou de contratar o Yarley do Floresta. E o Yarley vai fazer 21 anos daqui a 7 dias. era muito melhor ter pego o Yarley e ter emprestado para o Remo e ter pego esse dinheiro do Cachoeira e ter investido em outro jogador. É aquele negócio, o dinheiro é muito fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil e não é valorizado. Está muito fácil gastar dinheiro no Fortaleza. Eu lembro, eu acho que foi o Botafogo, eu acho que foi o Botafogo. Ele, ele, ele quando começou a ganhar um dinheirinho, né, antes de virar essa safia aí, ele fez tipo um conselho para analisar as contratações. Porque começaram a gastar muita grana que não tinha. Entendeu? E eu acho que às vezes, talvez, tenha que acontecer isso na minha idade do Fortaleza. Porque vem muito fácil, é muito fácil contratar jogador, gastar a grana. Mas quando aparecer de verdade, aparecer de verdade, quando de verdade faltar a grana, é que a gente vai ver como foi mal investido. Aí o que você chama de fácil pode se tornar irresponsável, né? Aí, aí vão falar, ah, ninguém falou na época. Não, a gente fala. A gente falou. A gente bate todo santo dia. Rapaz, estão gastando dinheiro fácil. Rapaz, olha, para contar o jogador desse, tem que pensar duas, três vezes. Mas não estou pensando. Aí chegou o Guilherme Cachoeira. Alguém vê esse Guilherme Cachoeira jogar? Eu não vi. Aí o que é que pode Ele espera esse quatro gols em vinte e uma vinte e uma partidas. Aí contrata o cara e libera para o Remo. Se vai liberar para o Remo, libera um da base da gente, que não está tendo utilidade aqui. tem que saber fazer muito, um pouco. Sabe? E o Fortaleza não está sabendo fazer. O Fortaleza tem muita grana, não está sabendo fazer nada com essa grana. Quando foi, Vlaí, da tua história, quando foi, o Fortaleza que a gente viu o Fortaleza dadar em dinheiro como está dando hoje. Nunca, cara. Nunca. Eu sou do meu porque ele vai passar vendo a sacolinha nas reuniões. Vamos complementar. O futebol está inflacionado também, o futebol está mais claro também. Mas é nem por isso eu digo assim, o Fortaleza, o Fortaleza pela primeira vez na vida, na história, sei lá, está tendo dinheiro, o cara, em caixa, e o que o Fortaleza faz? É, mas é é baseado no que eu estou falando, que você está falando, Marcones, que eu fico preocupado com essa história de a campeã da Sul-Americana, a vice-campeã da Sul-Americana, a campeã brasileira da Série B. Cara, quero que eu seja sincero, desculpa eu falar isso. Gratidão. Para mim, eu nunca imaginei que a gente fosse passar por isso tão pouco. Mas isso não sustenta clube para ficar grande, não. Porque a gente tem vários exemplos do futebol brasileiro. Pergunta aí para quem tiver imagensos, você sabe quem é que é vice-campeão da Sul-Americana também, lá do interior de São Paulo? E que hoje nem disputa nada? Ponte Preta. Ponte Preta também foi vice-campeão da Sul-Americana. Quando o trabalho é mal feito, cara, eu estou falando do futebol paulista. Um time como o Fortaleza, que é do futebol nordestino, se ele cai para uma Série B, acaba. Acaba. Se cai para uma Série C, acaba. Porque o cara acaba. Ele é diferente. Se recuperar de novo é outro. Eu estou falando, eu estou falando de dois clubes aí, o São Caetano, que teve uma história, cara, há 20, 30 anos atrás, gigantesca. O time hoje está esquecido. Eu não quero que o Fortaleza passe por isso. Eu não estou sendo ingrato. Quem acha que a gente é emocionado, quem não está entendendo, eu não estou sendo ingrato. Eu acho que realmente o Voivodo, Marcelo Paes, cara, top. um dos melhores, o melhor dirigente que nós tivemos, um dos melhores treinadores que nós tivemos, top. Só que tem que saber ter filtro, separar as coisas. Porque se não, ficar com essa gratidão eterna, a gente vai cair para uma Série B, vai ter dificuldade numa Série B, aí volta, volta a ser aquilo que a gente tem mais medo que aconteça. E o que aconteceu com o Bahia, o que aconteceu com o Vitória, o que aconteceu com o Esporte, o que aconteceu com o São Caetano, o que aconteceu com a Ponte Preta. Por que não vai acontecer com o Fortaleza? Será que a gente é emocionado? Não. É cíclico, né, Vlaí? Tudo é cíclico. É cíclico, é. Uma hora está por baixo. É. Tem que saber aproveitar o momento, cara. Verdade. É isso que você está falando do dinheiro. É isso mesmo. Pois é. O Otávio Souza disse que o Fortaleza está parecendo uma casa de caridade. Concordo, Leriado. Marcelo Paz já foi avisado o rapaz da renovação do eleito e não renovou. Bruno, não é mais gratidão. Pelo menos gratidão normal, não. É uma gratidão que custa uns bons trocados. Alguém ganha com essas gratidões espertinhas. Que é isso, Bruno? Wagner Gonçalves, vitória campeão. Que bom. A gente perdeu para dois campeões, para o Ceará e para o Vitória. Se fosse perder para o vice-campeão, era feio. E para o esporte, pô. A gente perdeu para o Vitória. A gente só vai para campeão, Wagner. Pronto. Já temos a desculpa. Já temos a desculpa. Vamos passar pano aqui no nosso turninho agora, que a galera gosta de passar pano. Vamos passar pano agora, tá? Notícia urgente. Nós só perdemos para os campeões, pô. Fique campeão. Que venha o Atlético e o OMS ganhar da gente. É assim? Nossa senhora. Bicho. O Maranhão ganhou lá no Piauí? Não, né? Deixa eu olhar aqui. Pô, Iago, eu estava olhando essa aqui agora. Tem gente jogando contra o Fortaleza mesmo. Olha o Wagner Leonardo jogando muito no Vitória. Não teve chance sequer aqui. Verdade, Eglin? Eglin. Eglin. Quando o Wagner Leonardo estava aqui, sabe que era o titular? O Vlahio sabe que ele defendia. Era o Sebadius e o Landazur, irmão. Eu? Ele não jogou. Ele não jogou. Pode ir. Volta mais próximo aí do que está falando baixo. O Comédio Blightwell. Exatamente. J.E.G.M. Exatamente. São esses quatro incompetentes os culpados por esses vexames. Gastaram 40 milhões com contratações de perna de pau. Sem falar nos 7 milhões mensais com esse elenco medíocre. J.E.G.M. Você botou foi para Torá. Cara, mas é 7 milhões. A gente jogou com um time que era 200 mil, que é o Maranhão. Não é? A diferença é grande. A diferença é grande. A maioria dos salários do Fortaleza pagavam toda a folha do Maranhão. Sim. César Martim. César Martim é argentino e com a alma brasileira. Ele torce por nós brasileiros. Valeu, César. Obrigado pela participação. aí, cara. Grande professor Carlos, o Fortaleza também não pode ganhar tudo sempre, né? Não, mas perder do jeito que perdeu não pode também não. É, eu acho que você não pode perder. O que você falou agora, você não pode perder. Por exemplo, o Bahia perdeu hoje para o Vitória. Mas o Bahia botou uma pressão no início do jogo que parece que o mundo ia se acabar. Acabou levando um gol e aí o Vitória estava fazendo muito bem o jogo e acabou o empate. mas a gente, cara, a gente não pressionou o Ceará em momento algum. Eu gostaria de ter em momento algum. A nossa chance mesmo de passar pelo Ceará era nos pênaltis, cara. E essa é a verdade. Não, e combinado assim, quem vai bater a penalidade última vai ser o Pedro Augusto e a penúltima o abençoado Tinga. Pois é. Porque ele tem estrela. Meu amigo. Foi isso mesmo, Marconi. Foi isso mesmo, cara. Mas não combinaram com o Ceará, mano. Aí lascou. Nem com a Strava, que era para ter sido um pouquinho mais alto eu tinha dado certo. Olha aqui, Rogério Ceni com um caminhão de dinheiro do Cinti perdeu para o Vitória. Pois é, a gente não tinha o caminhão, mas tinha o Fiat e tinha um de dinheiro, né? A gente tinha um de dinheiro e perdeu para o canal. É, o goleiro do Fortaleza também é caro, viu? É mais um. Só um minuto. Daí é maior. É. Só um minuto. Galera, a gente está falando aqui de Fortaleza. Eu lá quero saber de Vitória, eu acho que eu acho que o momento que a gente tem agora a gente está com uma audiência de quase 300 pessoas aqui nesse instante aqui. Bateu quantos? 277 pessoas aqui. A gente está querendo falar sobre a escola do Fortaleza que podem ser melhoradas por Fortaleza. Entendeu? Então, assim, maior respeito do mundo com meus inscritos, com o chat. Mas, galera, a gente tem que pensar no nosso clube, cara. Esqueça os outros. Esqueça os outros. Está aí de dentro? E Glenn Costa, nosso problema é interno. Estão nos sabotando. Parece que tem gente jogando contra lá, viu? Otávio Souza, o Valde, campeão pelo Vitória. O Rifurgo daqui foi campeão lá. Chame o Polêmico, tem bons comentários. De domingo, o Polêmico vai não sei para onde. É um suspense danado, viu? Demorar. Ele deve assistir depois. Era a Argentina, já passou. JGM, nas últimas três competições que o Fortaleza decidiu nos pênaltis, o João Ricardo defendeu no Ninho dois pênaltis. E os ridículos, pernas de pau de linha, não converteram em vitórias essa vantagem. A gente estava em vitória, 3x2. Eu estava lembrando do Vlahirton, juro para ti. Quando ele pegou o primeiro pênalti, aí eu pensei, macho, o Vlahirton vai tirar o meu couro. Aí defendeu o segundo. Aí o macho, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, até aparecer na live. Aí o macho, quando a gente perdeu, deu vontade de botar lá. Chupa, assim, né? Mas, pô, cara, é foda. É um cara que eu estou perseguindo porque eu acho que o reserva dele imediato, no caso é o Santos, eu acho que ele é melhor. Mas eu não posso também falar que ele é melhor por causa que ele não tem ainda um histórico com o Cristina Camila e o Fortaleza. Então, não tem como culpar o João Ricardo. Não tem como culpar o João Ricardo. Cara, o Ricardo, para mim, passa longe de qualquer culpa de qualquer coisa. Eu acho, até que, é, o João Ricardo, ele deixou alguns atacantes do Fortaleza numa situação extremamente complicada. A gente não estaria falando do, do, do último pênalti da Sul-Americana perdido, se não fosse pelo João Ricardo, senão a gente já tinha sido eliminado antes. A gente não estaria falando da, da, ter passado na Copa do Brasil se não fosse o João Ricardo. E ontem, convenhamos, ontem nós quase fomos exa com toda a ruidade, não jogando nada nas duas partidas. E se a gente fosse campeão ontem, não era o seu Marinho, não era o seu Galhardo, não era ninguém, era o seu João Ricardo. Então, assim, cara, até que me prove o contrário, esse cara tem que ficar, tem que continuar sendo titular. Porque, eu não estou falando que ele é um baita de um goleiro, mas não comprometeu em nada, 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 nada. Você vai fazer essa fotoagem dele, viu, Marconi? Professor, a gente, a gente bateu a meta de 200 likes, tá? Vamos tentar bater essa meta de 400 likes aqui, seria muito bom bater essa meta de 400 likes, 5 mil inscritos. Está faltando 12 pessoas para a gente chegar nos 5 mil inscritos. Pô, pessoal, ajuda aí, rapaz. 5 mil inscritos é um número bem significativo, né? 5 mil inscritos, a gente sai de... 400 likes, 5 estrelas, pô, seria fantástico, cara. A gente sai de menino para adolescente. É. Marconi, dia 24, eu estou aí para assistir o jogo do Fortaleza, que é dia 25 contra o Boca, né? Ou dia 24, dia 26 eu volto. Ô, rapaz, valeu. Ah, rapaz, e vou lhe dar uma dica, tá? Faça uma fezinha na Novibet, torne-se membro e concorra ao ingresso do Fortaleza e Boca Juniors, viu, camarote, viu? Olha aí, rapaz, o Marconi está pior do que o Marcelo Paz, o bicho é bom mesmo de mídia, viu? Rapaz, está na carreira. Parabéns, Dino, meus comentários. Professor Ivo, eu estou com um palpiteiro emocionado. E talvez venha a coisa melhor para a gente aí também, Vlad, viu, gosta de fazer umas viagens aí, então, então, um papelinho pequeno, Tentando puxar uma parceria ali. Isso. O técnico não treina e nem sabe escolher os batedores de pênaltis, está claro como água. Realmente, o Fortaleza não faz coletivo, já perceberam? Não existe coletivo no Fortaleza, só aqueles treinos de dupla, de tripla, de pular, pular, não sei o quê, de... Não, bota um cone, bota um cone aqui na esquerda, aí bota um cone na direita, aí você tem que pular o cone, tocar na bola, correr, arrudear, tocar no cone de novo, correr, arrudear. Você vê isso em campo? Você não vê, pô. E tem os cones passando um pelo outro, né? Você imagina, um cone já saiu, que era o Romero. Agora ficou mais alguns cones lá também para a gente, né? É. Qual saf ganhou alguma coisa até agora? Campeonatos, etc. Rapaz, eu não acompanho não, viu, Otávio? Sinceramente... No Brasil, acho que nenhum, assim, de grande expressão. O Botafogo saiu do inferno, né? Para quase campeão brasileiro. Então, eu acho que o fato não é nem ser campeão, o fato é tentar competir. O Vasco estava fadado a ser um time que lutaria só pelo rebaixamento. Lutou, mas o Bahia, eu acho que se o Bahia não tivesse virado o SAF, o Bahia não teria como competir na Série A desse ano. Mas, realmente, eu também acho que a SAF não é... A SAF, no Brasil, é para salvar time quebrado. Entendeu? Hoje, é isso. Se vai ser diferente para frente, se realmente vai ser uma maneira de fazer futebol, eu não sei, mas hoje só é SAF quem estava quebrado, não tinha condição nenhuma. Por isso que eu tenho meus receios de virar SAF. O atualismo não está nessa situação. 5 para 5 mil, viu? 5 para 5 mil. Estou atualizando instante a instante. Acho que a gente vai conseguir para passar a meta. Bom, galera, bom, galera. Olha aí, o JEGM, esse elenco está deslocado. Escrevei, galera. Alguns sentaram em cima das suas renovações de contratos. Exemplo, Galhardo e Pikachu. Wagner Gonçalves, eu já li comentário anteriormente e não vou repetir. Você falando do Bahia City, Vitória e tal, tal. Boa noite, galera. Boa noite. Fabrício de Oliveira Rocha. Lucas Esteves, campeão pela Vitória. Lucas Esteves, deixa o Vitória para lá. Eu vi isso ontem. Foi um conjunto de fatores que colocou Fortaleza nessa situação. Exato, José de Arimaté. E se você nos acompanha, sabe que a gente tem dito em todas as lives quais são os motivos. A gente é muito mal interpretado, a gente e eu. Vou falar por mim para botar minha cabeça na degola. muito mal interpretado às vezes, mas não ligo não. É a minha opinião. Não sou obrigado a ter concordâncias com ela. Cada um pode ter uma opinião e pode convergir ou divergir. A inteligência é quem vai dizer de que lado nós estaremos certos ou errados. Muito bom. jogando a corda diretoria. Muito bem. É porque não saiu não isso aqui. Espera aí. Ah, não. Fondinho, você sabe onde está a grana do Fortaleza? Ah, se eu soubesse. Sei não. David Pinheiro, mas acho que trocando de técnico poderia melhorar um pouco, pois no futebol sul-americano ainda tem técnico bom. Rapaz, tinha o Cuca dando sopa e a diretoria renova com esse Voivoda. Que raiva. Cara, eu sou fã do Cuca, olha o bicho. Eu sou fã do Cuca. Cara, eu... E do técnico da LDU. Olha, eu vou ser bem sincero. Eu não acho que é para isso tudo com relação ao Voivoda. Entendeu? Eu não acho que o problema seja isso. Eu acho que ele é um técnico excelente, um técnico bom, realmente um técnico muito bom. O que eu acho é que todo ciclo termina. E o desgaste é natural, mesmo sendo um excelente técnico. Questionar o Voivoda com relação aos conhecimentos dele, eu jamais ia falar isso porque ele já entregou muito. Entendeu? Entregou bastante. Então, o que eu acho é assim, que eu acho que como todo ciclo se fecha, eu acredito que mais cedo ou mais tarde esse ciclo tem que se fechar para ser bom para os dois. tanto para o Fortaleza como para o próprio Voivoda, porque senão vai ter um desgaste natural do elenco, desgaste natural da comissão técnica. Isso faz parte do dia a dia de qualquer profissional. Então, eu acho que tudo tem um limite. é verdade. Macho, entendam que o Fortaleza perdeu para si mesmo partidas horrorosas. O Fortaleza perdeu uma partida para o Maranhama. Pelo amor de Deus, aí os caba falar que o Pulga é um craque. Bicho, o Pulga hoje é o melhor jogador do Ceará. Então, esse tipo de... Assim, com todo respeito, mas... Por que que não seria? Sim, porque jogando... Porque sim, cara, eu acho que... Qual jogador que já entra, já começa jogando num grande clube? Qual? Difícil. Todos os jogadores tiveram passos e passos. Eu acho que o cara é um potencial. Aí, quer dizer, daqui a... É a mesma coisa que aconteceu com o Cibolinha. Cibolinha, quando foi para o Grêmio... Quando o Cibolinha foi para o Grêmio, eu lembro muito da torcida do Fortaleza falando. Cara, ele estava aqui, mas também o cara não jogava nada. Você quer com o Grêmio, não quer com um cara desse. Chega lá, não vai ser aproveitado. Foi até bommenteio lá. O que é que o Cibolinha virou? Jogou seleção brasileira, foi o melhor jogador da Copa América. Jogou no Grêmio, jogou no Benfica, hoje está jogando bem no Flamengo. Então, é assim, cara. É assim. O Eric Puga, talvez... Eu não quero que ele jogue mais nada no Ceará. Eu quero que ele seja negociado. Eu quero que ele cague o pau daqui para frente para o Ceará. Mas o fato de eu odiar o Ceará não me faz também de não ter um olhar crítico. O cara é um excelente jogador, na minha opinião, hoje, diante de tudo que eu vi na Copa do Nordeste, diante de tudo que eu vi no Campeonato Cearense, é um jogador muito bom. Põe, Márcio, para mim ele é craque e vai ser ainda muito melhor e vai dar uma baita do dinheiro para o Ceará e isso podia ter sido feito com o Fortaleza. O Fortaleza esnobou. Esnobou Coutinho, esnobou Alex Vinicius, esnobou muita gente que poderia hoje estar brilhando, rapaz. Mas deixa eu parar lá. O pai está mais preocupado em coletar prints eternos do que dos que o criticam do que fazer uma autocrítica para saber onde está errado. É preciso ter humildade tanto para ser aplaudido quanto para ser criticado. Vou printar isso aqui e mandar para o pai, viu, Ângelo Rafael? Vindo de um anjo, aí ele tem que entender, né? Todas as organizadas, ao FEC Orlando aí, tem que cobrar... 3 por 5 mil para o pessoal. Só 3 por 5 mil, galera. Bora dar uma forcinha para o Tifa aí. Hoje a gente vai... Vamos lá, galera. Hoje a gente bate esses 5 mil. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a festa hoje aqui. Online. 3 para fazer 5 mil. Vocês vão ser corresponsáveis. Todas as organizadas têm que cobrar por reforço sem tirar o ego dos medalhões com salários altíssimos. Verdade. Por que 3 goleiros acima de 34 anos? Cadê o goleiro da base? Falam que o Bruno Guimarães é ótimo jogador. É o Dílson Pereira. Eu digo que é. O Codinho diz que é. Né, Codinho? Pegador de pênalti e tudo mais, mas... Sabe quando é que ele vai ter chance? Quando sair daqui. É, mas... Hoje... Filipe... Filipe Colar. O Light gosta do João Ricardo. Você está vendo aí? Não, é porque... É porque eu acho que tem energia para a gente desgastar com coisa mais... Hoje que está atrapalhando mais a gente. Entendeu? Se fosse o goleiro, por exemplo, na época do... Daquele goleiro... Como é que é? Alex? Como é que era o nome? Era o... Antes do Boek. Jogou junto com o Boek. Me dá uma raiva. Max Wallef. Max Wallef. Meu Deus do céu. Ah, goleiro ruim, mano. Meu Deus do céu. Cara... Então, naquela época eu só via preocupado, cara. E agora não. Não, eu acho assim que... O goleiro pegou o pênalti contra o São Paulo. Lembra, não? Só foi aquilo também. De 400, você tinha que defender um, pô. Foram bem as cobranças. É, mesmo. E lembra do Deola, Marcondes? Não, não, não. 20 cobranças contra o Curitiba e pegou nenhum. Deola, Deola. Eu me nego a falar de Deola. Pelo amor de Deus. E ainda fizeram camisa para o Deola. Tu lembra? Fizeram camisa para o Deola. Agora sim nós temos paredão. Olha o nome de camisa. Olha o Filipe Polares fazendo uma lista de dispensa aí. Fora Luquinhas, Roseto, Taua Lara, Pedro Rocha, Pedro Augusto, Galhardo, Dudu e o pseudo-executivo Bruno Costa. Cabe mais, hein? Cabe mais. Cabe mais. Cabe mais. Inclusive, alguns da gratidão. Eu, por exemplo, eu sendo bem sincero, tá? E eu não quero falar isso aí para poder prejudicar o jogador porque eu não quero prejudicar ninguém quando eu falo isso. Mas eu acho que o machuca devia ser emprestado para o futebol argentino. É. Eu acho que o futebol brasileiro para ele poder pegar como é que joga no Brasil e tal. É bom ele jogar no time. Série B, né? É. Série A mesmo. Ele tem espaço. Mário Fortaleza. Marcelo Paz está totalmente perdido fazendo só mercadoria atrás de mercadoria. Pura mercadoria mesmo. Antes, Rafael, o que me deixa mais abismado é que o Paz alegou que ia virar CEO para se dedicar exclusivamente ao futebol. Será que está se dedicando errado? Ah, ele não foi no podcast do Casa Grande? Foi. Ele está se dedicando, pô. Ele foi no podcast do Vampeta, do Pilhado. Manda ele vir aqui. Vocês aí que gostam de babar. Faz ele. Faz o Cosmo, não, Pailó? Tem um desafio do Altivo. Vai lá no Altivo lá. Manda ele vir para cá. O Altivo está com 5 mil inscritos. Agora a gente pode... Agora a gente pode bater no pente e falar agora a gente tem 5 mil. Bateu, Maconha? Bateu. 5 mil e 2. Valeu. Obrigado aí, galera. Muito bom, muito bom. Olha aí, jogadores relegados pelo Rui Vonda que foram campeões estaduais. Osvaldo, Kaiser, Coutinho, Romarinho, Wagner, Leonardo e Alex Vinicius. Pô, já é meio time, ó, cara. E se eu disser, ó, vou confessar uma coisa pra vocês. Sou fã do Kaiser como jogador. É mimizenta, é negra, não interessa. É jogador pra se lascar de bom. Pronto. Quem não gostar, pode, vamos gostar. Eu vou, pode dar gostando. Regimar Anjos. Olha aí, Ângelo Rafael. Chegou o Regimar dos Anjos aqui. Meu, vocês são os caras, não recebem dinheiro do Marcelo Mala, mas tem outros babacas, outras mídias sociais babando outros do Marcelo Mala. Regimar, não diga isso não, macho. Você cria uma camisa. José de Mateia, Nel, Nel fizeram, Nel, Nel? Céu, não fizeram? Acho que é não, não fizeram. Acho que é não, não fizeram. Eu sou meio ruim aí para entender às vezes de primeira. Não fizeram as tais contratações pontuais. Quando trouxeram um jogador, um jogador que estava sem ritmo de jogo, já começaram a mostrar falta de um bom planejamento. Cadê aquele atacante de boa movimentação? Pergunta essa que deverá ser respondida pelo Marcelo Paes aqui no Altivo em breve. Deixa eu só aqui, deixa eu só rapidinho aqui me despedir do pessoal. dar uma boa noite para todos vocês, vou ter que me ausentar agora. E parabéns aí o canal pelos 5 mil inscritos, né? Eu sei do crescimento do canal, sei do trabalho do Marcones. Marcones é um amigo pessoal que eu tenho, mesmo a gente mora na distância, a gente é amigo desde criança. E eu sei o quanto que ele se envolve com o canal do Altivo, né? Desde os três anos a gente conversa sobre esse canal e tal, todo o processo. e eu queria agradecer a todos, né? Por estar acompanhando até agora, muita gente acompanhando. E dizer, Marcones, que dia 24 eu estou aí, beleza? Assistir o jogo contra o Boca e vou marcar aí alguma coisa e dar uma boa noite para vocês. Tudo de bom? Isso aqui, vamos... A gente é meio emocionado mesmo com o nosso time, faz parte, né? A gente não passa pano, também não... Quando a gente faz... Só deixar claro que quando a gente critica alguém, a gente não leva nada para o lado pessoal, a gente está criticando o profissional e a gente é torcedor. O torcedor aqui é um canal de torcedor. Então, isso faz parte mesmo. Então, a gente... Se a gente, em algum momento, feriu a concepção de alguém, a gente não fez por querer, fez porque é o que a gente acha que é correto. Beleza? Boa noite, pessoal. Bora, mas deixa eu ligado aí para tu ouvir o comentário lá da frente, viu? Vai, eu lembrando aqui. Cara, fantástico, né? Hoje a gente bateu cinco anos. E hoje, e hoje, é a nossa live de número 50 do ano. Hoje é a nossa live de número 50. Então, um número bem bem básico. E o Fortaleza morreu, penta, cinco, né? Não foi ex, então... Faz parte também das brincadeiras, né? É uma mística envolvendo isso, né? Vou jogar o menos cinco, que nem que o verso. Tudo de cinco, eu estou lá do meio. Valeu, Blaise, tamo junto, cara. Um abraço. Marinho é o único que vem jogando alguma coisa. Marco Aurélio Azevedo, pessoal, esses veios jogadores, todos têm contato longo, outra burrice. Esses velhos jogadores, né? Todos têm contato longo, outra burrice. Pois é. Verdade. Wagner Furtado, Marinho era o único jogador decisivo nos últimos jogos. Se nós tivéssemos três Marinhos no jogo de ontem, nós tínhamos ganhado o jogo. Ou então, os três teriam ficado... Um levantava, o outro caía, o outro caiu, o outro levantava. Ficava aquele cai-cai danado, né? Mas, valeu, Wagner. Entendi, estou só tirando uma ondazinha. Marinho é o único que se salva ali. Você é nota mil. Regimar Anjos, obrigado, camarada. Tite, 36 anos. Pacheco, 32 anos. Sacha, 34 anos. Marinho, 33. Galhá, 34 anos. Cheio de veteranos. Daqui a um dia, esse é o Festival da Bengala, no Leão. Fernando Aguiar, precisamos de volante. Cauã não é solução hoje. Cauã é o segundo volante para a meia atacante, cara. É um desperdício botar aquele menino de volante. Ângelo Rafael, jornalista que perguntou quem era o padrinho do Galhardo, pisou o pé novamente em coletiva ou está sofrendo com a lei da mordaça? Não pisou, né? O pé. É, rapaz. Tem isso lá no Fortaleza, infelizmente. Moisés acabou. O cara nem correr mais corre. Dino Guiri. Felipe Colar e Solto. Marinho, desde que veio, a gente não ganhou mais nada. Ele é pé frio. Não ganhou nem com o canal em 2015, um título que estava quase ganho. É legal aquele meme que fizeram com ele. Aquilo ali é genial. Esqueci que Lucas Esteves também foi campeão hoje. Marco Aurélio. Muito bem. José Lima Téia. Tinga tem uma bela história no Fortaleza, mas está sem ritmo, sem a mesma velocidade, tem que ter um substituto à altura. Já há algum tempo que o Tinga está em decadência física e técnica, né? Ele tem muita vontade, mas de vontade, o inferno está cheio de boa vontade. Wagner Frutado. Meia nato é o Mateuzinho que foi oferecido de graça ao Fortaleza e não quiseram porque a torcida disse que era jogador de Série C. A torcida não. Uma parte da torcida, né? Que ainda está com a mentalidade de Série C. Felipe Colarçolta, é verdade, sofredor. O que foi isso? Canal Sem Nacional. Acho que é relativo a alguém que estava aqui, né? Perturbando. Porque tinha uns alvinegros aqui no chate, que eu estou excluindo. Ah, estava demorando esse Mateuzinho é craque. Não chora, rapaz. Boa noite, rapaziada. Até lá. Valeu, boa noite. O Fortaleza hoje está cheio de canalense e dele só se move, parece de manivelas. É. Leva isso? Fernando Aguiar, não entendi. Samuel Meianato. Mas não está jogando, né, Wagner? Esse Kervi comeu hambúrguer de rato nos Estados Unidos. Marca Aurélio, só pode. Já falei nele hoje. Adilson Pereira. Hernani, o choro é livre. Parabéns por este canal e pelos comentários de todos. Vocês dão oportunidades aos torcedores. Zé Lari Maté, aqui você tem vez, vólez e opinião. Né? Que é importante. Vim, diga bem isso, Bruno. O Bruno bateu o recorde. Entrou sete vezes, caiu sete vezes. Eu boto ele, cara. Próximo vez que ele chegar, professor, próximo vez que chegar o Bruno, o senhor clique aí para ver se dá certo, porque aí o clico está caindo. O Vinícius é um excelente jogador. Tu disse isso, Cony, faz mais de uma hora. Agora que a gente chegou nesse comentário. E ninguém quer falar agora. Todo mundo é contra eu. É isso, Tiago. Tiago, mas não entendi nada. Pelo visto, Pedro Derrota está prestigiado. Ora sim. Ia até bater pênalti. O último a bater pênalti. Orlando, Gabriel Martins, que veio do Aster, destaque da Copinha, nunca joga e não dá uma oportunidade. Cara, aquele Caio, como é o nome? Ponta direito? Hã? Tavinho. Tavinho. Não, Caio, que jogava... Caio Dantas. Caio Dantas. O cara jogava demais na Copinha, porra. Nunca deram oportunidade para o moleque. Cadê ele? Vai embora também, porque vai embora, vai fazer 21 anos agora de 25. O cara joga para caramba, tem disposição. O cara não cansa, não tem bola perdida para ele. Aí você não eleva um cara desse para o time principal. Isso é um... os olheiros dentro do Fortaleza tem uns olheiros cegos. Infelizmente, o Fortaleza não trata com respeito às suas canteiras. Canteiras de divisões de base, né? Que a galera gosta de falar no... Vozão mereceu ser campeão. Mereceu, parabéns. Mereceu. e se os comentários dos alvinegros forem assim, permanece, a gente interage. Beleza. Agora, agora se for desrespeitoso, aí a gente tem que excluir, infelizmente, tá? Tu viu o comentário que eu fiz lá no chat privado? Olha aí, Conde. Vi, vi, vi. Eu não sigo mais esse canal aí. Não, eu não estava assistindo hoje, né? É, eu não sigo esse canal não porque me decepcionou ali o negócio ali, aí eu peguei aí, minha saúde mental pediu pra mim sair, sabe? Eu falei disso há dois meses que os empresários mandam no Fortaleza. Professor Hilbert, você é um sábio. Tinha canalense. Professor Hilbert, depois bota o professor Hilbert também no grupo de membros, professor. É. Professor Hilbert, também um dia participar com a gente aqui, vai dar a honra, né? A gente, é verdade também. Ó, a gente, a gente, a gente lá no, no grupo de membros chamou o Fortaleza, Sport Cury. Por quê? Porque o Cury é que geralmente dá as cartas das contratações. Você for pegar o Fortaleza e tem, sei lá, 35 jogadores, metade é do Cury. Metade é do Cury. Os maiores salários são do Cury, né? A outra metade é do pessoal do Voivoda lá, do time do... daquele time lá da Argentina, mano? Defensa e Justiça? Defensa e Justiça. É. É do empresário de lá. Ótavo, eu vou discordar de você agora, viu? Porque eu sou poeta. E aí você falou uma coisa associando a poesia a uma coisa que não é. Precisamos nos conscientizar de uma coisa. Coletivo de treinador é muito romantismo, filosofias baratas, poesias, poemas. Pô, não faça essa comparação, não, que a poesia é a essência da vida, meu amigo. É a essência. Porque é a pura linguagem genuína. A pura linguagem genuína não vai ser exposta. Mas eu entendi. Eu sei que não foi nesse sentido de ser pejorativo, não. Mas, geralmente, quando se associa a poesia a bobagem e tal, não é bom. Não é bom. Principalmente para quem faz poesia, né? Vagre Furtado. Fortaleza cria os jogadores e dá de graça aos outros clubes. Depois vão contratar por cifras absurdas. Pois é, o José Dalvares, uma das ironias dele, disse, Fortaleza está atrás do centroavante aí no mercado nacional. Aproveita a janela. Vou indicar um excelente. Coutinho. Vocês conhecem? Ah, não. É desconhecido o Coutinho. Tirou onda. Porque a gente tinha um cara que resolveria o nosso problema. A gente tinha um atacante para resolver e um zagueiro para resolver. Não precisava trazer o pulsevite. Tinha o Alex Vinícius. como é que pode, cara? Como é que pode? Não precisava ir na Argentina trazer o Cardona. A gente chamou o Abraão. O Alex Vinícius, bem novinho, cheio de gás, cheio de amor pelo Fortaleza e tal. O cara não... Não deixaram o cara sequer amar o Fortaleza. Sequer o cara se apaixonar pelo clube que projetou ele. Não deixaram, cara. Que falta de bom senso. Professor, para que é pior do que fizeram com o Kevin, professor? Para que é pior do que fizeram com o Kevin? O Kevin, na final de ontem, foi sacado. Sabe quem estava na final de ontem? O Luquinhas. É, verdade. Bom, pois é, eu vou me lembrar agora que eu disse isso um dia desse e vou repetir agora. Parece que no Fortaleza o olhar para dentro é menosprezando o que tem dentro e o olhar para fora é vislumbrando. Então, foi jogador de sobrenome estrangeiro e jogador que já passou por um grande clube, chega, brilha os olhos de quem está contratando. Quando é de dentro, eles olham assim com um certo menosprezo. Isso pode gerar raiva de jogadores em futuro contra o Fortaleza. jogadores que poderiam ser os grandes admins. Cibolinha. Cibolinha ainda quer jogar no Fortaleza. Ele disse isso. O Oswaldo. O Oswaldo ainda queria, né? Cerrar carreira no Fortaleza. Fortaleza, né? A gente já jogou fora. Aí ele foi o melhor jogador em campo do jogo, vitória e Fortaleza. humildade, o Guilherme. Guilherme foi o milho, sim. O Gabriel Barros, que era do Ituano, que o Fortaleza perdeu para o Inter, está encostado no time gaúcho. É, Dils Pereira. Então, se está encostado, se não serve para o Inter, não pode servir para a gente, não, cara. Entendeu? No Inter, no Inter, o Inter, se você tem uma ideia, ele dispensou o Depena. e dá uma olhadinha no histórico do Depena. Ela é titular bem pouco tempo atrás. Não tem negócio de gratidão. É momento. Futebol é momento. Está rendendo? Vai jogar. Não está rendendo? Procura espaço para a equipe. Só o Fortaleza é que faz essa besteira aí. O jogador não está rendendo? Não, deixa aqui debaixo da nossa asa, porque a minha asa aqui é muito bonita. Vou levantar a minha asa aqui. Debaixo da minha asa aqui, todo mundo, um dia vai produzir. É mais ou menos isso que o Fortaleza faz. E só quem se dá mal nisso aí é a gente. torcedor. Não tinha que sair do bolso. Não tinha que sair do bolso, do Fortaleza, essas contratações erradas. De verdade, sair do bolso do diretor essas contratações erradas, aí beleza. O Roseto veio ganhando 468 mil e bichado. Eu não acredito em isso tudo, não. Desculpa, mas eu acho que o Roseto deve ganhar na faixa de 200 mil. acho que não é isso tudo, não. Quem é que sabe? Eu acho que 200 mil já é alto. Não tem como a gente saber, né? Mas ele vem bichado. É porque é um jogador que estava na MLS, aí eu imagino que ele veio para cá ganhando no mínimo uns 40 mil dólares. Deve ganhar em dólar. O dólar na faixa de 5 reais dá uns 200 mil. mais ou menos isso que eu imagino na minha cabeça. Mas pode ser bem mais bem, tá certo. Eu acho que os salários dos estrangeiros, dos que vieram de fora, é muito alto. Porque eu não sei. Coisas muito estranhas eu não sei. Por isso que eu fico com aquela pulguinha atrás da orelha. Ixi, quando eu lembro de pulga, eu me lembro do Eric Pulga. Oh, meu Deus. Sai daí, Eric Pulga, de trás da minha orelha. O pai deveria ter a humildade que o Guilherme tem. Ângelo Rafael, você é um santo. Rosseto é um grande jogador, mas deixaram, mas não deixaram o cara jogar. Wagner, o cara está bichado, macho. José Arimatea, continua a dizer que a bola não entra, pois todo jogo não resolve, tem que se tomar atitudes. É muito engraçado, não é? O cara é treinador, diz, é, criamos muitas oportunidades, só falta a bola entrar. E por que não treina a bola para dentro? Por que não tem coletivo o cara sentindo a gol? Ah, pá. Tem que ter uma oportunidade para essa que a gente criou, que eu não vi. Então ele viu outro jogo. Eu não vi essas oportunidades. Rapaz, o jogo de futebol tem 90 minutos. nas partidas, o Fortaleza é campeão de criar a chance de gol e não faz. Contra o Trinidense até a gente, professor. Vou botar contra o Ceará aqui. Contra o Trinidense eu vou até esquecer. Contra o Ceará, jogamos duas partidas, 180 minutos, mais prorrogação, mais tempo de acréscimo. Vou botar aqui por baixo, 200 minutos. O Fortaleza criou 20 oportunidades de gol? Não. O Fortaleza criou 15? Também não. O Fortaleza criou 10? Talvez. Então 200 minutos contra o Arca e o Rival, 10 oportunidades? E eu ainda tenho 1.200 e criou 10 oportunidades? Está errado, cara. Está errado. Arrocha. É. Vamos lá. As coletivas do Fortaleza são mais do mesmo. Parece até que as perguntas são pautadas. O povo está sem coragem de tirar os profissionais do Fortaleza da zona de conforto. E às vezes, quando o cara pergunta alguma coisa que deixa o voivô da meio... O cara não pergunta mais na outra coletiva. O cara é desfileado. O cara não pode mais voltar a fazer perguntas, não. Você lembra daquela vez que estava o Galhada da má fase horrível e teve um rapaz que perguntou assim quem é que é o padrinho do Galhardo? Onde é que está aquele rapaz? Onde é que está esse rapaz? Onde é que o rapaz participou de coletivo? Agora, quem vai lá e fala assim Galhardo, você tem os olhos tão lindos. Está em má fase. Vá lá de novo. Vá para a festa. Vá lá de novo. Faça vídeo. Vá lá de novo. Faça dancinha. Aí esse aí volta para a coletiva satisfeito e nada acontece com ele. Agora, tenta cantar fora do padrão. Tenta fazer alguma coisa diferente. É mais do mesmo. Marco Aurélio Azevedo, essas contratações têm cheiro ruim com empresários. Ruim para nós da torcida. Para os empresários é uma maravilha. É um cheiro bom. E para alguns... É ruim para a gente mesmo que é torcedor. Agora, para o empresário e para alguém que contrata deve ser ótimo. Eu não ganho nada. Contra o jogador para emprestá-lo para outro é para acabar. Para acabar. Para acabar mesmo. E o pior de tudo? E o pior de tudo? Você tendo uma categoria de base gigante e você não pega o seu. O Caio Dantes, por exemplo, quem estava falando agora há pouco, vai fazer 21 anos, dia 25 agora. Joga muito. Por que não pega o Caio Dantes e empresta para o Remo, para o Paissandu, para o Sampaio Correia, para o Ferroviário, para o Floresta, para qualquer time? Que a gente possa ver que esse cara possa crescer. Mas não. Vamos contratar lá do João Envilho o Guilherme Cachoeira que fez quatro gols em 20 jogos. Esse é bom. O nosso, da base, esse não presta não. Bom é o Cachoeira. Como esses jogadores não têm vez, o ditador não deixa com suas convicções. Chiritas. Se ganhar do Autos, o senhor Huber te está dizendo, será o melhor e os passapanos vão se achar a bala que matou o Kennedy. Vixe, mano. Aí é uma bala importante. Os passapanos vão ter que inventar desculpa. Só para vocês terem uma ideia. O Maranhão acabou de perder para um time chamado Tum Tum. Como? O Maranhão acabou de perder para um time chamado Tum Tum. Tum Tum. Tum Tum. Bate o coração. Oi Tum. Coração pode bater. Pronto. Nesse é Tum Tum. Um, Maranhão zero. E aí a gente perdeu para o Maranhão, né, galera? José Aralho Matea é o básico de todo futebol. Tem que se ganhar clássico. Não ganhou do Ferroviário e do Ceará. Como ia ganhar o campeonato? Nunca. E para ganhar do Maracanã teve que jogar duas vezes. Foi. Mas tem que mudar a postura no mercado. Fazendo isso temos chances de voltar ao mercado das vitórias. Leandro Barbosa. Vou discordar, Leandro. Eu acho que é assim. O Paz não tem que mudar a postura do mercado, não. Ele não tem que mudar a postura dele do mercado, não. Ele está fazendo contratação cara. Ele tem que fazer a contratação certa. Jogador caro, ele trouxe. Jogador caro, ele trouxe. Ele trouxe o Santos, que é caro. Ele trouxe o Rossetti, que um inscrito que está ganhando quatrocentos mil aqui brincando por mês. Ele trouxe o Luquinhas. Ele trouxe o Jogador caro. Ele tem que acertar na contratação agora. Porque errar e já errou muito. Errar e já errou muito. A conta de errar já passou. Ele trouxe o Tauan Lara, filho. Ele trouxe o Tauan Lara, esquece não. Ele trouxe o Tauan Lara, ele trouxe o Tauan Lara, não esqueça, ele trouxe o Tauan Lara, ele trouxe o Rossetto, ele trouxe o Luquinhas, ele trouxe o Santos. Esses quatro aí, quem é que está jogando? São baratinho, não. Então não é... E é o mercado mais agressivo, não. Se ele for mais agressivo, ele vai quebrar. Ele tem que ser mais assertivo. Não é mais agressivo, não. O Paes não é CEO, é Premier. Tá bom. Vamos falar só o nome Premier agora. Pede dinheiro. Boa noite. Tirar o Marcelo Paes, por quê? Ele nos deu penta. E tem maluco querendo a cabeça do homem. Coisa de lunático. Pois é, pai. No lunático, estão tudo soltos aí, viu? Nas lives. Estão tudo soltos. Está cheio de lunático aí nas lives. Todos os canais que eu assisti de ontem para hoje, não tem quem consiga dominar esse lunático. Ah, Brasil. O Petty deve estar brincando. O Petty deve estar brincando. O Grêmio Inter, Fernando Buffon. Hein, Condinho? Vem aqui enfrentar o Grêmio. Pois é, tu imagina o Falta de enfrentando o Grêmio, que acabou de ser campeão. Se enfrentando o Ceará, o Grêmio foi campeão em cima do Juventude. Ganhou de 3 a 1. Rapaz, eu vi essa mensagem próxima aqui, faz mais de... Faz uma hora, mais ou menos. Pois é, aí tu imagina o Falta de enfrentando o Grêmio no Rio Grande do Sul. Se jogando com o Ceará em casa, do Castelão, que ele treina e joga todo dia. Jogou desse jeito com oito defensores, mocha. É cruel. Pedro. Oi. Esse é bom. Pedro, você vai, eu também vou. Um bando de palpiteiro falando e um bando de palpiteiro dizendo a bem. Quando o Fortaleza der a volta por cima, tenham pelo menos vergonha na cara e fiquem calados. Pedro, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou seguir pra ti, tá? Minhas redes sociais são abertas, eu não... Eu não... Eu não excluo o comentário. Me adiciono na rede social. Eu vou lhe botar lá do grupo de membros lá. Eu quero... Eu quero você participando de uma live. Eu quero você participando de uma live. Beleza? Porque eu tenho pra mim que você é feio. Eu tenho pra mim que você é feio. É não. O cara tá bem parecido. Porque... Porque se a pessoa... A pessoa vir falar que a gente tá... Tá cornetando depois de perder o Hexa. Olha, meu amigo, eu não sei... Eu nem sei se você é nosso Fortaleza, você falar uma coisa dessa. Sabe? Com sinceridade, tô falando isso. Tá? Mas se você se diz que eu estou usando Fortaleza, me adiciono nas redes sociais, eu vou lhe botar no grupo de membros, a gente vai bater um papo. E eu faço que a gente... Quando você vier pra cá defender o... O CEO. Porque você não defende o Fortaleza, você defende o Marcelo Paes. Olha aqui, ó. Deixa eu ficar calmo. Por isso que lá atrás eu disse que eu era um palpiteiro emocionado. Porque o Pedro acabou de me chamar de palpiteiro. Eu vou negar. Eu vou não, Pedro. Quem negou Jesus foi você. Eu não neguei, não. Ah, Brasil. Vocês são comi-ovo-ouro também. Ah, bem. Isso. O Paes é o Premier e o Voivoda é um ditador. Premier que só balança a cabeça e feita calando pro ditador. Não é assim, não. É disso. Acho que é mais diferente o povo. Pede dinheiro. A questão que tem laranja podre em campo, jogador jogando 60%. Perdemos um campeonato cearense de seis disputados. Deixem de show de coisa de mimizentos. Vítimas, taz. Pede dinheiro. Concordo, não. Pronto. Você está dizendo isso, eu discordo de você. Então, continuamos. Tudo bem, gente. Não é mimizento, não, Márcio. Mimizento é outro tipo de postura. Nós estamos sendo avaliadores críticos de uma situação que não é hoje que a gente está dizendo isso, não. A gente vem dizendo isso desde... Eu, por exemplo, vou puxar para mim. Desde que o Fortaleza perdeu a Sul-Americana, que eu venho analisando os erros do Voivoda e esperando contratações da Sul-Americana até hoje, dava para ter feito um bocado de contratação com a janela. Não foi feito. E aí, o que é que eu posso dizer agora? Que houve falta de planejamento, erro do Voivoda, equívocos na escalação, demoras nas substituições, substituições erradas. Se você negar isso, eu sugiro a você que assistam os Jogos do Fortaleza. Eu estou assistindo. Às vezes no Castelão, às vezes pela TV. Eu vou mais ao Castelão porque assisto pela TV, viu? Só um detalhe. Olha aí, a notícia que chega agora para a gente é que... Jornal O Povo, Esportes O Povo Online. Não continuará. Tauan Lara faz live ao som de funk após o vice do Fortaleza e será devolvido ao Inter. Já vai tarde. E aí, quem contratou o Tauan Lara? Quem foi, Conique, que contratou o Tauan Lara? Escuta aí, vamos ver o que é que fala aquela notícia do esporte do Inter aqui. Olha aí. Vou botar. Eu te boto, porque eu tenho vergonha, porque nós nós temos sério sem a dor. Eu não tenho... Você! Você! Eu te boto, porque eu tenho vergonha, porque nós nós temos sério sem a dor. Eu te boto, porque eu tenho vergonha, porque nós nós temos sério sem a dor. Eu não tenho... Você! Você! Um jogador desse é profissional? A gente pediu tanto, a gente falou tanto, cara, que a gente fez live pedindo. Pelo amor de Deus, não traga esse homem para cá. É um problema. Laranja podre. Laranja podre. Aí tá aqui, ó. O lateral esquerdo do Fortaleza, Tauan Lara, abriu live no início deste domingo, dia 7, ao som de funk. Um dia após o vice-estadual. Por esse motivo, o Leão decidiu devolvê-lo ao Internacional Clube de Origem do Defensor, conforme apurou esporte o povo. Tauan entrou em campo apenas uma vez com a camisa leonina na derrota para o Maranhão na Copa do Nordeste. Então, assim, o cara tá cagando e andando pra instituição. Aí vem um cara aqui falar que a gente tá fazendo errado? Bicho! Mão na consciência, vamos botar a cabecinha pra pensar. A criança é feia, mas ela tem pai. A criança é feia, mas tem mãe. Vamos começar a cobrar de quem trouxe. Vamos começar a falar as verdades. Porque eu sei que a verdade dói, mas a verdade liberta. A verdade dói, mas é melhor doer agora do que lá no fim. Porque depois, meu amigo, é rebaixamento. Imagina o Fortaleza, do jeito que tá hoje, sendo rebaixado. Quem é que vai pagar essa conta? É o Marcelo Paes? É o Bruno Costa? Não é. É a gente, torcedor. Aí vem um abastado falar uma... Vocês não são torcedor, vocês não são isso. Somos, cara. Se tu acompanha o nosso canal, que eu duvido que tu acompanhe o nosso canal há tempos. Tu vai ver que a gente pediu pra esse tal one lá ali ser contratado. Eu sempre aprendei o tal one lá aqui de McDonald's, porque é só que ele sabe de comer. É comer dinheiro, é comer... Gordo. Aí tá aí, o cara veio pra cá, o que o cara fez? Nada. E tirou onda, aconteceu do Fortaleza. Aí agora, vão devolver? Agora? Aí no dia da apresentação, um bocado de gente que tava lá na sala de imprensa falando, ah, ele tá mais magro. Cara, pra ele ir pra aquela sala de apresentação lá, praticamente o cara teve que entrar num spa. Pô, brincadeira. Isso é brincadeira de mau gosto, assim, do Fortaleza. Uma semana pra começar a Série A. Uma semana o quê? Seis dias, porque a gente vai estrear de sábado agora. E a gente não tem um lateral esquerdo. Gonzalo Escobar é brincadeira de mau gosto. Tá o One Lara? Tá aí. Só tem um Pacheco. A gente tinha, Riquelme, que tá na nossa base. A gente não serve não, empresta pro Barahunas. A gente tinha, Natan, presta não. Rencinde, que tá jogando no Remo. A gente tinha, Miguel, presta não. Tá no CRB. Aí falar que a gente não torce Fortaleza, porque a gente tá passando a... Sentando a lenha, né, professor? Como a gente falou no comecinho aqui. Torcemos, torcemos. Agora a gente não pode ficar passando, é pano. Tá? Arroja, professor. Leandro Barbosa, Paz, pensa que é toda hora que se acha o Caio Alexandre. Apostou nisso e só trouxe Pereba. Roseto Luquias, Thiago Lara, né, que acabou de ser comentado aí. Samuel, 1918. Só do Marcelo Paz, é 200 mil por mês. Jura? Meu amigo, se eu ganhasse 200 mil do Fortaleza, eu ia rebocar as paredes tudinho. Eu ia sair procurando o que fazer. É, onde é que tem uma parede pra eu rebocar aí, pra eu poder deixar... Brilhinho, lavava, passar o pão. Eu já ouvi falar que é mais que é isso, viu? 20, Maria. Eu já ouvi falar. Eu deixava a universidade na hora. A hora, Marcos. Eu só queria... Tira um 0,2, dá só 20. Eu ia na paz. Muito choro por nada. Muito vitimismo de esquerdista chorão. Tem a turma do Faz, o L, fazendo greve. É isso, Marcos. Tem nada a ver com isso aqui. Homem, a gente tá falando de futebol. Deixa de falar, Marcos. Ah, meu Deus do céu. O senhor Judeba, os passapanos, já combinaram o que falam aqui no chat com outro passapano incrível. E o fumo com medo. Aí. O senhor Ivo te explicou aí. Vou falar a verdade. O cara Alexandre hoje não jogou nada. Tá sendo um jogador comum. Foi engolido pelas estrelas do Bahia. É disso. Sinceramente, o cara Alexandre joga pra caramba. Ele pode ser mal caráter, mercenário, caralho. Mas ele joga pra caramba. Pode não ter jogado hoje. Mas que ele ajudou. Vai ajudar o Bahia e tal? Vai muito. É um baita do jogador, caralho. O fato dele não ter jogado hoje não quer dizer nada. Alguma vez, Feca Orlando, Ceará foi pentacampeão? Jogou alguma vez pelo Hexa? Nunca. Nem jogará. E o fumo comendo dos passapanos. Teve um que foi banido aqui? Justamente. Internacional, Real Madrid, kkkkk. Pô, rapaz. Deve ser internacional do que sim, nós, né? Louquinha, sete milhões não valeu. Valeu nada. Vamos jogar fora. Pede dinheiro. Jogador só quer dinheiro. Voivoda já demonstrou que a guerra dele não é dinheiro. O problema é jogador estrela. Cara, vou comentar. Pede dinheiro. O Galhardo é um jogador que ganha exorbitantemente para o futebol que ele apresenta. E o Galhardo é escalado em todo jogo. Voivoda não abandona o Galhardo de jeito nenhum. E o Galhardo deitou na rede, cara. O Marinho pode ter se esforçado nesses últimos jogos. Mas não significa que o Marinho é jogador para o Fortaleza, para resolver os problemas. Então, nós temos aí dois jogadores ganhando, os dois juntos, quase um milhão. Pelo amor de Deus, cara. E são escalados todos os jogos. Quer dizer, quem fica no banco que cede espaço para esses caras, por conta de salário, por conta de imposição de empresários, seja do que for, eu não sei ao certo. Aí você acha justo os outros jogadores que poderiam estar jogando, se doando mais, ganhando menos? Entendeu? Tem muita estrela para pouco céu no Fortaleza. Valdizio Nogueira do Nascimento. Imagine se o Fortaleza tivesse contratado igual ao Bahia, perdendo o título para o Vitória, que tem jogadores dispensados pelo Fortaleza. Cara, é uma realidade que... É o tipo de paralelismo que podia ser dito do Bahia para o Fortaleza, né? Então, vale por dois. Enquanto ele vê esse lado, eu vejo um outro lado. O Fortaleza virou SAF, né? O Atlético-Guaniense ganhou tudo sem ser SAF. O Atlético-Paranaense ganhou tudo sem ser SAF. Por que a gente virou SAF mesmo? Vou dar um exemplo aqui. O Adriano, Adriano da Calcaio, polêmico, tricolor, ele, desde o princípio que ele foi contra a SAF, eu também fui contra a SAF, mas depois que foi carimbado, assinado, eu não podia mais ser contra uma coisa que não dependia mais do meu querer. Então, foi quando o Marinho foi pensado, fui contra. Depois que ele foi contratado, eu não poderia ser contra o Marinho, eu tinha que torcer por ele, para ele dar certo, porque ele dando certo, o Fortaleza ganha e eu ganho. Entendeu? Mas aí, o Fortaleza se precipitou com a criação dessa SAF. O resultado está aí. Cadê o dinheiro da SAF? Cadê o investimento na SAF? Não tem. Não existe. Enquanto isso, está aí. A diretoria ganhando muito dinheiro. Profissionais do Fortaleza agora não são mais simplesmente presidente que dá o expediente do trabalho, vai lá, dá o expediente do Fortaleza, tem que resolver a cor do trabalho, não. Exclusivo. Marcelo Paes é exclusivo do Fortaleza. Então, precisa mostrar mais resultados, Marcelo Paes. Deixa o like aqui, na Passapano Amigo, ninguém é contratado pela diretoria. Muito bem, professor Ives, você nos representa. Mas o Santa Cruz também era assim. O Santa Cruz é o time fora de série. Fernando Buffon, aqui no Rio Grande do Sul, o Juventude acabou com o Real Madrid. Fernando Buffon rindo. Perde dinheiro. Muito vitimismo. Perdemos um campeonato e o Pinta, vocês... Não, a gente perdeu o Hexa, cara. Não perdeu o campeonato, não. Perdemos o Hexa, que seria historicamente o maior feito no estado do Ceará, o que nunca será batido. Seria batido. Entendeu? No Nova Iguaçu, Orlando está dizendo que tem jogadores bons recebendo nem 50 mil por mês. É só o que tem por aí, pô. Não, meu filho. Na realidade, jogadores de futebol é 5 mil, 10 mil no máximo. Almerio Rodrigues Freire. Eu gostaria de ver um raio-x nas finanças do Fortaleza. Está muito parecido com o que aconteceu com o Ceará. Quando abriram caixa preta do clube, apareceram rombo. Vixe. Almerio, rapaz, você tem coragem de pedir isso, Almerio? Eu estou sendo seu portavoz. Cadê o raio-x? Cadê a planilha de... Entrou x e saiu y. Cadê a planilha? É um direito nosso cobrar. É um direito da torcida saber. Principalmente quem é sócio-torcedor. Muito bom, Almerio. Gostei da sua coragem de vir no chat dizer isso e a gente dizer isso aqui. E eu endosso. Cadê a planilha de entrou tanto, saiu tanto, temos tanto em caixa? Que aí a gente vê quanto foi para cada jogador a torneira aberta desperdiçando água. Fortaleza mantém a hegemonia do estadual. Quem apenta de verdade é o Leão. Muito bem, Pedir. Tudo igual. Está tudo igual. Está tudo igual. 46 a 46. Ah, o outro é fake. A penta não sei o quê. Validaram. Podem derrubar. Juridicamente, a gente se derrubar, pronto. Aí a gente volta ao normal. A gente continua na hegemonia. Por enquanto, está empatado. Fortaleza está em fase ruim. Fernando Buffon. Ah, péssimo. Ruim não. Ruim está... A conta de um bocado de gente. Quem de fato hoje banca o Fortaleza? Saf, seu, torcida, sócio. Quem de fato? Otávio Souza. Cara, o Silvio não pode bancar o Fortaleza ganhando 200 mil por mês, né? Então, não é ele. Nem a empresa dele, o colégio. Torcida, sócio-torcedor, não há recado suficiente. Cotas de TV, disso, daquilo, outro. Eu acho que é um somatório, né? Menos o salário do Marcelo Paes. Quem ainda botava salário no clube era o Rogério Senna, né? Lembra? Porque ele botava o salário dele no clube. Lembra, Conilha? Cara, esse jogador não tem um juízo bom, não, macho. Eu estava vendo o vídeo dele aqui. Não tem um juízo bom, não, macho. O Fortaleza perde, ele vai na rede social dele e bota. O que é que nós queremos? Está aqui que tem uma cama. Meu irmão, que porra. Mas tu acha que o cara desse estudou alguma vez? Eles são uns azar doidinhos, macho. Faz capítulo de futebol. Eu tenho uns amigos gaúchos. Eu tenho uns amigos gaúchos. Os amigos gaúchos falaram assim. Rapaz, Condim, é as amizades. É não, é ele. É ele, filho. É ele, tá? Não é as amizades, não. Está aí. Qual foi o amigo gaúcho dele que está aqui? Nenhum. Ele é assim. Já faz parte dele. Está deslumbrado ele, cara. Deslumbrado. A cidade de praia. A água bem morninha. Vai lá para o Rio Grande do Sul. Entra no Rio Guaíba lá. Entra no mar. É gelo, cara. Água gelada. Aqui água morninha. Mulherinho em cima. E ele vai voltar para a Friage lá, bicho. Aproveita e toma vinho e come carne lá. Que lá vinho e carne são coisa boa. Quando o Fortaleza saiu da maldita série C, o canal que fazia a cobertura acabou sem ter audiência. Foi? Foi aquele canal lá. Como era o nome? Esporte Interativo, né? Mas é porque foi vendido para uma empresa americana. Aí se transformou em outra coisa. A gente biou lá, parece. Fortaleza vencendo o canal. O que mudaria no patamar do Leão? Nosso foco é a Série A. Copa do Brasil. No estadual já vencemos tudo o que tinha que vencer. Calma. Fortaleza vive a melhor fase de todas. Hã? Eu li isso? Eu tenho um vídeo para mostrar para ele aqui. Eu vou botar o vídeo aqui. Para ele poder falar alguma coisa aí. Pé dinheiro? Não. Pé dinheiro. Pé dinheiro. Eu acho que... Pé dinheiro. Eu gosto de você, Pé dinheiro. Eu já vi vocês outras lives aí. Pé dinheiro. Olha para ti aqui, ó. A preocupação monstro aí, ó. Pé dinheiro! Você! Você! Pé dinheiro. Pé dinheiro. Pé dinheiro. Olha quem está aqui embaixo comigo. Entra, companheiro. Pronto. Adriano, deixa eu só ler mais dois chats aqui, porque a gente está muito... Leia, leia, leia. Leia. Esplanada. Leia. Não tenho procuração e não sou amigo do Marcelo Paz. Porém, vocês estão sendo injustos. João José Oliveira dos Santos. João José, para tu aí, esse vídeo aí, agora. Você! Você! Jogador do Palma Lara, do Fortaleza, viu? Vou tratar você por quem... E a bochecha dele. E agora, o maior presidente foi Alcide Santos, o fundador, Ribamar Bezerro II. Peraí, vai deixar você lá embaixo aqui, Otávio Souza. Eu não peguei, eu não cheguei a ver o Alcide Santos, porque eu não posso falar dos que eu ouvi. Mas foi o fundador, cara. Se eu fosse Alcide Santos, nós nem em Fortaleza seríamos. E... É isso aí, Adriano. Alguém pode me dizer, por que excluir o Cauã e levar o tempo de derrota para o Clássico? Talvez o Adriano, que acabou de chegar, possa explicar isso para a gente. Adriano, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Condinho. Pera, pera, Adriano, pera, Adriano, pera, Adriano. Vai, vai. Eu quero que você fale sobre esse vídeo. Você! 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 O pai do carro vai ficar dançando também, meu irmão. Vai, Adriano. Primeiramente, boa noite, professor. Boa noite, Condinho. E boa noite a todos aí, que tem quase duas mil pessoas aí. É... Cara, não dá para falar desse vídeo aí. Esse rapaz aí, eu acho que ele... Eu não sei quem é o empresário dele, mas é o cara que deu sorte, ganhando uma bala, ainda zomba com a cara do torcedor. Aí é zombar com a cara do torcedor. E não foi só ele, não. E não foi só ele, não. O ídolo de muita gente, o idolatrado, o tinga, o homem, na hora que ele bate o pênalti, o show horroroso, o que ele faz? Ele dá aquela risadinha de sem vergonha, sem vergonha. Dá aquela risadinha marota. Percebi na hora que ele dá aquela risadinha. E na hora que o machuca foi bater o pênalti, perdeu. Aí, apaga-se até a luz. Então, o que aconteceu ontem, não foi de agora, não. Sabe o que foi que aconteceu ontem? Foi desde o ano passado. Sabe aqueles dois jogos, contra Vasco da Gama e contra Botafogo? Foi crucial para acontecer o que está acontecendo. Aquelas duas derrotas fez nós perder o título, porque o time estava desentrosado. Aquelas duas derrotas fez nós voltar de lá, do Uruguai, da onde que seja, perdendo para todo mundo. O que acontece? Os jogadores começaram a jogar, por quê? Porque eles sabiam que valia bicho. Uma classificação para o Sul-Americano. Eles se classificaram, fizeram o mínimo ali, o mínimo, o máximo. Por que que eles só foram jogar nas três partidas finais? Por que que eles não jogaram antes? O Fortaleza inicia o ano com quem? Trazendo o quê? Saravino? Trazendo o quê? Pedro, do Flamengo? Estou só dando relevanção. Não. Ele termina o ano trazendo o Moisés de volta. Que Moisés é um cara que, uma hora é Moisés, outra hora é Moisés da Shopping. Então, o que o Fortaleza se tornou hoje é um clube que não tem presidente. O Fortaleza se tornou um clube que não tem presidente. Que não tem presidente. O que era para ter acontecido ontem, ontem, o que era para ter acontecido, era para os jogadores, Voivoda e o presidente, que eu não sei quem é, se é Alex Santiago, se é Marcelo Paes, era para ter vindo na coletiva e pedir desculpa. E pedir desculpa. Perder para um time que está devendo até o Papa, com todo respeito. Perder para um time que está devendo aqui a Cândido aqui de casa. Perder para um time que está na Série B, que é um time horroroso. E no ano passado, vocês falam tanto aí, vocês que defendem o Marcelo Paes, o ano passado a gente passou vergonha do mesmo jeito. Quase que a gente não ganha. Foi no suporco. Foi no suporco. Esse ano não foi no suporco, não. Esse ano a gente levaram o título. Merecidamente. Ô, ô, Brasil. O negócio está... O homem chegou com o link dedicador na mão. Respeito o comentário de vocês, mas o maior presidente do Fortaleza é o Marcelo Paes. time na Série C, a vice da Sul-Americana, sem contar a estrutura física que o clube tem na sua administração. Se fosse... É. O presidente liso que ganhou o estadual com o time inferior ao canal, Péricles Mulatinho, em que o craque do... Do quê? Era meio campo buique. Eu lembro desse time horroroso. Respeito quem valoriza o Manjadinho, mas estão fazendo a tempestade do copo d'água, como patamar. É Série A, copo do Brasil e sul-americana. Peraí, cara. Tá errado. Vamos fazer assim, professor. Só para o que eu digo. O Marcelo Paes disse. Prioridade número um, ganhar o Hexa. Não foi eu. O professor de Demar não disse isso, não. O Marcelo Paes disse. Foi que houve... Na última entrevista que ele deu, se justificando lá pela derrota contra o Maranhão, com esse time aí, tu não vai ganhar nada. A primeira entrevista do ano foi prioridade de ganhar o Hexa. A última entrevista que eu vi dele, com esse time aí, tu não vai ganhar nada. Peraí, 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 professor. Não, mas o Voivô está dizendo aqui que a prioridade é a sul-americana. O professor está falando uma coisa. E o Marcelo Paes falou uma coisa, o Voivô já falou na coletiva dele. Vocês se analisaram. Para não perder a piada, professor. Para não perder o seu raciocínio. O Marcelo Paes falou uma coisa, e o Voivô fala outra. Porque no começo da entrevista, ele já vai dizendo, mas tem sul-americana, aquela coisa toda. Então, dá para entender para mim, não sei, para vocês que estão assistindo, que o Voivô pensa mais na sul-americana. Está nem aí para a Hexa. E o presidente pensa no Hexa. Aí, juntando os dois, quem é que está pensando em quem? Estão alinhados? Então. Aí, comendo, enquanto arroz seco aí. Você! Você! Vira essa bexiga da Bela! Vira essa bexiga da Bela! É, aí... Comendo, que o arroz seco, Adriano. Tu não dança, pô! E o Funko, meu amigo, é o Hexa! Saudações, tricolores! Os senhores parecem que tosse pelo canal, perdoem a minha sinceridade. Puxa vida, bicho! Tu conhece pouco dos canais do Fortaleza, viu? Então, seja bem-vindo a esse canal. Aqui você não vai encontrar passapanismo juramentado, e toda crítica que você ouvir daqui, se você comparar com torcer pelo canal, a sua percepção do que é crítica está muito limitada. Me perdoe, você tem todo o direito de achar isso, mas eu tenho todo o direito de discordar de você. Certo, João José Oliveira dos Santos? Deixa eu responder esse rapaz aí. Cara... Rapidinho. Para aí que puder passar... Não, rapidinho. Vai lá. Vocês, que pensam dessa forma, não querem ver o Fortaleza Grande. Vocês se acostumam com pouco. Então, eu não me acostumo com pouco. Se vocês se acostumam com pouco, eu aceito. Muito bem. A formatação da safra do Fortaleza não tem atrativo para investidores, pois 10% a 15% não mandam em nada. O dilema entrega o Fortaleza na mão de investidor ou mantém com o sócio torcedor? Agora você tocou numa questão que é difícil nós respondermos, porque quem está envolvido na criação da SAF e no desenrolar dela, acompanhando o desenrolar da SAF, pode responder. A gente não sabe quase nada, bicho. Se você pegar, por exemplo, o Estatuto da SAF e ler, provavelmente é uma linguagem jurídica, com implicações econômicas e tal, que, infelizmente, o nosso parco economês e a nossa jurisprudência, conhecimento jurídico, é muito pequeno, não dá para a gente entender. Então, a gente aceita muito o que falam, oficialmente. É uma pena, eu não poder dizer nada disso, mas eu vou aprender. O Grêmio paga 5 milhões de juros. casos de Vasco, Botafogo e Bahia. Gente, SAF não é certeza de título, se não tiver boa administração. Ricardo Carvalho, para vocês, quem foi o melhor diretor de futebol do Fortaleza? Papelinho ou Renan? Cara, não sei se vocês se lembram da administração do Silvio Carlos. O Silvio Carlos fez muita coisa pelo Fortaleza. Fortaleza estava na mídia. Se fosse hoje, para a internet, Silvio Carlos seria o maior diretor que o Fortaleza já teve em todos os tempos. O cara, sem mídia, fez o que fez. Silvio Carlos era um monstro. Papa da comunicação no Fortaleza. Não sei se respondi a sua pergunta. Nem papelinho, nem Renan. Silvio Carlos. Na minha opinião, né? Mas o Adriano pode pensar diferente. Cordinho. Vamos lá. A esmala do Inter está um lara bêbado numa live debochando no dia da perda do título. Parabéns, Marcelo Paz e Bruno Costa. Francião Ribeiro. O cara estava muito doido, muito doido. Lá, 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 lá. E o Exa? Sei não, que eu estou muito doido. Lá, 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 lá. Está uma lara. Essa safra é só para justificar salário astronômico do Paz em ser dos cinco assessores. Vixe. Marco Aurélio, não fique revelando coisa que eu não sei, não, que eu fico espantado. cinco. Pede isso. O Ivone é o melhor técnico na atualidade. O que é isso? Só quem pode tirar o Fortaleza dessa fase é ele. O que é isso? Acredito na competência dele. Eu não. Não na competência. Ele é competente. Mas eu não acho que ele seja essa última Coca-Cola do deserto. Ele foi. Deixou de ser porque se abrasileirou. Vocês estão enganados. O Eduardo Girão doou o valor que havia emprestado e recebeu de volta, Tonho. Deixa de... Quem conhece sabe, rapaz. E o Fundo Primeiro, amigo, não ganhamos uma do canal. Fique nesse canal aqui, só diz a verdade. Esse professor não se refere. A caneta do Alex Santiago não tem tinta, muito menos carrego. Otávio Sônia. O Alex, cara, ele foi colocado nessa condição e o Marcelo Paz como CEO porque só quem manda é o Marcelo Paz. O Marcelo Paz é para o futebol. O Alex que se divida no restante do que cabe a ele no Fortaleza. Infelizmente, é assim. Né? Pé Dinheiro. Avaliações emocionadas e rasas. Gostei. Esquecem das duas libertadoras seguidas. Ganhamos? Quarto lugar na Série A. Vice na Sul-Americana. Por que não fomos campeões? Campeão brasileiro da Série B e o Penta Estadual. Muito ingratidão. O que é isso, cara? A gente não pode querer ser mais do que isso, é? A gente tem que ser disso aí para baixo ou disso aí satisfeito. Vamos fechar as portas. Já foi estudinho, já tá bom. É, porque você vai ficar falando, Bruno. Vamos viver só de banner? Outdoor? O Fortaleza tem que tentar ganhar uma competição nacional, começando pela Copa do Brasil, como fizeram Bahia, Esporte, Furacão, Coxa, times do segundo patamar do futebol brasileiro. Agora, você disse uma coisa que eu apoco. Bruno, no chat, avacalhando. O que é isso, Bruno? Eu estou excluindo o canalense que tem aqui no chat. É, Bruno. Pede dinheiro. Muita ingratidão, muita emoção e pouca razão nos comentários. Paz, nosso melhor gestor, voivô da nossa melhor técnica, que estão tocando gasolina, estão tocando gasolina no fogo. Isso sim, calma. Discordo, pede dinheiro. Nem o Paz é o nosso maior, presidente, nem o voivô da nossa melhor técnica. Pode, equiparar-se com outros, mas melhor estar longe. Quem conhece a história do Fortaleza, conhece a história do Fortaleza. Quem não conhece, acha que o Fortaleza saiu da série e é o que é hoje. Está muito distante. Pede dinheiro, o Fortaleza está ficando para o Tito Convás, que é muito visto em boas campanhas. Uma ironia. Aí. Comentários vitimistas e mimizentos, o negócio é fazer grande... pergunto aos oráculos do futebol, o que fazer agora no Fortaleza? Ó, sabe do futebol. Levar a sério o Fortaleza e ter vergonha na cara. Não gastar o dinheiro suado do torcedor que mora lá na Barra do Ceará e enfrenta a cidade todinha para ir para o cartelão de ônibus e ver o time fazer o que está fazendo. Respondi ou não? Se não respondi, faz o percurso. Vai lá na Barra do Ceará, pega o ônibus para o castelão. Detor, bem pouquinha gente. Sardinha, suado, aquela doideira, bafo de cachaça, um escambau. Aí tu vai, desce no cartelão, vai para a fila do ingresso ou, se é só os torcedores, entra lá. Aí chega lá, vai comprar uma cerveja? Ah, não. Torcedor que vai de ônibus não toma cerveja. Já está chapado de cachaça. Tá. Vai pedir uma água mineral, vai comprar a fila. Depois, vai lá para cima ou para qualquer um dos setores. Aí o teu time faz isso que jogou aí, essa merdinha que jogou. Responde tua pergunta isso. Vergonha na cara, só isso, cara. Eu estou dando uma, eu estou dando uma excluída, um bocado de comentário aqui, cara, porque não está agregando muito não, sabe? Tipo assim, esse do pé de dinheiro, eu acabei até de excluir, estou bem, porque eu acho que é, eu acho que é só ele que deve estar pensando assim. A gente tem 400 pessoas na live, só uma pessoa está falando e a gente está dando moral. Vamos passar direto? Vou passar nos comentários, professor. Vai lá, arrocha. Sei de onde é que estava mais, não, peraí. Nem eu também sei. o Bruno Pio, para mim, começar a escrever, começar a escrever um bocado de comentário aqui, para poder dar êxito. Claudiano Júnior, isso aqui eu não tinha lido ainda não, Claudiano Júnior, tem torcedor que pensa pequeno demais, o time está crescendo, tem que botar pressão mesmo em presidente, em jogadores, porque se eles relaxam com poucas coisas, não entendo esses tipos de torcedores. Pois é. Aí o Fortaleza foi quarto, o menino disse aí agora há pouco. Esperava que ele fosse quarto ou terceiro, eu esperava. Aí ele cai para décimo, para oitavo. Aí eu esperava que ele voltasse para quarto, ou ficasse no quinto, sexto, sétimo, mas não ficasse em oitavo. E ele caiu para décimo. E agora, tu quer que ele caia mais ou que ele volte a subir? Então, se eu não criticar, se eu não pressionar, se eu não cobrar, os caras já estão acomodados aí. Jogadores ganham dinheiro demais, mas... Parabéns, galera, do Altivo, pela independência real. Tamo junto sempre. Diego Figueiredo. Obrigado, Diego. Parabéns, programa aqui, não se passa pano. A verdade é que perder o estadual expôs a bagunça que está nessa gestão. Fortaleza Caminho a passos largos para o rebaixamento na Série A. Claro que a gente não torce por isso, Felipe, mas é preocupante, né? Muito preocupante. E na Intertal e Arlen, sou fã do Arlen, mas o Pardal não põe para jogar. Pedro, onde você vai? Eu não vou. Eu não vou, não, com esse Pedro. se não manda de mal agradecidos e mal acostumados, o Fortaleza é tímido. Nenhum vai ganhar todas, de 2000 para cá, o Fortaleza ganhou 16 títulos, contra o nome do rival. Desses 16, foram 10 títulos em cima do Ceará. Tá lindo. Jorge Montes, vai, meu parente aí. Vamos ver se é meu parente agora. Deve ser, deve ser posição esse aí. Nunca haverá uma gestão melhor do que a do Marcelo Paes. Chupa! Porra, eu tinha um pirulito aqui, macho, mas... A turminha é turminha. Incrível, a tua falta de coragem, Hilberto Vasconcelos. Tu só aparece nos canais para criticar. Que é isso? Não vou só, Hilberto. O Pedro agora vou por você. não podendo ganhar tudo. Não sou, Hilberto. Não fique calado não que a gente bota a sua resposta. Esse daí são oposição certeza. É não, Jorge Pontes. Mas se vocês souberem como eu detesto esse negócio de oposição, divisão de poder, sabe? Eu gosto de união, muito pelo contrário. Mas eu não posso passar pano porque está errado. Não posso esconder as verdades, não, cara. Tá? Olha aí. Cada voo fratado... Vou pegar uma água aí, Kink. Um milhão, cara. Esses voos fratados aí. É muito dinheiro, cara. Concordo. Marco Sangue Chugas. Gratidão eterna. Só a vida de Deus. Otávio. Eu vou mostrar mais aqui que faz tempo que o cara não aparece nas lives. Valeu, né? 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 Ela faz muita bagunça aqui no Birol. Mas ela tá aqui, viu? Não perde uma live. É a gata mais inteligente que eu conheço. E torcedora do Leão. Apesar de ser bem pretinha. Tá vendo como é esse espaço a pano? Por isso que estamos levando fumo. Níria Lima. Mais uma mulher aqui. Muito bem, Níria. Muito bem-vinda. Legal. Também acho que o mais importante é a Série A. Sempre é pra nós, a Série A. Aparece quando falta a levante, senhor Hilbert. Não chamo nem de professor porque você... Não, aí vai... Peraí, peraí, Pedro. Desculpa aí, mas ofensas não são bem-vindas aqui, tá? Respeite um professor ou você não teve professores. Se você não teve, sugiro que vá a uma escola e sente numa sala de aula eu sou professor, certo? E eu não admito que se fale dessa forma com o professor. Se você não concorda com ele, debata com as ideias, não com ofensas. Porque aí você está falando mais de você do que dele. Me desculpe a sinceridade, mas aqui a prática é essa, tá? Professor aqui tem todo o cartaz do mundo. Você pode concordar com ele. Direito seu. mas ele tem plena liberdade de emitir as suas opiniões. Se você... Se não lhe agrada, emita opiniões contrárias, jamais ofensivas. Tá falado? Tá escutado? Beleza. Valquíria dos Santos, batendo palmas aqui. Isso mesmo. Esporte foi empate. Claudiano Júnior. Nunes do Pará, compositor... Nunes do Pará, compositor oficial. Quando o Fortaleza perdeu a Sul-Americana, já era para ter começado a reformulação do elenco. Marcelo Paes precisa ser humilde e reconhecer os erros. Procordo. Tamanho Lara está sendo pretendido... Tamanho Lara? Pretendido pelo Real Madrid, mas Fortaleza não quer liberar. O que é isso? Lara? Tamanho Lara? Que diabéice, mano. Se for o lateral do Inter, é um moleque. Tamanho Lara. Tamanho Lara. Tamanho Lara. Tamanho Lara. Desculpa, eu não vou lembrar os comentários do Pedro, não porque ele ofendeu o professor Hilbert, eu não gostei não. Tiberio, pede dinheiro de estudo. Tiberio, machuca foi com uma discussão com uma concentração para a cobrança que me deu nojo. Otávio, a gente quer ganhar na nossa cultura é sagrado, perder deveria ser aprendizado para ganhar depois, mas não é. João Ricardo ainda é o melhor goleiro, Otávio Souza. Pedro, não leio. É impressão minha ou o Marinho é um tremendo pé frio? O cara já perdeu dois títulos pelo Fortaleza. Acho que é, viu? Nunes do Pará. Carlos Alberto Teixeira, obrigado, Tinga. É pelo que fez pelo Fortaleza até hoje, mas ontem ele realmente... Doutor pede dinheiro, ajuda aí a pagar as rescisões. Você, Pedro Augusto, Alonara, Sacha, Galhado, Tite e Tinfa. Tinfa, quem é esse? Ajuda aí com o teu pé de dinheiro. Gostei, Marco Aurélio. A criatividade aqui é bem-vinda. Fortaleza foi culpado pelo Botafogo não ser campeão? entendi não, Pedro Augusto. Sou fã do Cuca também, eu também, professor Edson. É injusto dizer que vocês não falam a verdade. Eu poderia ir para esses canais auspiais, mas com mais vocês, ponto de vista joelhinhos. Pois é, Otávio, se não gostar, o cara tem a opção clara de não assistir. O polêmico aqui, por exemplo, ele não perdoa, ele diz o que pensa, às vezes eu discordo dele, ele sabe disso, às vezes eu falo tanto que nós aqui. Mas respeito e é meu livro. O polêmico é meu amigo, não tem a música do Falcão? Só que a gente é polêmico, mas é meu amigo. Acho que tem que haver renovação total. Claro que gradativamente. Acho que o ciclo desse texto já está se fechando. Jorge Rolim. Tocó, bloqueia esse canal esse baita do outro. Posso? Bloqueado com sucesso. Suca uma dinha escondendo. Vim? Eu me respondi duas vezes. Fiquei aqui nesse canal, aqui tem críticas construtivas. como dizia meu pai. Bloqueado por sucesso. Entendemos você, professor Hilbert. Bruno Motta. Bruno, rapaz, doido para entrar e a inteligência artificial deixou. Deixa eu só ler isso aqui, por favor. Não é o caso de falta de integridade do SAF porque está quebrado. Nem toda SAF surge por causa disso. A gente já falou o objetivo da SAF. É a perpetuação do poder. Simples assim. Pode passar, professor. A luta é árdua quando não se fala o que agrada, mas temos que seguir. Isso aí. Grande Bruno Motta. Otávio Sons, repito, evoluir é sair do retrocesso para se ter na frente sucesso. quem gosta de frase de efeito, essa aqui é uma. Usa a lindegada. Imagine se o Liverpool e Manchester City passassem essa besteira de ciclo. Márcio Sousa. Faz tempo que eu não vejo Márcio Sousa na live. Otávio Sousa. Voivoda é retrocesso. Ganelha. O ciclo fecha para clube pequeno que não sabe contratar atleta, pois o Abel Braga acaba de ser campeão novamente com o Palmeiras. Não é ele, é Voivoda, os treinadores mais antigos. O Abel Braga é o melhor treinador do Brasil disparado. Para mim, está difícil chegar perto do Abel Braga. Um dia, após a perda do título, não vimos uma reunião da diretoria. Parece que foi só mais um jogo e tudo segue normal no PC. Estranho, né, Samuel? Nessa hora, era para fazer o meia-culpa e em respeito à torcida. Para a torcida ficar, segundo alguns, deixar de mimimi, né? Seria interessante. que a diretoria viesse a público. Pode ser que venha amanhã, né? Ângelo Rafael, afiadíssimo, um seguidor do professor Judemar, mostrando a que veio. Grandes colocações. Aí, o Ângelo Rafael sendo elogiado pelo Bruno Mota, que é outro grande analista. Márcio Souza, o Voivoda é um dos treinadores mais desejados do Brasil. Não ficaria uma semana desempregado, demitindo, seria loucura. E não ficaria três meses em um clube que aturasse as pardalices dele. Harrison Lima, Harrison Lima. Próximo ano, quero o clássico das cores da Série B, hein? Eu não. Bruno, sobre João Ricardo Laito foi no ponto. João não é espetacular. Mas hoje, com tanta coisa para ajeitar, vamos sofrer com o goleiro agora não. os seus comentários, o talento está em que horas aí, Baume, só para ter uma ideia para me poder acompanhar aqui. Hã? Os seus comentários estão a partir de que horário aí? Rapaz, tem muito comentário aqui. 20 e 34. 20 e 34. Mas vamos atualizar aqui. Vamos correr aqui com os comentários. Vai lá, Rocha aí. Temos que parar de cornetar e apoiar. Nossa torcida está criticando e isso atrapalha o time. O que é isso, rapaz? Vocês são muito corneteiros. Tinha aquele desenho animado, né? Bruno Mota, valeu, irmão? Tamo junto. Regimar Anjos, só que o Voivoda no outro time não passava nem um, dois meses. É isso. Esse pé de dinheiro é um tremendo passa-pano. Vitória veio da Série C com jogadores e fugos, mas com o técnico brasileiro com um sistema bem definido e desbancou o poderoso Bahia City. Edilson Pereira, muito bom. João Ricardo, grande goleiro, gosto dele. Adoraria ver esse entregador de camisas ir para sul-sudeste para calar suas viúvas. A intenção foi boa, né? Daniel Bruno, alguns torcedores têm culpa por passar pano para o Marcelo Paz em alguns momentos ruins, tê-lo transformado em estrelas, fez de cego em muitas situações e hoje estamos nesse momento que parece não. Não sei se eu vi direito, eu acho que é isso. Amado Mestre, você pulou a minha homenagem de sempre, agora fiquei chateado, eu não vi não, macho. Também, né? Muito comentário, cara. Deixa para a próxima. Vamos lá. Temos que parar de cornetar e apoiar somente nossa torcida criticando, isso não ajuda. Se a gente não criticar, não cresce, macho. Temos que... De novo. Temos que parar de cornetar. De novo. Meu cunhado em São Paulo me falou que o Bernardo Chapo do Ituano e foi embora é melhor... O quê? É melhor na posição dele do que esses medalhões da zaga atual no Leão. Olha aí, viu? A gente está tão carente de um jeito que a gente está se iludindo com o Cusevite. Não é, macho. Eu vendo um bocado de gente elogiando o Cusevite. O que é que o Cusevite está diferente? O Carpona é melhor. Para mim, né? E não joga. Eu não coloco a culpa no Voivoda, pois só temos volantes. Quem são os nossos meios armadores? Contratações pífias esse ano. Edilson Pereira, o Fortaleza tinha um ranger cheio de dinheiro e não ganhou um canal, uma do canal Fiat 147. Cadê o Paulinho? Chegou. Rafael, atenta. Começaram os pirulitos quando inventaram do Porsche ser um voo de criação, armação, depois 7 milhões para o substituto Crispim, que faz a mesma coisa, nada, depois e não contra a ação, não prefere Tiago Galhado improvisado. Boot night. É uma coisa errada, boot night. É verdade. Parabéns pelos 5 mil inscritos. Vocês merecem, mas torço para que não atinjam o patamar de canal chapa branca e se atingirem que não virem passar pano, não virem passar pano profissionais. Cara, um dia eu me conheço aí, né? A gente sabe que eu, a minha postura lá no Tricolor do Piscínio em 1918 era essa, aqui é essa, onde eu vou? Eu sou convidado para outros canais, às vezes faço uma participação, mas não mudo não. Certo? Só tem um porém, né, professor? Só tem um porém que explicar para os amigos que a meta é 10 mil, né? Quando a gente bater 10 mil, 20 mil, a gente não vai ter como ler todos os comentários, entendeu? Porque vai ficar muita gente, mas eu, da minha parte, eu jamais serei passando com essa diretoria incompetente. Deixa eu homenagear essa moça. Marina Morena, Marina, Marina, você se pintou. Marina, você passa tudo, mas faça o favor. Marina Araújo, boa noite, amigos, meu sentimento é de vergonha. Nossa. Ana, rapaz, hoje está repleto de mulheres, que bom. O Boivoda está perdido com o esquema 352, sem alas, e com três volantes de marcação, Tinga e Pacheco, não são ala. É disso, Pereira, na bota, não bota a culpa do Boivoda, quem inventou o Sacha de 10 foi o auxiliar dele, que vive sendo expulso. Mas quem é que manda? E tu já prestou atenção, Codinho, toda vida que vai entrar um jogador é o auxiliar que conversa com o jogador, não é o Boivoda? Estranho isso, né? É o tipo da coisa, quando a gente pensa que ele não pode piorar, piora. Marina, a diretoria foi avisada, mas o Boivoda falam que o Boivoda é o melhor treinador do Brasil. Júlio Portela, se o Paz não fizer uma limpeza, vamos brigar para não cair. Ou vai esperar ficar sem receitas? Não flopem em chat, estamos passando pelos comentários comentando tal e tal. É o... O próprio Altif flopou. Não, é porque quando eu faço a... Quando eu escrevo uma mensagem, sai nos quatro, sai no Twitter, no Facebook, sai em todo canto aí. Fortaleza é o único time da Série A que não tem presidente. Falo de cargo. Tem presidente, sim. É o Alex Adiago. Professor, e o que preocupa é a diretoria não reconhecer os erros? Pois é, Marina. Bancada, me diga como está a situação do lateral do Ganes. Fazer uma sombra com o Tinga. Ganes? É, é um lateral direito que o Fortaleza contratou para a categoria de base. O Felipe até falou o nome dele. É... Ancou, Mococci, o nome... Ancou, Mococci, o nome... Eu não estou me lembrando agora o nome dele aqui direito. Porque, assim, ainda não foi oficializado, para ser bem sincero, né? A gente sabe que ele está aqui porque chegam as notícias, né? Mas até agora ele não foi regularizado 100% pelo Fortaleza, não, para poder atuar, né? Até porque o Fortaleza já tem ali o Gustavo, o lateral direito que jogou a Copinha, o... na estreia do Campeonato Brasileiro sub-20 contra o Corinthians. Quem jogou ali foi o Kaique, que era do São Paulo. Então, assim, a gente tem que saber se esse lateral direito ganês que o Valerias contratou realmente vai ficar pelo Fortaleza ou se vai ser emprestado, igual foi agora emprestado esse Guilherme Cachoeira para o Rêmio, né? Como não foi oficializado 100%, eu não posso te falar nada sobre isso. tricolorido. Alguém me fala o que o presidente de clube faz, porque ninguém vê. Essa SAF foi feita para distribuir cargo e se manter no clube. Tricolorido, vixe! Cadê, se o Pacheco não faz aquela falta, você estava falando que ele deu mole se estivesse saindo o gol? Pois o Tite ficaria sozinho com três jogadores do canal. Na verdade, eu queria que na verdade tivesse um volante da cobertura, que é o correto a se fazer, era ter um volante ali naquele canto e não ele ficar voltando feito um louco. Quem faz o jogo sujo são os volantes, não são os laterais. A gente não tinha lateral do banco de reserva. Cara, foi desnecessária aquela falta. Se ele não conseguisse fazer a cobertura, o cara com amarelo entrar de carrinho, tesouro ainda mais. Ricardo Rodrigues, tem pena o João e Ricardo, brilhou nos pênaltis contra a LDU e onde poderia estar hoje na história do Fortaleza, mas os pés de rato não colaboraram. Ricardo Rodrigues. Hilbert, Marina, os passapornos do Fortaleza são muito preocupantes. Tinga entrou em campo sem condição de jogo, ponto final. Para que botou? Hoje eu estou mais cansado do que triste. Membro por nove meses. É, o Rafael Hatz, agradecer o Rafael Hatz aqui, que já é membro aqui do Altímpio já faz nove meses e ele está falando que não faz parte do grupo ainda aqui. Está falando, adiciona aí no grupo, rapaz. Eu preciso saber o teu contato telefônico, companheiro, né? Aqui em cima está o meu contato telefônico, tá, Rafael? Me adiciona por aqui e dá uma conversada para o Lauro e adiciona na mesma hora. Estamos juntos, viu? Obrigadão por ser membro. Valeu, valeu. Se o país trocar todos os jogadores e trazer mais 30 ou 36 jogadores com o Voivoda com a mesma teimosia, vai ser a mesma coisa. Verdade, Adilson. Perfeito, professor. Realmente, poesia é a definição sublime da vida humana no seu auge. Valeu, Otávio. Quem é o empresário do Cursevich? Uri. Minha mãe. Os navegueiros do Vitória estão arrebentando. Fortaleza dispensou ele. Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, né? Wagner. Wagner, Leonardo. É, Adilson. Wagner. Fico feliz pelo convite. Em breve entrarei em contato. Olha aí. Preto de aquisição. Fernando Buffon, dá pena continuar no Inter. Está lá na geladeira. Não, é o Depende que está falando. O que bateu contra o Curitiba. Foi mesmo. Não adianta apontar jogador com esse treinador que é seletivo. Só os deles são priorizados. Pois é. Um treinador extraordinário faz isso? Será que o menos investimento tem um time melhor que o Fortaleza? Aves de fibra. Raimundo Geraldo, o Fortaleza está com cara de time de segunda divisão. Ixi, cara. Isso é preocupante. E o Luquias? O Áurea. Ele está com o Áurea de time rebaixado. É aquele time que não se faz respeitar. É aquele time que é medroso. É aquele time que joga por uma bola. Ele não estava sendo assim antes. mas os últimos jogos são preocupantes. Isso merece, merece realmente o comentário. Não é só isso, não. Não é cara, não. Aura, não. É... Isso pode levar, cara, a uma desestruturação entre os jogadores e o treinador. Perder o controle e só tentarem para isso, acordarem para o prejuízo, tardiamente. Aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É uma pena. E o Luquias que recebe 4,67 mensagens, Marinho, 33,60, 500 mil engalhados, 34,500 conto também. Vixi! Só quero uma camisa. Esse tridente é mais fraco que o Maracanã. Fortaleza. Diz que está encontrando dificuldade para encontrar centroavantes ou abrir a mão. Está cheio dos estaduais. Pois é, cara. Eu conheço um chamado Coutinho. bom pra caralho. Vieira, rapaz, essa gestão, esse ano, está decepcionante. Que vergonha total. Se essas contratações saíssem do bolso do Paz, ele não gastava dinheiro assim no leão. Tricolorido. Como diria Marcelo Paz, a bola não entra por acaso e quando a bola deixa entrar, deixa de entrar. Responde aí, Marcelo Paz. Quero vê-lo amanhã dando entrevista na ESPN Sporting. Arley. Felipe Costa, acabei de ver um vídeo do lateral Lara curtindo, funk e bebendo. Pois é, eu acho. Foi graças a esse comentário do Felipe Costa que eu fui atrás. Quando eu vi, peraí, tem alguma coisa errada. Eu fui nas redes sociais saber o que estava acontecendo. Para quem não viu, para quem não viu, vamos botar de novo, porque a audiência é rotativa. Não, não bota não, pelo amor de Deus, não bota esse indivíduo aqui não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você! Eu te boto, porque eu tenho vergonha, porque nós, nós, nós temos séries, sem a dor. E não dá. Agora vai, Teres, e tudo no Rio Grande do Sul só para você. Vai comendo. Um dia depois da perda do campeonato. Estava triste ele, né, mano? Estava triste que só ele. Quando o Fortaleza ganha, o Marcelo Paz aparece em todas as emissoras. Quando perto, se esconde. Alei! Neto Lourenço, e a área do Fortaleza não aproveita jovens. Os estaduais pelo Brasil têm muitos centroavantes, zagueiro, lateral, direita, esquerda, e não ganham 200 mil mensais. E muitos não são velhos. Fazendo gols. Orlando? É isso aí, Orlando. Só falta coragem. Ousadia. Ângelo, Rafael, veja a notícia que sai agora sobre Taúan Lara no Povo. Ceará e Fortaleza não aproveitam jovens talentos das categorias de base. Taúan Lara será devolvida ao Inter. Ao time 1918. Taúan Lara não permanece mais no Fortaleza. Que bom. Ceará e Fortaleza não aproveitam jovens de novo. Taúan Lara não permanece mais no Fortaleza. De novo. Taúan... Rapaz! Taúan... Esse parceiro faz que está mal esse ano. e está escondidinho. Só parece quando está bem. Mas acho que é doido em Fortaleza. Sobre o Taúan Lara, eu peço para vocês que talvez não acompanhem o Altivo com tanta... tanta frequência. Vocês botem aí Altivo, Taúan Lara. Vocês vão ver aí que desde o começo a gente falou para esse cara nem vir para a Fortaleza. As informações eram as piores possíveis. E a gente aqui não é profissional não, mas a gente tem uma rede de amigos que conseguem dar informações precisas. Taí. O que é que deu agora aí? É. Peraí. Caio Dantas... Isso aqui é boa. Vai sair do Fortaleza e aparece no Ferris e destaca e vai para o canal. Gabriel Matins e o Ferroviário não serve para o Fortaleza. Só os da MLS, Salário Milionário, é que serve. Bagunça, essa diretoria não tem comando, Gustavo. Acho é pouco, Paulo Bruno. Então, o Cajê, o menino está rindo. Os passapões são as escórias da torcida, vixe. E um dos responsáveis por essa má fase do Fortaleza. Vixe, dois no retorno. Ainda vão colocar o Marcelo Paz lá em cima. Blaíto, melhor canal alternativo do Fortaleza. Vixe, Maria. Blaíto aí, esse cara é bom, viu? Onde é que esse rapaz vai dar bancada? Tem que dizer. Esse cara é bom, viu, bicho? Louquinha, louco. Não, louquinho, louco. Departamento Médico do Fortaleza está reforçado. Só agradece. vergonhoso para quem contratou esse Lara, Marina, verdade. Louquinho, louco. Vai ter revanche contra o nosso melhor amigo, Ceará. Ainda esse ano, vai dar certo para o Lyon. Está aí, esse passapão apoio, esse Tauan Lara, por isso, fico revoltado. Ricardo Carvalho, se o Tauan Lara veio para se valorizar e o Inter ganhar dinheiro, acabou de voltar mais desvalorizado ainda. Por que o Galhado não foi junto com o Lara também? Porque o contrato foi estendido, Marina, e aí a gente vai ter que arcar com esse peso, 500 pau todo mês. Isso aqui é uma diretoria. Não esqueça que o Júnior Santos, que classificou o Botafogo para as fases de grupo da Libertadores, mas a torcida pegava no pé com o Voivoda, não jogava. Pois é. Explica, Voivoda, o Júnior Santos. Precisamos sair dessa crise rápido. Muito bem, Ricardo. Vieira, Josa falou desse Lara, mas os caras dessa diretora incompetente não dão ouvidos para ninguém. É muita arrogância. Professor, sobre o que o rapaz falou, sobre essa crise, tem crise não, Fortaleza está invicto. Fortaleza não perdeu para o Ceará, não perdeu para o Trinidense e não perdeu para o Ceará de novo. A gente já está o quê? Quatro jogos invicto, sem perder. O que está invicto do Cris? Somos nós. Não existe crise no Fortaleza. Não existe crise no Fortaleza. Porque perder um Hexa, ninguém queria ser Hexa, tu querias ser Hexa, Adriano. Eu não quero ser. Não, não queria não. O negócio é um americano. você não presta não. É isso que os passapanistas estão querendo cravar. Mas, bicho, para mim, cearense vale muito. Tem que desvalorize. Para mim, vale muito. Quem trouxe esse postê montar o lado foi o Bruno Costa. Esses que estão criticando vocês aí não têm uma cognição apurada. São cegos neurológicos detentores de uma cognição de minhoca. eu pensei falar em buraco de minhoca, mas já está animado que eu gosto de ficção científica e de física quântica. Tem vaga de DJ aí aqui no Juventude. Está ruim, viu? Esse tipo de contratação escancar o amadorismo. Tudo por causa de tal gratidão eterna. O senhor está voando, KKK, boa live. Falta você aqui. Entra aí, Bruno. Eu desafio você. Desse para ver que ele vai entrar e cair. Eu boto aqui, mano. Eu condigo que está... Ele bota e tira na mesma hora, mano. Eu estou não. O que trouxe o Roseto Bichardo também foi o Bruno. Vixe, foi? É bem fácil, mano. É bem fácil. Atrasa o salário da diretoria. Atrasa o salário da diretoria. Atrasa o jogador. Pronto. Vamos ver o que vai dar agora aí. Vamos ver o que vai sobrar. Eu vou dizer que não tem, não, salário atrasado. Não, eu estou pedindo para atrasar. Eu estou pedindo para atrasar. Atrasa só 10 dias. Vamos ver como é que vai ficar o desespero aí. Você está ficando doido, Conjinho? O Calvão lá está, usou lá o remédio dele, sei lá o que ele usou. Está vindo aqui dizer atrasa o salário. Se nesse jeito, com tudo em dias, com tudo em dia, com picanha, com tudo em dias, os caras não estão rodando nada. Imagina passando 10 dias. Aí nós estamos de 5 do rival. É o fim, é porque aí precisa fazer uma coisa diferente, precisa sair do comodinho. Diferente assim? Não tem como não, meu filho. Adriano, imagina só a situação. Se todo dia, 30, o dinheiro está na tua conta, todo dia 30, o dinheiro está na tua conta, todo dia 30, o dinheiro está na tua conta. Se chegar no dia 30, o dinheiro não entrar, tu vai reclamar, tu vai xingar. E aí o que acontece? É isso que eu quero que aconteça. Não fala o pagamento, o jogador fala, o que está acontecendo? Marcelo, o que está acontecendo? Bruno, o que está acontecendo? Boeque, o que está acontecendo? E aí eu quero ver o que eles vão falar para os jogadores. Entendeu? É isso que eu falo, eu não quero que, que deje pagar, porque a pessoa precisa receber, né? Lógico, precisa receber. Só que a pessoa também tem que fazer o seu melhor. Estão fazendo? Eu não sei. Vieira está dizendo que o Bruno Costa está na Itália viajando, passeando, não, ele vai fazer um curso, rapaz. Curso de, curso para exercer uma profissão no Fortaleza. Quem trouxe aqui, foi? Trouxe boa noite, Valdemir Brito, boa noite, Aves de Fibra, todo ano tem um Eric para fazer raiva no Fortaleza. Bahia vacinou também, deixa o like, amigos, apoia o canal que defende o clube. Bruno, avisamos e agora a chupa vai ser nossa, talvez. Estou com vocês no canal, vocês convergem com a realidade pura hoje, esses apaixonados aí são cegos de um olho. Bora, Leão, só tem Passapan lá. Bora, Leão. Parece que... Não, diga isso não. Boa noite a todos. Tom, 47, Voivoda, só não foi demitido ainda porque foi criado um vínculo de amizade entre Marcelo Paz e Voivoda. Se fosse um presidente com profissionalismo, teria demitido ontem. Esse aí foi cirúrgico. O altivo avisou. Jogador curtindo em resort com jogador rival após o jogo de ontem. Jogador fazendo live ouvindo, ouvindo, fazendo apologia à maconha, executivo fazendo um testinho motivacional. Esse foi o domingo do Fortaleza. Foi mesmo, Samuel? É foda. Sinceramente, movimentos estranhos, dispensando-se o Romero, Gustavo Coutinho e Kaiser, certamente estariam resolvendo nossos problemas. O Romero não, mas o Coutinho e o Kaiser sim. Paz é exclusivo? O cara viaja para fazer lá boot night. Entendi, não. É torcer para o Voivoda rever um dos seus conceitos. Três volantes e três zagueiros foi de lascar. Renato Novo, tu acha que ele vai rever? Paz, exclusivo? O cara viaja para fazer palestra e dar entrevista toda semana. Cadê a dedicação exclusiva? Passe pano não, meu amigo. Essa SAF só foi criada para manter o Marcelo Pai no poder e para ninguém desviar o din-din através dessas contratações como Luquinha, sete e meio milhões. Por isso, o papelinho caiu fora. Olha o tom aí, mudando o tom da conversa. O PM do Expresso, depois da final das pulas, meteu as tolas em todos. não escapou ninguém, nem o Pardal. Hoje, é um grande passapame, um cordeirinho que deu uma lapada nos torcedores por causa do galhado. Foi mesmo, rapaz? O SP, já bem isso? Não ouviu o que ele falou, não, mas... Vou ficar calado sobre isso. Mas atenção, serviço. Boa Bonda está mais perdida do que cego do tirofeio. Eu ouvi um negócio massa, bicho. Está mais perdida do que surda em dia de bingo. Eu me abri quando eu li isso. Eu li isso. Onde foi, meu? Foi de uma live aí. A verdade é que essa safra só serviu para o país continuar no poder. Isso aí. Contratações foram ruins, mas o que vocês acham da saída estranha de vários jogadores em curto prazo e até dirigentes. Não está estranho? O Fortaleza tem muitos Robson de Castro. Já fez seu funda o irmão da Genifonda. Porra, o cara é famoso, hein? Tom 47. Vou e vou da dispensão jogadores bons para ficar com a planilinha argentina. Zagueiro Wagner Leonardo foi o que fez o gol do título hoje no Vitória. Coutinho, Romarinho, Júlio Santos. Não tem vontade de chorar, não é não, Tom? O Aziz já havia alertado sobre essas táxi para se perpetuar no Fortaleza. O Aziz não tem a lista boa. Moivota se perdeu, não existe mais intensidade, não existe tática, não existe padrão de jogo, todo jogo muda de escalação. Juan Ayrton é inadmissível. Otávio Souza, ou lugar para ter viúva de treinador, diretor, jogadores medíocres. Pois é, depois a gente quer mimizeta. Essa safra é dos empresários, do jogador. Rapaz, GSFR25, FZ25. Bicho, tu chamou agora atenção para uma coisa que eu nunca tinha pensado. Essa safra é dos empresários, dos jogadores. Pronto, eles que mandam. Por isso, tá a merda que está e o Marcelo Paz um tremendo do povarde e o Voivoda também. Lamentável dispensar jogadores com potencial. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Muito obrigado aí, GSFZ25. Vou começar a elaborar uma análise sobre isso aí, viu? Paulo Empreticolor, boa noite, eu estou indignado. Oxê, já foi isso? Bruno Motto, clube quiser ajudar o canal, mas tem que ajudar e aceitar a crítica. Nós podemos receber benefício, mas virá por mérito, por sermos boa mídia, não para se abraçar com barca furada. Apoiem os independentes de verdade. Isso aí, Bruno. Lara, jogador do Marcelo, incapaz. Vixe, José Bouto, TNT, bomba. bomba. Esse pardal não para outro time, esse pardal não para outro time porque não pode levar os pernas de pau argentinos. Porque outro time não quer e esse técnico não passa nem o mesmo outro time. Regimar Anjos. E é assim, sabe? Já li. Boivoda sempre foi seletivo, acho. Fala, polêmica, Rocha. Já li, já li. Boa noite, meu amigo Adriano. Fabrício, quem jogador do Porto Alenco está querendo interagir contigo. Aí, Juan, já li, já li, já li. A máscara do Marcelo Paz já caiu. O Evoldo está perdido, não tem mais tática, não tem padrão, tá. De novo. Vai, Adriano. Adriano, você está sendo contramado, eu tenho que parar. Primeiro, os comentários aí do rapaz aí, né? Para mim, o Voivoda já deveria pegar o voo da Argentina, do São Paulo, não sei para onde ele vai, ele já deveria ir embora, porque ele foi claramente, ele não escala o time, porque se vocês analisarem, quem escala o time é o rapaz que foi expulso. Quem é o técnico do Fortaleza hoje é o rapaz que foi expulso, porque toda substituição ele tem que falar com ele. Ele nunca faz uma substituição a não ser a mano dele. Então, quem conversa com o jogador é ele, quem escala é ele, então manda o Voivoda embora e deixa ele, porque o técnico de verdade é o rapaz que foi expulso. Então, eu... Adriano, ele todo jogo é expulso, então ele não vai ter treinador. Não, deixa eu terminar. É o que eu estou falando, se já que ele é o treinador, manda o Voivoda embora. Para mim, vai a comissão técnica toda. Vai todo mundo. Porque se não ele é um técnico. Mas você contrataria quem? Infelizmente, hoje, o cara que eu queria comandar o Fortaleza, infelizmente, está empregado e foi campeão que é o Cuca. Mas o Marcelo Paz não pagaria o salário do Cuca, porque ele é medroso. Mas ele pagaria para esse Luquinhas, ele pagaria para esse Marinho. Só o salário do Luquinhas e do Marinho pagaria o Cuca tranquilamente. Outro técnico mais com poder que assim... Mas não, ele não contrata porque ele tem medo. Ele pode pagar no jogador, mas no técnico do cara ele não paga. Então, o Voivoda pode ir embora. time da Soberba caiu de cara no chão. Jogadores medianos que não tem caráter, só arruma briga. Cara, por falar nisso, arruma briga, eu recebi imagens aqui, eu vou até botar na tela aqui, essas imagens aqui. Que feio, né, cara? Não saber perder, eu acho muito feio. Ganhar, perder, empatar faz parte. Agora, o que o Fortaleza fez no túnel de acesso, brigando, diretores, jogadores, batendo boca ali, sabe? E dentro de campo também, dizem tanto uma cultura de paz, isso e aquilo, o que é que eles fizeram? Tu viu o Mó de Sola? Ô, Codinho... PMO. Foi PMO. Oi? Deixa eu falar uma coisa aqui, eu sou totalmente contra a violência. cara, o desgramado do Tite, do Tite não, do Emmanuel Brits, ele não faz o jogo todo, nada. Ele não consegue subir quando vai para a área, ele não consegue fazer nada. Mas para correr atrás de jogador, para bater no jogador, ele sabe correr, ele sabe fazer. O Brits, Emmanuel Brits, é um cara que só sabe fazer aquilo ali, não aguenta perder. Cara, terminou o jogo, perdeu, perdeu, acabou, vai todo mundo para o vestiário, tá puto, vai para o vestiário, vai reclamar com o jogador que perdeu o pênalti. Ele queria tanto brigar com o goleiro do Ceará, porque ele não foi reclamar com o ídolo de muita gente aí, que botou a bola lá no escandebal do Júlia. Ele vai caçar, vai brigar. Vocês têm que criar vergonha na cara, mano. Qual o exemplo que vocês estão dando para nós, torcedor, saindo do tapa? Vocês pedem paz das torcidas organizadas, mas vocês são para ser moleque, são um bando de moleque, porque não sabem perder. Você tem que saber perder. Existe jogo, existe jogo de dominó, quando eu estou jogando, se eu perder, que boa, perdi, aceitei a derrota. vocês não sabem perder. Olha, eu discordo, Adriano, eu acho que o Brintz é um dos caras que encarna o espírito do Fortaleza, um dos poucos argentinos que fazem isso. E, para mim, ele é realmente um cara que o Fortaleza não pode dispensar. Ele encarna o espírito do Fortaleza, né? Ele briga, ele briga não no sentido de porrada, mas ele, o tempo todo, ele vai sério na bola, ele não vai na bola para perder a bola, ele vai e, às vezes, comete excesso. Mas ele é um cara que se doa. Eu admiro o Brintz, o futebol dele e ele, como o cara que encarna esse espírito. Bruno Mota, galera, o trabalho de um canal desse é difícil, fazemos pelo clube. Esses caras têm seus trabalhos, têm seu cansaço e fazem essa live dura e escutam muita coisa para representar a torcida. Apoiem. Olha aí, pedido aí do Bruno, endossado por todos nós. Tiago Ribeiro, que torcida chata essa do Fortaleza. O Fortaleza continua em uma crescente. Hum? Diretoria, ei, era bom, Cuninho, botasse aquele gatinho, aquele gatinho vesgo? Quê? Quando eu lesse um negócio desse, aí parava, aí tu botava o gatinho vesgo. Quê? Continua em uma crescente. Quê? Diretoria está ciente do que está acontecendo. Quê? E o treinador também. O quê? Vamos parar de delírio. Bota o gatinho aí, Edmondinho. Se o Tiago Ribeiro for o Tiago que eu estou pensando, é o Tuda, amigo meu. Tô brincando, Tiago. Se for o que eu estou pensando, pelo sobrenome, não sei se é assim o dele também, mas se lembra muito o nome, né? Cara, discorde praticamente tudo que está falando. Eu não acho a do Fortaleza chata. Eu acho que o aumento é de crítica, né? Eu discordo também quando você disse que a diretoria está consciente de tudo que está acontecendo e o treinador também. Porque se a diretoria está consciente de tudo que está acontecendo, era para ter demitido várias pessoas antes. o Tauan Lara acabou de ser demitido por um vídeo que ele fez por sua rede social. Desse jeito, tem outros jogadores que também fizeram a mesma coisa. Vão ser demitidos? Tem jogador que estava na farra já. E aí? Bota para fora esses camaradas tudinho, pô. Eu não sei que tipo de... Ontem teve Sorriso Maroto, foi? Ontem teve show aqui, não teve? Showzinho ontem em Fortaleza? Teve. Ontem teve o Sorriso Maroto que tinha muitos popstar. Parecia ver toda a mídia os famosos e com certeza algum deles deveriam estar lá, né? Porque o Rafael devia ter comprado ingresso, camarote, essa coisa toda. Tá nem aí, meu filho, ó. É, Marcelo Paz está ganhando o dinheiro de vocês, que é isso e isso. Eu não. Eu não ganho. Adriano, o Pacheco Canalense tentou fazer o pênalti, o Apo não deu. Aí, em seguida, cavou a expulsão. Marina Morena, que foi isso, Marina? Lembrado, viu? Ele meteu a mão na bola e o juiz marcou a bola. lembro, lembro, lembro. Ele fez a falta e meio amarelado, não pensou duas vezes e meteu a chibata do jogador mesmo amarelado. É, então... E não é a primeira vez que ele faz isso, tá? Se você for pegar na época quando a gente perdeu o título da Sul-Americana, dê uma olhadinha em cima de quem foi o gol. Veja onde é que foi a curtida jogada. Isso, exato, exato, exato. foi ele. Ele vacilou naquela... naquela interceptação... Dizem que é um cavalo de tronco que mandaram pra cá, mas eu não acredito nisso, não. Eu só acho que é coincidência. Agora, a culpa é da diretoria, que devia ter trazido um lateral de vergonha. Aí trouxe o McDonald's. Não tem condição. O Ribamar foi um grande presidente, mas eu prefiro o Paes. O Ribamar era muito vaidoso e ficava expondo a situação financeira do Fortaleza e dizendo que o Fortaleza dependia do dinheiro dele. Sei não, cara. Ricardo Carvalho. Mas era pura verdade na época, era pura verdade. Ninguém ajudava. Todo mundo ajudava o dinheiro do cara. Ninguém... Todo mundo esperava o dinheiro dele mesmo. A Santana não quis. Brigou. Aí, Santana Testílios. Tipe da Soberba caiu de cara ali, já li. Por favor, galera, eu vou ler todos os comentários. Agora não repita, não, porque é... Concordo demais com a postagem. Estão morrendo por nada. Tiago Ribeiro, mais um dos baba-ovos desse presidente Malacca. Engraçado. Ano passado, os Debb e Lloyd disseram que a Copa do Nordeste vale mais que o Manjadinho. Estou cagando e andando para campeonato cearense segundo o tal Klaus. Agora, o Manjadinho é mundial, né? Cara, deixa eu explicar aqui, Reginaldo Sabino. Não é o Manjadinho, cara. É o Hexa. Se não entenderam ainda que o Hexa era importante para o Fortaleza, para a história do futebol cearense, jamais outro clube chegará ao Hexa. Jamais. Só se o Fortaleza se acabar. Aí pronto. Ou se o Ceará se acabar. Aí sim. Reginaldo, qual time no mundo não tem oscilações para de delírio? Tiago Ribeiro. Rapaz, hoje tem tanta gente delirando que eu estou achando massa. Jarlane. Você chegou, Jarlane. Like 311. Deixa eu ver aqui onde é que está o like. está quanto, o dia? 327. 327. Olha, rapaz. A Jarlane chegou chegando. Estou puto da vida, mas criticar o Paz, estão com saudade do Baquite, Azim, Paulo Arthur, Alúcio Bonfim. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra, macho. Que relação, mas sem sentido. Aí o cara não pode criticar não, que quer os outros, até? Ai, meu Deus. Quer dizer que se eu adoçar, se eu não adoçar com açúcar, eu vou adoçar com sal, é? Sabino, você, eu conheço você, é um cara inteligentíssimo, cara. Relaxa. O bom de ontem foi o Brits dando um tapa no goleiro do canal e jogando água na cara do zagueiro do canal. Nosso troféu foi aquele lá. Hein? Foi o nosso troféu, foi aquilo mesmo. Alegre a nossa noite foi aquilo. Foi. Tiago, depois não veio com o Choro Belo. Se acostuma com pouco, Fortaleza já conseguiu e muito hoje ninguém no Nordeste tem o patamar do Fortaleza. Loucura é essa. É o tipo de torcedor de resultado. Cara, o cara não está vendo a derrocada do time, não. Desde a Sul-Americana que o time vem ladeira abaixo. O time começa um ano não consegue ganhar de um time mediano. Perde para a time de Série D. Atenção, o Bruno está acabando de chegar aqui nos bastidores. Ganhar ou perder faz parte, amigo. Agora vão aparecer os cavaleiros do Apocalipse. Eu penso no time do Fortaleza muito grande, não no time pequeno. Fabrício Oliveira, muito bem. O time da Subirma caiu, já li. O que se sabe de Sáfia que Geraldo Luciano, que entende, avaliou positivamente e saiu, não pelos detalhes que já conheci antes, mas por algo que viu depois. Geraldo entende do assunto, eu acho. Muito bem, Bruno. Concordo demais, Reginaldo Sabino. Voivoda sai, aí vão atrás de quem? Enderson Moreira da vida? Oxe! O cara foi rindo de uma boa foi. A galera tem um... A galera tem um... Primeiramente, o Enderson Moreira nem do Brasil está. O Enderson Moreira, se não me engano, ele está treinando um time da Libertadores. Acho que é o... o... Always Red, uma coisa, se não me engano, o time que ele está treinando. Ele está treinando um time de Libertadores. E o Fortaleza não precisa ir atrás dele não, meu amigo. O eu não... não justifica o outro não. E eu acho que você nem uma vez viu a gente pedindo a cabeça do Voivoda aqui não. O que a gente está querendo encontrar aqui é culpado. Encontrar um culpado, pelo menos. Eu encontrei o Marcelo Paz. Eu... Eu... Eu digo que tudo que acontece com o Fortaleza, positivo ou negativamente, é a ele que a gente deve falar. É a ele quem deve cobrar. É a ele quem deve apontar. Só que o pessoal entende as coisas erradas. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Você não viu falando aqui sai Voivoda. Você não viu falando isso aqui. Eu não vi o professor falando isso também. Sai Voivoda. Eu não vi o Leito falando sai Voivoda. A única pessoa que falou sai Voivoda foi o Adriano. É a opinião dele. O Adriano tem essa vibe meia polêmica. Não, a meia polêmica não é verdade. Eu mostro os números de Voivoda. você tem a sua vibe polêmica. Você tem a sua vibe polêmica. Então, ele foi para esse lado. Eu analiso, eu tento analisar friamente. Eu não consigo ver hoje no momento o melhor treinador do que ele para ficar no Fortaleza. Eu não consigo ver. Por quê? Porque, vamos só imaginar, desce o Pepe Guardiola agora para comandar o Fortaleza no Brasileirão. vai fazer o que diferente? Nada. Vai chegar o Klopp. O que vai fazer diferente? Nada. Sabe por quê? Porque vai continuar o Escobar, vai continuar o Tauan Lara, não porque o Tauan Lara foi-se embora. Vai continuar o Sacha. Vai continuar as mesmas cores de sempre. O que a gente pode fazer diferente se não tiver mudança? Então, assim, quem é que pode contratar? Marcelo Paz. Quem é que tem o poder da caneta? Marcelo Paz. Quem é que bate o martelo? Marcelo Paz. Então, é nele que eu vou falando. Infelizmente, as pessoas pensam diferente e a gente dá espaço do mesmo jeito. E respeito do mesmo jeito. Mas não significa que eu queira que o Lúcio Bonfim, o Baquite, que eu queira a volta do Enderson Moreira. Não, não é isso não. Agora, é necessário trazer jogadores de qualidade. Se não, a gente já viu essa história de outros clubes. A gente não quer acontecer o Fortaleza também. Arrocha, professor. É, mas é, é. É, Thiago Ribeiro, quem vive de passado é museu. O que prevalece é o presente, ok? Vinícius, L2, arrumar briga é a certeza. Jogador do Fortaleza tem que ser inimigo de jogador do Ceará dentro de campo. Sem essa de amizade. Quando ele fala inimigo não é pra se matar, não, pessoal. É rivalidade mesmo. Agora, a culpa do Paz é fazer contrato com jogadores velhos muito longos e gratidão. Agora você deu uma dentro, cara. Boivoda, pior do que o Enderson. Só pegar os números dele contra o rival. Vixi. João de Deus aí, não. É, porque é assim, o Fortaleza não joga só com o rival. É. E outra coisa, o Edson Moreira contra a Fortaleza, ele não entregava produção, ele entregava resultado. Foi por isso que ele foi demitido. O Voivoda, quando ele chegou aqui, era uma incerteza, ele começou a apresentar algo, a gente gostou, só que de uns dias pra cá, de uns meses pra cá, ele mudou toda a história dele. Quem acompanha o Voivoda, o José Novales, ele acompanha o Voivoda na de hoje. Ele falou assim pra mim uma vez, escondim, o Voivoda, ele adora trabalhar com a base. Ele fez isso, aí falou, Lacaleira, não sei aonde, falou. Aí ontem, simples ver o que é que ele fez, deu um chute na bunda. Do Cauã, do Kevin, do Yarley, do Amorim, do Bruno Guimarães. deu um chute, porque esses caras não estavam nem na relação do banco de reserva. E ele, e ele bolou na cabeça dele assim, um enredo. A parte vai pras penalidades, quem vai bater o quarto da penalidade vai ser o Tinga, e o gol do título vai ser do Pedro Augusto. Vocês tem noção de como é que ia ser o negócio? Aí o Pedro Augusto, não, não vou bater esse não. Vai lá, Machuca. Machuca foi com a cara de derrotado para a cobrança. Dá uma olhada nas penalidades, de novo. O Machuca foi com medo para a bola. Meu amigo, não podia ser outro resultado, não. Não podia ser outro resultado, não. Foi um título merecido para o canal, tá? E é um verdadeiro esculacho para quem pensava que estava tudo ok no Fortaleza. Para quem pensa que está tudo ok no Fortaleza, hoje, eu só posso imaginar o seguinte, está mamando na teta. Eu acho que por aí eu acabo. Vem de Maria. Nós não fomos exa, beleza, mas somos únicos, penta, sem precisa de esmola de título da época do Dinossauro. A maioria dos torcedores, o time só presta se vencer. Se perder, ninguém presta. Tiago está dizendo isso. Robert Paiva, a Voivoda tem meia culpa sim, aceitou as contratações pífias trazidas por essa diretoria que só fez besteira em 2024. Até agora, né? Pode ser que faça merda. treinador do Fortaleza escala o time com medo nos dois jogos, com vários jogadores bem de mão de ataque no banco. Pois é, Vinícius. João Dideio, só voltar para a Série C e priorizar a ganhar do canal. Pronto, aí você fica feliz. Vai se lascar, pede dinheiro, babão. Eu li sem querer, eu não soubesse que estava vendo isso aqui eu não tinha lido, não, mas... Ua, Ayrton, deixa disso aí, deixa de confusão, aqui no Chá não precisa ter essa briga não. Eduardo Girão recebeu claro, ele tinha direito, mas quem foi que apareceu com o Grã em 2017? Agora tem tricolores odiosos que só levam do lado da política. Oxi, ninguém que fala em política aqui em nenhum momento, cara. Mundo Costa está curtindo também, só que lá na Europa. Fraquinho, fraquinho isso aí, viu? Marcelo Paes manda até na torcida, proíbe até de usar o escudo do Fortaleza, como se o Fortaleza fosse dele. Marina, você tem razão. Pode mesmo não, viu? Marcelo Paes está dando um de castrinho, Vieira. O que é o dinheiro foi banido? Silvio Carlos, Ribamar, Jorge Mota fizeram muita coisa, mas ganharam o quê? Manjadinho. Eu já comentei isso lá atrás, eu não vou replicar não. E eu com o voo de calcaia. como é? Volta de novo, volta de novo o comentário aí, de novo, porque eu detesto injustiça. Silvio Carlos, Ribamar, Jorge Mota fizeram muita coisa, mas ganharam o quê? Manjadinho, né, Ednaldo? Silvio Carlos, Ribamar, Jorge Mota tiveram quanto de apoio financeiro para poder fazer algo maior do que ganhar um manjadinho? O aporte financeiro que o Marcelo Paes tem hoje, meus amigos, é gigante. Modestão é obrigação. Cearense é obrigação. Ir bem na Copa do Brasil é obrigação. Não ser rebaixado é obrigação. Sul-Americana é lazer. Muito bem. Que tempo irei com o voo da calcaia? Não entendi nada, Jackson, mas está lindo. Cobrar direto o livro doce tem que ser óbvio. Agora, achar que nada presta é quando o torcedor disser C. Quando ganhar do canal era a única felicidade. Acho que o Thiago não acompanhou a live desde o começo. 5 horas e 37 minutos de live é difícil, não é, Thiago? Não está lembrando nem Copa Nordeste do formato atual desde 1994 tinha. Não era paz, ganhamos duas. Na era paz, ganhamos duas. Era mais difícil antes, Reginaldo, sabendo. Se você não sabia, era bem mais difícil. nunca serão na história melhores da história do Fortaleza, pois só alcançaram uma era. Pois é, tem gente que acha que o Fortaleza existe de 10 anos para cá. Aliás, do Rogério sempre para cá. Marcelo, é uma piada de desinformação, de ignorância, de mau gosto. Dinheiro não significa nada. Baia perdeu ontem para um time na Alemanha com 10% do investimento. Vamos parar de falar besteira. É verdade. 100% do investimento. Volta de novo, volta de novo, volta de novo. Aí você imagina, esse time que ele perdeu está lutando pelo rebaixamento, né, Thiago? Mas sabe com quem é que o Baia vai enfrentar terça-feira, né? Só o Real Madrid, né? É. Então, o que aconteceu? Acabei se os caras estavam aonde? Enfrentar o Lanterna, depois dele fazer 2x0, ou na Liga dos Campeões? Eu nem sei se é o Real Madrid, tá? Eu estou chutando. Mas está na cabeça dos caras estão aonde? O Baia pega o Barcelona, viu, Codinho? O Baia pega o Barcelona e o Real pega o Manchester City. Quem é que pega o Baia? Barcelona, né? Barcelona. Pois é. E os caras fizeram 2x0 assim, ó, brincando. Tiraram o pé. Tiraram o pé, por quê? Porque serviu como treino de luxo pra eles aquilo ali. Só movimentação. Dinheiro não ganha jogo, macho, é isso mesmo. Jogo de Deus, para com isso, temos que cobrar mudança, mas vamos parar de loucura. Essa diretoria já mostrou que sabe muito bem conduzir problemas. Quê? Quê? Tchau, 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 Vídeos é ação. Cadê a ruma de dinheiro que o Fortaleza ganhou ano passado? Esse dinheiro serviu pra trazer esses jogadores? Será que chegou a hora de lavar dinheiro através de SAF? Eita, pula. Rapaz, estão deixando assim as pulgas atrás da minha orelha. Não o Eric Pulga, as pulgas mesmo. Bixe, gata preta explosou, é canalense. Marroia, isso aqui é canalense ou abirobado? Voltou, pede dinheiro, foi? É porque eu só fiz cinco minutos pra ele dar uma trégua. Não pede dinheiro, senão eu tô voando. O preto é preto, cara. Agora tu quer pintar a minha gata, quer desbotar a minha gata? Cuidado, falar da minha gata é perigoso, bicho, que eu sou defensor dos animais. João de Deus, quem pra ti no futebol brasileiro tem gestão de futebol? Diz aí, João de Deus. Eu digo, quer que eu diga? Diga aí. Palmeiras, Palmeiras tem a melhor gestão de futebol do futebol brasileiro. Por quê? A senhora Leila, ela aparece, ela não come cabrito de torcida, ela não vai na onda, na onda de torcedor, ela se opõe na hora que se opõe e ganha tudo, ganha títulos. Isso é uma gestão de futebol. Os números estão aí. Palmeiras acabou de ser campeão. Todo ano, Palmeiras, um, dois, três títulos. Por quê? Porque tem uma gestão que não abre pra torcida, que não abre, que trabalha, que é transparente com o torcedor. A gente não sabe de nada. Fala-se muito aí no chat sobre sapo. Eu, particularmente, eu não sei o que é sapo no Fortaleza, sendo bem realista. Nem o cara meava. Nunca vi, nem comer, eu só ouço falar, A sapo no Fortaleza é isso, mano. É, ó, ganhar todas, não iremos, mas perder pra quem está abaixo de nós em todos os setores é vergonhoso. Perder pra time da Série B, Série C e Série D. Sim, tá dizendo que as gestões aí, Palmeiras, Apulano, Mega Atlético, Guilherme e Paraná. Eu só me perdoe, mas está tirando um retrato curto para avaliar o Fortaleza. Não estamos na metade do ano e já está falando bobagens. Após cinco anos, perdemos um estadual que é totalmente normal. Puta merda. Eu vou desenhar. Tiago, tô desenhando. Não é perder o estadual, é como a forma com a qual perdemos. O desleixo, o descaso, a falta de amor à camisa, a falta de suor, vergonha na cara. Se isso não lhe bastar, eu vou continuar falando besteira. Que, aliás, é até bom de ver enquanto, sabia? Experimente. Professor, você tem minha admiração. Não ligue pra esses que nem sala de aula, talvez, não, não, deixa os caras, rapaz, nem a calçada da escola. Esse potável, ele chega com dois pés na jugular, macho. Vou trazer um dia pra cá, hein, professor? Juventude perdeu o título aqui por causa do Gerra Carlos, pé frio. O problema é a forma como... Ah, olha aí, respondeu, João de Deus. Foi um time inofensivo contra o rival contra o time de série B. Muito bem. Obrigado, João de Deus. Tinga riu quando perdeu o pênalti, riu quando perdeu o pênalti, foi impressão minha. Vinícius, ele riu porque ele ficou assim, decepcionado, né? Eu não vou... eu não vou achar que ele fez isso por sacanagem não, sinceramente, eu tô sendo sincero. Ele riu como ele diz assim, como é que pôde, mano? Foi assim, aquele negócio do desespero mesmo. Às vezes, quando a gente chora, a gente ri, sabia? o que? O que? Oi, ô, 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 menino, essa gata é canalense, é? Esse gato aí? Essa aí é... Essa aí foi boa demais, meu irmão. Essa do rapaz aí, eu vou discordar do professor. Ele bate o pênalti lá no raio que o parta e dá aquela risadinha marota. Se você... Eu não sou especialista em lelada, não, mas se você for analisar, pra mim, ele tá roubando com a minha cara. Porque ele bate, se ele bater o pênalti e fosse um pênalti que o Lange pegasse. Mas não, ele bate lá no Canebal do Júlia, parece que ele foi chutar a bola. Desculpa. O que me passa que ele chutou sem saber o que tava fazendo. Chutou, ah, vou chutar aqui de qualquer jeito. Pode ser que a bola entre no meio. Chutou. Quando vira, dá aquela risadinha. Tá aí, bando de trouxa, perdi o pênalti. Que é isso, polêmica? Assim também é polemizar além da conta. O Conde, o Conde, fala assim, ser polêmico, mas o Conde é cada afiliado aqui, viu? Eu dou de leves, pô. Eu dou de leves. Que negócio é esse aqui que o Lange tá falando? Conde, não tá mais bom. Vixe. O Ricardo que eu fiz. Vou botar aqui no braço, o João Ricardo. Vixe. Ricardo, no dia que ele for campeão da Sul-Americana, eu falei, dois pênaltis, eu vou botar aqui, o João Ricardo. No braço. Pelo de vocês aí. Professor, alguém já lhe disse que você parece com o Sérgio Ponte? Ficou fora. Numa versão mais nova e sem a língua presa. Tem a língua presa. Tem a língua presa. Tem a língua presa para poder ficar achando mais palestrido. Aí dentro. Ricardo, tem nada a ver. Onde ainda vai fazer um tatuagem com a sigla JR? Vixe. Com esse elenco, pode preparar retorno para a Série B. Tem que fazer uma reformulação no time. Tudo o mundo faz com o governador. Tem que ter um teste. Sáfito Fortaleza é uma mentira. Otávio Souza, muito bem nas colocações. Parabéns e obrigado por estar conosco. Obrigado a todos. Vixe, eu botei, mas não botei. Lá, lê o meu aí. Hoje estão com medo. Eu li, macho. Na verdade, eu li, macho. Quando perguntei sobre quem banca o Fortaleza, é que no país sem moeda, cultura, pensamento genuíno de investimento, SAF, não resulta em nada. Pois é, cara. A turma acha que SAF é salvação. Não é, pô. Não é salvação para o mundo. Quem vai servir como bode expiatório? Bruno Costa, diretor que não sabe contratar? Pergunta do Raimundo aí. Já pegaram, já pegaram, já pegaram o bode expiatório. Falta o Olara. É, então querido, né, arrumar o bode para poder livrar os outros bodes. Parabéns pelos que fazem a interação com o chat. Valeu, João de Deus. Não sei como é lá de Deus, a gente respeita o João de Deus, né? Daniel Bruno, estamos carentes de vontade em campo. O que o C20 está fazendo de diferente? Deixando vontade em campo. Eu acho que o Brits é um dos cabos que deixa. Eu, eu acho, né? Parabéns pelos comentários da bancada e interação. Muito bem. Não se deve ser viúva de ninguém. Professor está rindo aí o Fernando Buffon. No dia em que você se tornar a chapa branca, eu saio do canal. Ele tem esquema? Não tem esquema. Aqui não. Só se for sem eu saber. Estou 47. Hoje o Fortaleza tem dois donos, Marcelo Paes e Voivoda. Voivoda não sai do Fortaleza. Salário de um milhão por mês, sem esquecer que é amigo do Marcelo Paes. No time do eixo não passava um mês. Ana participando e fazendo uma análise tática impecável. Marcelo é o maior culpado. Quando estava tudo bem, dava entrevista em todo lugar. Agora sumiu. Quem é sócio sabe o que sofreu de fazer torcedor. Pagar em dias e passar por perrengue em estádio. Agora é a nossa hora de cobrar sim. Pois é. Tente entrar com a garrafa de água mineral no estádio. O cara não deixa não. você tem que beber tudo de uma vez e sair se mijando para dentro do estádio. Quando não se reconhecem erros extremos, não se cai. Se acaba para os empreendimentos futuros. Com esse jogador de categoria de base, prepare a queda para a série B. A expulsão do Pacheco culpa do treinador. Ele já estava pendurado. Pois é. O canal foi a mesma coisa. Viu quem era o Richard? Não, o Richardson. Estava amarelado. Vendo que o Richardson estava endurecendo, aí tirou o Richardson. O Mancini. Michel Quarko, qual o lateral esquerdo? É o Ganes que estavam perguntando aqui. É Michel Quarko. Eu acabei de... Quarko. Michel Quarko, né? Agora, para mim, ele era lateral direito. Não era lateral esquerdo, não, tá? Mas tudo bem. Pacheco, nas duas finais, comprometeu e afetou negativamente o jogo do Fortaleza. Na LDU, o atacante encostou, ele caiu. E ontem fez duas faltas pedindo para ser expulso. Ixi, será que... Duas faltas e um pênalti. Canalizou, será? Ele fez duas faltas e um pênalti. Não tem reserva, Bola tem vontade? Viva a eleição. Não tem reserva. Ele não tem reserva. O Pacheco não tem reserva. É. Queria ver se o Lucero fosse o Cearense e vocês teriam essa paciência toda. Adiante. Discordo, os que já estão lá em perfil de série para baixo. É perfil de série para baixo. Série, deve ser série de para baixo. É. Aquela falta no meio tinha os dois zagueiros na cobertura. Pois é, ali foi desnecessário demais. perde dinheiro. O Voivoda queima muito jogador. Sempre coloca os caras aos 30 do segundo tempo e quer que o cara resolva. 20, 30 e 40. Sempre assim. É tão incompetente que ele tirar os melhores cobradores de pênalti. É isso, Zé Milton. Eu concordo. Já falei isso aqui antes. Se o Voivoda fosse técnico do Atlético Paranaense com suas lembranças, quantos meses ele ficaria no comando do time e com o presidente e com o presidente o Celso Petralha? Não demorava um mês. Um mês. Discordo e os jogadores de Série B para baixo. Chegou a hora de tirar dinheiro do Fortaleza em paz. O Fortaleza precisando de centroavante, aí contrata o destaque do Joinville e empresta para o Remo. só cego não vê. Está vendo aí, a galera? A gente está tirando informações do chat. Se esteco do Fortaleza fosse brasileiro junto com seus parceiros seria 100% de críticas. Como são gringos, são cheios de viúvas. Otávio. Parabéns a esse canal que dá oportunidade ao chat. Diferente dos demais que só lê mensagens pagas. Passam 70% das lives pedindo superchat e pix. Dá nojo. Marco Aurélio. Não fica com nojo não aqui, viu? Só deixa o like. Mas se quiser fazer um pix virar membro e ajudar o canal, a gente aceita também, viu? Mas isso não é uma imposição, né? É só um pedido. É. Pedido de amigo. Então os caras ficam direto mesmo, viu, cara? Um chororô medonho. Marco Aurélio falou, aí o menino botou, tu és um passapame. Não sei quem, mano. Não sei se foi o Marco Aurélio. Professor, mudando um pouco, assistiu o filme Viagem Fantástica? Assisti. Ficção Científica, eu assisti tudo. O professor está a cara do Cláudio Bornaio. Chegou o Mário, cara. Estava no sanatório aqui da Parangaba, bicho. Dá pena, bicho. Estava com as perebas no braço, mas graças a Deus saiu, já curou as perebas. Gente boa, o Mário, filho. Mas ele mora aqui no sanatório da Parangaba. De vez em quando ele vai em casa, quando é liberado pelas enfermeiras. O professor perambulou muito por essa cidade em parceria com o Lúcio Brasileiro. Está aí os quatro culpados com essa arrogância. Prepara a volta para o Série B. Foi emblemático ontem. Todos os canais Chapa Branca unidos darrando a perda do Hexa. Foi mesmo. MX 9 Ribas Pontes. Ixi, pera, me parei de ler hoje. A SAF só fez dar um ar de amadorismo no PC. Diretoria, eleito e comissão estão perdidos. Perdemos um Hexa para o time em formação, devendo todo mundo de Série B. Enfim, muita ruindade. Agora, discordem disso aí, por favor, vocês que estão defendendo. Não tem como discordar, não. Não tem como discordar disso, não. Eu só discordo quando ele fala que é amadorismo, que amadorismo é quando é feito por amor, é profissionalismo. Eles estão lá recebendo bem e muito bem. Ah, foi o primeiro campeão cearense de Sabacu, em plena praça do José de Alencar e recebeu como prêmio uma caixa de mirinda. Conde, não fique constrangido com esses pintecantropos erectos. Vem de, agora ele foi lá na antropologia cultural, lá de baixo, lá no começo da história. Clóvis Borbá, esse Mário Filho é rezer demais. Marcelo Paes, antes de ser presidente de Fortaleza, arrastava a cachorrinha no colégio dele. Jamais ele ganharia um salário por baixo de 30 mil reais. Ficaria velho e não ganhava no colégio dele. Ei, bicho, colégio dá dinheiro, colégio privado. Eu tenho uma prima que tem um colégio, ela só posta foto de Paris. Ela não posta foto das praias, não, aqui. É Paris. E fica hospedado em hotel, tomando champanhe, ainda fica brindando pra gente. fica difícil propagar a paz, porque é o que pegamos com os jogadores atrás de confusão e se pegando em campo. Acho que os caras estavam todos cheios de hormônio, cara, tudo doido pra se beijar, se abraçar. Pra quem não viu, eu peguei aqui as imagens da confusão. Pra quem não viu. eu peguei aqui. Eu peguei aqui. Eu peguei aqui. Boa noite! 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 aquela penalidade estava com dor de barriga. Aí, meu amigo, só vai atrás de jogador argentino ruim. Pega um jogadorzinho argentino bom. Faça um favor. O bom não vier, né, bicho? O pior. A situação do Galhardo não é porque a do Tauan. Pior do que a do Tauan. É. Pegar atestado e ir para a farra. Então, pensemos. Galhardo foi esperto e fez antes de uma tragédia. Ou o Tauan tem pouca moral? Cara, o Galhardo... Eu não gosto nem de falar porque aí eu termino aloprando. Mas, para mim, o Galhardo não é um jogador mercenário. Pronto. Galhardo inventou problemas psicológicos com o atentado e flagraram ele em festa. Sabe por que ele não foi demitido igual ao Tauan Lara? Porque Galhardo é o homem de confiança do Voivoda. E é o... O Lero Lero do... O pai bota ele para atender o telefone. Alô! Aqui quem fala é o Galhardo. Você que é sócio-torcedor, não sei o quê, não sei o quê. Eu peguei... E liguei. Vou ter que ir lá no PC e conversar com aquela moça lá para enfrentar aquela fila. porque fui renovar o sócio-torcedor e disseram que tinha passado o prazo. Não tinha. Eles comeram oito dias meus. E aí eu vou exigir que eles removem o meu sócio-torcedor pelo preço que era. Aumentou três vezes o valor. Eu não vou assinar novamente. Se não voltar para o preço que era... Taca na justiça. Se você estiver com a razão, taque na justiça. Não, mas... É porque... Deixa lá para frente. Não. Eu escutei de um amigo meu que foi um caso bem parecido com esse aí. Sabe? Mas não foi no Valdez, não. Foi em outro clube. Tá? Foi no Valdez, foi em outro clube. Ele ganhou o sócio. O meu era dia 30 de março. 31 de março. Porque eu comecei em março e termino no março do ano seguinte. Aí eu renovei para ajudar o Fortaleza em fevereiro. Então eu tenho um mês de março todinho. Aí quando chegou no dia 22 de março eu fui renovar e disse seu plano está vencido. Oxê! Comeram o meio meu? Aí eu peguei e não renovei. Vou lá resolver isso. amanhã. O amigo meu fez isso aí também mas acho que foi... Acho não. Foi pelo Inter. E aí ele tacou. Os amigos dele rapazes vai entrar contra o clube e aí depois é meu direito. Vou. Aí o clube na hora que viu que estava errado chamou ele para o acordo e deu um sócio para ele. Vou lá reclamar. Se não deram nada de... Vocês perderam um torcedor inflamado. Porque eu sou inflamado. Eu vou para o estádio. Quem me vê lá no estádio sabe que eu vibro o tempo inteiro. Se o manjadinho não é importante por que os pinguins desse TJD deram o penta fantasma para o canal? Porque eram torcedores do canal. Se fosse do Fortaleza, tinha o dado de falta. Eu não. Eu não. Brincadeira. Não dava não. Reginaldo Sabino. Reginaldo Sabino substituto para o Vojô do técnico Bekacessi. Meu preferido. Campeão da Sul-Americana em 2022 em cima do São Paulo. É um técnico vencedor diferente do Vojô. Não só isso. A estratégia de jogo do Bekacessi é intensidade com rodízio de jogadores. Parece a Holanda de 1974. Lembra do carrossel? Vocês não alcançaram. Mas o carrossel holandês, cara, que seleção linda de se ver jogar. É um treinador que eu... Eu não quero que o Bekacessi saia, tá? Eu vou logo avisando vocês aqui. Mas se, por algum acaso, ele saísse, eu ia atrás do treinador da LDU. É, o LDU é o Bekacessi. Eu sou o Bekacessiano. Reginaldo Sabino, substituto para o Vojô do técnico e já li. Eu peço a cabeça, sim, desse treinador. Me junta ao polêmico. Finalizou a era argentina. Existem, sim, melhores treinadores. Claro que existem. E é medo. Ele está com medo, cara, de trocar de treinador. Só isso. Eu não tenho medo, não. Eu já tive. Não tenho mais, não. Pior culpado é o Vojô do que virou retranqueiro. Conde, discorde de você. Existem técnicos que, quando chegam, dão outra vida, até aos próprios jogadores, que não estão jogando nada. Exemplo. Júnior Baiano, no Flamengo, foi para o São Paulo e foi lapidado. Exatamente. Marcelo Paes, em uma coletiva, falou que ele procura agradar o Voivoda e não os torcedores. E sobre contratação, a última palavra é do Voivoda. Se ele falar que não quer, o jogador, ele não contrata. Então, contrataram sem ele querer e ele não botou para jogar. Jogador do Fortaleza, num resort com o jogador canalense. Ah, Brasil. Júnior Baiano era um perna-de-pau, lapidado pelo Tele Santana. Verdade. Malteca eu já vi até hoje, Tele Santana. E não ganhou a Copa, não, viu, galera? Mas é o malteca que eu já vi. Não quer dizer que uma coisa invalide a outra. Não me referi nem ao senhor professor, nem aos dois rapazes. Foi a outras lives do Fortaleza. Desculpa falar em política. Não é minha praia. Só falo do Fortaleza Esporte Clube. Pronto. Tá mais do que explicado. Fortaleza parece igual a areia movediça. Quando a verdade vem à tona, Marcelo Paes e Voivoda afundam junto com a instituição Fortaleza, infelizmente. Cara, tem muita coisa aqui que deve ser considerada, viu? o que está sendo dito. É porque os que estão aqui defendendo a diretoria, o Marcelo Paes e o Voivoda, não estão pensando no Fortaleza como uma instituição muito maior. Então é preciso pensar que o Fortaleza é maior do que todos nós, inclusive eu. Eu levei minha filha uma vez para o estádio, lá para o PV. Ela mora em João Pessoa. Aí ela chegou, aí eu disse, bora, dei uma camisa de Fortaleza para ela, comprei lá no piscina, dei para ela, fomos lá, ela não torcia time nenhum, ela nasceu em Cajazeira, na Paraíba. Agora em João Pessoa, aí ela vem para o estádio comigo, passou o jogo todinho, tirando foto e tal, nem ligou para o jogo. Aí eu ficava olhando para ela e disse, porra, incomodado, porque eu queria que a minha filha desse continuidade ao que eu sou, torcedor do Fortaleza. no segundo jogo foi no Castelão, ela sentia outro clima. Cara, essa menina se levantava e fazia, uuuh, e, ah, papai, esse, aí eu disse assim, agora virou torcedora raiz. Hoje, ela, o Fortaleza foi jogar em João Pessoa, ela disse, ela ligou para mim, papai, como é que eu faço para assistir o jogo? Eu disse, não vá não, Bárbara, que a torcida do Botafogo é muito encrenqueira. E é mesmo, a torcida do Botafogo da Paraíba é meio violenta. Eu disse, não vá não, não se arrisque não, assista pela televisão, aí dê um link para ela, para ela assistir. Mas, ganhamos uma torcedora, a outra já torce, a mais velha, a mais velha torce Fortaleza, vai para o estádio comigo direto, também mora lá. Tenho duas filhas que são torcedoras para arrebentar de infelizes pelo Fortaleza. Quem ganhou a Série B foi a fama do Rogério Senne, respeitem Silvio Carlos, Jorge Mota, Ribamar Bezerra. Não se ganhar, não, se se ganharíamos a Série B se o Senne não tivesse vindo nunca. É, é uma, um contraponto aí é o que colocaram antes. Edilson Pereira, pode trazer bons jogadores, mas se o Vojoda vai continuar o mesmo teimoso, Pardal e Dador, vocês acham que esses novos jogadores vão aceitar que só ele é o certo? Pois é, não dá para ter um treinador que está há três anos no Fortaleza e não muda a mentalidade, cara. Se ele disse, textualmente, não sou eu que estou dizendo, não concordi o meu Adriano, se o Vojoda disse que também está evoluindo, aprendendo, ele não está demonstrando isso esse ano de 2024, porque ele errou em 2023 e repetiu eles em 2024. então, Vojoda, reze na sua própria cartilha. Se, para o Fortaleza, constitui um assaf, e se ainda é 100% detentor das cotas do capital social, e se há essa desconexão com a torcida, imagine quando as cotas forem expostas à venda no mercado. Essa aí, Rovoda, foi muito boa, viu, cara? Se está essa confusão todinha ainda, com a gente 100% dominando tudo, imagina quando outros, outras empresas puderem, né, ter direito à voz e quem sabe a voto vai complicar. Reginaldo Sabino tem razão, ele se referia ao lado de lá. Antes, o Manjadinho não servia. Hoje, porque ganharam é Champions League. Muito bem, Bruno. O senhor Hilbert, voltou. Estranho, nem Kev e nem Cauã foram relacionados. Eu soube que o Kev estava com o Diarrera. E o Cauã foi preterido porque o Pedro Augusto precisava bater pênalti. E olha como são, como o Voivoda entrou para empatar o jogo. Ele não botou o Cauã que podia, numa bola feliz como aquela que ele teve, fez um belíssimo gol. Poderia, né, nos servir muito mais do que o Pedro Augusto. E aí... Então, são essas minas, viu, Coninho? Essas granadinhas que vão explodindo em torno do Voivoda que começam a me deixar com a pulga. Não é o Eric Pulga atrás da orelha. A pulga atrás da orelha. Sim, nem coisa. Cuidado, Marcelo Paes, com o Nordeste e o Brasileirão. Comento polêmico. Tenho que comentar, não. Cheguei na final. Olha, se a SAF remunera uma pessoa para cuidar em tempo integral do futebol profissional do Fortaleza, as cobranças se destinam a ele. Parece lógico. Ele mesmo disse, em outras palavras, em coletivo. Pois é, não resolva, Marcelo Paes. Terence Albuquerque, faltou esse elenco incorporar a paixão do torcedor do Fortaleza. Situação complicada, não é fácil uma gestão de jogadores tão caros. E questionável, não é competência? Esse espaço a pano, torcedor do Fortaleza, acho que o Paes é o presidente do Real Madrid e o vovô do Ancelotti e os blindados Vini Júnior, Rodrigo, Modritch e companhia. Modritch e companhia. É massa. Eu acho legal. A torcida é ótima, não é, cara? O que os contratados da SAF estão fazendo no Fortaleza, os dois executivos? Quê? Caio, essa pergunta era o gato que tinha que responder. De novo, o que os contratados da SAF estão fazendo no Fortaleza, os dois executivos? Rapaz, os passapanos são muito doentes. E o fumo entrando, passapano. Paulinho tem razão quanto ao Tinga, bateu o pênalti. Pois é. Paulinho comenta sobre o que pode acontecer com o Fortaleza do Brasileirão. Quê? simples e rápido. Futebol que está rogando é Série B. Vocês são muito cornetinhas, estamos em crescimento. Olha, o Bruno está aí, e esse ano quase não perdemos. Discórdia, o que quero ver? É mesmo, quase não perdemos, né? Só perdemos para quem é campeão, pô. Perdeu para o Vitória da Bahia, para o Ceará, para o Esporte. Hein, Codinho? Os colorados já viram aqui o vídeo do jogador do Fortaleza de DJ. Eu mandei nos grupos que eu estou aqui também, para os caras ver que a gente, quando foi contratado, ah, todo mundo está apoiando, tem que apoiar até o time. Está aí o apoio que eu posso dar. O apoio que eu posso dar é esse, cara. É. Então, a Lara se foi, um a menos. Vamos ver quem vai mais. Melhor que ser a menos não, gente. Vamos com calma. É oficial já. O Fortaleza não fez conta, mas... O povo colocou, mas, até então, é oficial do Fortaleza. Quando sair do Fortaleza, entendeu? Quando sair a notícia oficializada no site oficial. É, é comunicado oficial do Fortaleza, que já era para ter comunicado há muito tempo. Não vai esperar para amanhã, não, o diretor incompetente? Mas tem que esperar, porque vai dar meia-noite já, não? Vamos ver. Soares Júnior, lógico que deve ter sido avaliado por quem deve, o risco de mandar a campo o atleta manifestamente contundido, em razão da representatividade ou gratidão. Foi gratidão, cara. Não foi? E foi aquele negócio. Eu confio, porque ele tem o sangue, o tricolor, o corporo, o espírito e tal. Mas se estava em condições físicas, incapaz de jogar, aí foi irresponsabilidade. lateral esquerdo, o Quarco. Ah, agora entendi. Marcelo Paes hoje é um funcionário do Fortaleza. Sua permanência no cargo do CIO da SAF é cumprir metas e desempenho. Será com este mau desempenho a perda do título permanecerá no Fortaleza? Ele já virou a mesma vez. Ele já virou a mesma vez. Se esses jogadores do canal ganhassem o que ganha os nossos medalhões, eles tinham ganho as duas partidas. O diretor de futebol vai fazer outro curso fora? Quem não honra o que ganha, não honra nem o que perde. É mesmo. Mário Filho, tem alguma casa nova no centro? Ih, rapaz, o professor Ivo está afim e se perdeu em Fortaleza. Rapaz, tem que exigir que esses nossos jogadores treinam pênaltis e cobrança de falta. Não é possível jogadores cobrarem pênaltis tão mal. Terence Albuquerque, coberto de razão. Otávio Souza, detalhe, em 2015, no gol do Cassiano, o canal estava com um jogador a menos e ainda viraram o jogo. É bom essas informações que eu não lembrava disso. A maior proeza que o Vojoda fez esse ano foi ressuscitar o canal em duas competições, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. O canal pediu o título ontem. A sede na João Pessoa pegava fogo. Sim, se o canal perdesse o título ontem, a sede da João Pessoa pegava fogo. Cara, ontem eu estava na rua Tiradentes, ali no Rodolfo Teófilo. Fui visitar lá uma pessoa, né? Aí, meu amigo, passou uma galera do Ceará, os caras iam atrás de briga. E eu, puta merda, mas no meu carro não tem identificação nenhuma de cor do Fortaleza. os caras passaram e ficaram olhando pra dentro do carro e eu dentro do carro estava... Eu fiquei preocupado com o cara. Eles estavam atrás de briga. E tinha um bocado torcedor do Fortaleza num restaurante perto, junto com o torcedor do Ceará bebendo, já dançando forró e tudo, na boa. Tudo, né? Na amizade. Eu fiquei com medo de confusão. Quer dizer, o Galhado deveria ter sido tratado como foi o Tauã. Sim, sim. Pronto. Era esse Beca SESC que deveria vir. Grande treinador. Tá vendo? O Tele Santana preparava o atleta para ser um grande jogador. O Sende foi campeão pelo Flamengo. O Sende foi campeão pelo Flamengo não por impor respeito aos atletas, mas porque naquele elenco os caras jogavam bola até demais. Ali o Flamengo não precisava de treinador, não. Precisava só de... Vai lá e ganha. O Internacional triste porque vai ter porque receber de novo o pacote. Melhor live a de vocês. A gente se diverte e ao mesmo tempo destilando os nossos pontos de vista. Valeu, Otávio. Paulinho, você queria a volta do papelinho? Respondendo esse comentário, eu não sei o que é esse Bruno aí. Sende chegou e disse que era meia boca. Lógico que sim, né? O Romão Piera aqui disse que a gente não conseguiu levar o título. Isso mesmo. Gratidão foi tanta que levamos no arro do mercenário. Estranho ainda, não saiu nenhuma nota do Marcelo Paz. Está um lado está igual bola de tênis. Inter rebola para Fortaleza, rebola para lá, daqui a pouco inter rebola para outro canto. Você emprestaria o Pikachu? Está aí, Coninho. O que você acha? Eu acho que não. Não emprestaria, não. Sendo bem sincero, não emprestaria, não. Eu sei que ele não está no seu médio, mas é um jogador que já entregou. nessa parte, enquanto tu trouxere um titular, um substituto à altura, eu ainda prefiro manter aqueles que ainda podem render. Aí depois que trouxere jogador, não. Aí, né, você encontra o jogador, é beleza. Mas aí, se você não traz ninguém, dispensa, você só faz enfraquecer ainda mais. Rapaz, eu estou agora tentando entender porque é o que eu estou tonto. É fome. seis horas e dezessete minutos numa live. Vale lá, meu Deus. A última, Tauan Lara é ruim. Histórico ruim, físico. Repercussão ruim da torcida que o Esculachou. Realmente, tem que ser CEO e especialista para contratar uma íngua dessa. quem é esse Alexandre Matos na frente desse monstro? E a última do Bruno. Ô, Bruno. Bruno Costa tentou contratar um plano de internet e deu errado. Faltou algo. O homem contrata e contrata. Está voando o brabo. Última. Por favor. É a última. Na visão dos três, reformular 80% para as competições que se avizinham, resolveria? Vou responder rapidinho. Eu não digo reformulação, mas eu digo que o Faltou deve pelo menos trazer de três a quatro jogadores com urgência para serem titulares. Para serem titulares. Onde é que vão contratar? Quem serão? Não é minha missão fazer isso. Indicar jogadores, a nossa parte, a gente faz desde dezembro. Agora, cabe ao Marcelo Paes que ganha muito bem fazer isso. Eu indico dois. um zagueiro, o Alex Vinicius, e um atacante, Gustavo Coutinho. Eles não hablam. Eles não hablam. Professor, professor, obrigado pela sua participação. Muito feliz que hoje a gente bateu as metas aí. Foi a nossa live mais vista da temporada. Batemos a meta de 5 mil inscritos. foi a nossa live de número 50. Feliz por ter batido essa meta. Eu queria fazer essa live hoje, na verdade, era sendo ex. mas assim, não depende só da gente, né? Não depende só da gente. Eu faço uma aposta que a gente queria hoje estar sendo aqui cornetado no chat e não ovacionado, né? não ter sido exclamado as coisas que a gente tanto pediu para não acontecer que aconteceram. Tá o Anlara, durante a nossa live de hoje, eu acho que foi o bolo da cereja. Durante a live, ele... Durante a live, durante a live, ele fez a besteira. Durante a live, ele foi dispensado. Então, assim, é... É realmente torcer para que dias melhores venham e que venham para cá o quanto antes que a gente precisa, tá? A gente está vivo na Sul-Americana, a gente está vivo na Copa do Brasil, a gente está vivo no Nordestão e ainda está vivo no Campeonato Brasileiro, que vai começar sábado. Tá? Agradecer ao Vlaírio, que participou de mais cedo também. Agradecer ao Bruno, que está aqui no chat, que eu estou vendo aqui, ele está comentando aqui também. Beleza? Agradecer a todo mundo que faz parte desse projeto que é o Altivo, né? Devagarinho, e sempre a gente está fazendo nossas lives aqui. Tamo junto demais. Obrigadão, tá? Considerações finais aí para o professor e para o Adriano. Tamo junto. Valeu, abraço. até a próxima. Quê? É, né? Eu quero desejar uma boa noite a todos, né? A cabeça ainda está mil para melhorar. Chego em casa vendo o vídeo do cara zombando com a cara do torcedor. Ainda bem que ele fez isso. Por que ele fez isso? Estou dizendo isso. Porque eu não queria ele. Ele fazendo isso, ele vai mais cedo. É menos um para me dar dor de cabeça. Ele jogou a merda no ventilador. Graças a Deus, graças a Deus que ele fez isso para ele ir embora mais rápido. Porque é um jogador mediano, vai com Deus. e respondendo o professor Wilbich, vai ter um vídeo falando sobre ele, viu? E sobre a risadinha do Tite no meu canal. Tite não, Tinga. Não ia falar. A risadinha do Tite covardia. Então pronto, brigadão que a gente participou por aqui, tá? E amanhã a gente vai fazer um sorteio de um ingresso para o jogo Fortaleza e Real Potosí, tá? Para concorrer é muito fácil. Basta você fazer uma aposta através desse link que está aí, ó. Você faz uma aposta no valor mínimo de R$10,00, beleza? E se torna membro aqui do nosso canal. Então tem que ser membro e fazer uma aposta, tá? Se as pessoas que fizerem isso vão concorrer amanhã a um sorteio de uma entrada para Fortaleza e Real Potosí quarta-feira Copa Sul-Americana. Beleza? Então tamo junto. Vamos finalizar a live, né? Podemos finalizar a live, professor? Como é? Podemos finalizar a live? Podemos. Eu tava vendo o gatinho fazendo... É? Termina aí com o gatinho, olha lá. Deixa eu encontrar. Eu fechei já. Ah, peraí, deixa eu ver. Eu acho que eu tinha voltado aqui algum outro canal. Tá no... WhatsApp do bancado. Peraí. Vou finalizar com ele. Pronto. Já vi aqui, já. Pergunta para o gatinho. Você está satisfeito com a diretoria do Fortaleza? Responde aí, gatinho. Peraí, peraí, peraí. Rapidinho, que deixa eu ver se... Vou repetir a pergunta. Gatinho. Gatinho, você está satisfeito com a diretoria do Fortaleza? Você está satisfeito com o Voivoda? Responda, gatinho. Mas seja honesto. Você está satisfeito com a diretoria do Fortaleza? Peraí. Responda, você está satisfeito com a diretoria do Fortaleza? Especialmente com o CEO Marcelo Paes? Vem, responde. Você está satisfeito? Tchau, tchau. Tchau, tchau.